Boa tarde a todos. O sistema acusa a participação de 264 senhoras e senhores deputados nesta sessão do Congresso Nacional. A número regimental declaro aberta a sessão. Nos termos do artigo 7º do ato da Comissão Diretora do Senado Federal, que institui o sistema de deliberação remota, informo que a sessão será iniciada diretamente na ordem do dia. Portanto, declaro aberta a ordem do dia. Consta como item único da pauta o projeto de lei do Congresso Nacional número 28 de 2020. Passemos à deliberação da matéria. Ordem, presidente. Artigo 66, parágrafos 4º e 6º da Constituição Federal, combinados com... Eu já peço. Artigo 106, parágrafo 3º do Regimento Comum do Congresso Nacional. Com a palavra pela ordem, a deputada Talíria Petroni, do PSOL. Agradeço, presidente. Bem, o parágrafo 6 do artigo 66 da Constituição, presidente, determina que, esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, que é o prazo de 30 dias, o veto tem que ser colocado na ordem do dia, na sessão imediata, sobreestadas as demais proposições até essa votação final. No mesmo sentido, o parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Comum entre as nossas casas determina que, após o esgotamento do prazo constitucional, mais uma vez, de 30 dias, fica sobreestada a pauta das sessões conjuntas do Congresso Nacional para qualquer outra deliberação, senhor presidente, até a votação final do veto. E aí eu queria que V. Exª pudesse nos esclarecer, porque estamos votando essa matéria importante, o orçamento para o Brasil, que infelizmente é um orçamento que não está condizente com a realidade brasileira, com os 300 mil mortos, mais de 300 mil mortos no Brasil, com o momento mais agudo da crise sanitária. A destinação de recursos, senhor presidente, de áreas estratégicas como saúde, educação, para Ministério de Desenvolvimento, para emendas de parlamentares fazerem suas obras nos seus estados, com uma vergonha. E, ao mesmo tempo, estamos, no nosso entendimento, do Partido Socialismo e Liberdade, violando estes dispositivos legais, já que, nesse momento, há seis vetos pendentes de deliberação, senhor presidente, que já extrapolaram o prazo constitucional de 30 dias. Os vetos 56, 35, 50, todos de 2020, veto 1, 4 e 5 de 2021. Nesse sentido, a gente entende que está trancada a pauta do Congresso Nacional para qualquer outra deliberação até que haja a votação final desses vetos. Gostaria, portanto, senhor presidente, a gente quer, sim, votar o orçamento, não esse que está sendo apresentado aqui, não esse que, infelizmente, suplementa um valor absurdo para o Ministério de Desenvolvimento e ignora a crise sanitária aguda que estamos vivendo, tira dinheiro para seguro-desemprego no momento que a gente está tendo 14 milhões de desempregados no Brasil, queremos votar o orçamento, outro orçamento não esse, vamos discutir isso, é nessa casa, mas também queremos que seja cumprido o regimento e, portanto, ante o exposto, senhor presidente, eu solicito que não se delibere nada, nós solicitamos que não se delibere nada antes de votar os seis vetos que, nesse momento, serão para a pauta. Aguardo, então, a resposta da mesa. Obrigada, presidente. Eu agradeço a deputada Talíria Petroni pela sua questão de ordem e eu a responderei imediatamente, deputada, a sua questão de ordem. Em resposta aos questionamentos apresentados sobre o sobrestamento da pauta do Congresso Nacional por vetos que estariam aguardando deliberação, a presidência esclarece o seguinte. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em face das circunstâncias atuais que envolvem medidas de isolamento social e proibição de aglomerações como forma de combater a propagação da Covid-19, editaram o ato conjunto nº 2, de 2020, que prevê deliberação das matérias de competência do Congresso Nacional, separadamente, nas duas casas, em sessões unicamerais subsequentes. Dessa forma, considerando que o trancamento de pauta pelos vetos presidenciais se dá nas sessões conjuntas do Congresso Nacional, artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal, e que os projetos de lei de matéria orçamentária, ainda segundo a Constituição Federal, artigo 166, precisam ser aprovados pelas duas casas, mas não necessariamente numa sessão conjunta, não há óbvia apreciação de matérias orçamentárias pelas duas casas separadamente, mesmo diante da existência de vetos que só trancam as pautas das sessões, como afirmado, conjuntas nos estritos termos do texto constitucional. Esse entendimento já foi objeto de questões de ordem, já respondidas nas sessões dos dias 2 de abril e 13 de maio de 2020, e está, portanto, amplamente consolidado esse entendimento, não tendo havido questionamentos nas sessões seguintes, nas quais houve deliberação de PLNs, ainda que houvesse vetos sobrestando a pauta, muito menos a judicialização da matéria, que, aliás, louvo por conta dessa desnecessária judicialização da política que corriqueiramente acontece no Brasil. Por fim, esta presidência relembra que as atuais circunstâncias são de fato excepcionais, mas o Parlamento está fazendo a sua parte. Lembro a nobre deputada Talíria que o orçamento já deveria ter votado a um atraso que não calha para os propósitos do Brasil e dos brasileiros, e nesse instante nós estamos a promover esta medida que já está de fato em débito com a sociedade brasileira. Mesmo com a pandemia e com as medidas de isolamento social, o Congresso deliberou centenas de dispositivos e aprovou diversas matérias orçamentárias. De certo, há vetos na agenda do Congresso Nacional, mas essa mesa entende pelas razões já expostas que não há óbice, nem legal, nem constitucional, a deliberação das matérias orçamentárias. Ante o exposto com o devido respeito à nobre deputada e combativa, deputada Talíria Petrone, eu indefiro a questão de ordem e acrescento, além do que disse em relação à necessidade da apreciação de um orçamento, ainda que tardiamente, nós temos o compromisso também, deputada Talíria, esta presidência, que logo passado o feriado de Semana Santa, que possamos fazer a sessão do Congresso Nacional para termos agilidade na apreciação de todos os vetos. Não só desses cinco vetos aos quais a Vossa Excelência se referiu nominalmente, taxativamente, os vetos pendentes, mas outros vetos também que sejam necessários de apreciação por parte do Congresso Nacional. A discussão na Câmara dos Deputados, em turno único do projeto de lei do Congresso Nacional, número 28 de 2020. Ao projeto, foram apresentadas 7.148 emendas. O parecer número 24 de 2021, da Comissão Mista de Orçamento, tendo como relator o competente senador Márcio Bittar, concluiu pela aprovação do projeto na forma do substitutivo. Eu concedo a palavra ao nobre relator. Gostaria de fazer uso da palavra, relator? Pela ordem, presguém, deputado Sander Mourinho. Pois não, deputado Afonso Florenci, do Partido dos Trabalhadores, pela ordem. Obrigado, presidente. Uma questão de ordem, formula a Vossa Excelência, com base no artigo primeiro da resolução número 1 de 2006, com base no artigo 166 da Constituição Federal, de respeito ao relatório substitutivo a ser lido pelo senador, a quem quero saudar, o eminente senador, Márcio Bittar. Mas, antes, presidente, me permita, eu tinha, eu dispunha também de um... O tempo está marcado, presidente, pode ficar tranquilo, está correndo. Eu dispunha também de uma questão de ordem similar à da deputada Talíria, por economia processual, não vou ler, mas ela se reporta especificamente ao veto número 56. Peço, então, a Vossa Excelência, se for possível, exare uma decisão complementar à da mesa, que já foi, obviamente, pela não admissão da questão de ordem, que é o artigo 16 de 19 do pacote anticrime. Ele foi retirado da pauta quando da votação do Senado. Então, temos essa pendência, como ele é de 19, consideramos que ele é de natureza distinta. Mas, dito isso, eu quero ler a minha questão de ordem referente ao voto do relator. Fórmula, presidente, questão de ordem, com suporte ao artigo 1º da Resolução nº 1 de 2006 e do artigo 166 da Constituição. O relator, por intermédio do relatório apresentado no dia 22 do 3, o último, promoveu a alteração na proposta enviada pelo Poder Executivo por intermédio do cancelamento de dotações que geraram remanejamento de 3 bilhões. Esses cortes ocorreram em várias áreas, inclusive na educação. O cumprimento do voto apresentado pelo relator hoje, 25 do 3, trouxe de forma inusitada cancelamento de recursos desprezados obrigatórias, em especial aquelas destinadas ao atendimento de benefícios previdenciários e assistenciais. O procedimento viola a legalidade e o princípio da segurança jurídica, bem como descumpre o item 3º do artigo 2º da Instrução Novativa nº 1 de 2017 e o item 4.2 das normas de admissibilidade nos termos do artigo 2º da Instrução Normativa nº 1 de 2021. As despesas obrigatórias canceladas encontram-se protegidas pela diretriz orçamentária. A relatoria somente poderia reduzir tais despesas se comprovasse erro da estimativa acompanhada de memória de cálculo e metodologia. Ao contrário, todos os elementos que são de domínio público, aumento do salário mínimo, inflação, relatório bimensal de execução orçamentária, comprovam que os valores que se apelou a 2021 já são insuficientes. Sua redução cria insegurança jurídica e orçamentária aos cidadãos quanto à possibilidade de a União cumprir seus compromissos com direito constitucional. Não se pode justificar que tais dotações sejam ajustadas na execução com maior contingenciamento nas discricionárias, quando, neste momento, já se tem certeza de sua insuficiência. O princípio, concluindo, presidente, da universalidade da lei orçamentária, a lei 4.320 e 64, artigo 2º, diz que o orçamento deve contemplar todas as despesas em sua plenitude. É nesse contexto que peço que seja assinado com urgência esse vício material grave, presidente. Muito obrigado. Agradeço, deputado Afonso Florencio, vou recolher essa última questão de ordem de V. Exª e faço esclarecimento que, em relação ao veto 56, uma vez ultrapassada a fase da Câmara, ao tocar o Senado Federal, houve a retirada de pauta, mas com o compromisso de reinclusão na pauta do Congresso, já, quero crer, em abril. Então, daremos a resposta pretendida por V. Exª. Com a palavra o relatório. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deputada Sâmia tem questão de ordem, eu tenho outra depois, presidente. Com a palavra o relator, na sequência passaremos as questões de ordem. Bom, presidente, é apenas uma saudação. Deputada Sâmia tem questão de ordem, eu tenho outra depois, presidente. Quero fazer aqui um registro. Penso que o Congresso Nacional, mais uma vez, não faltou ao país. Vamos lembrar que há poucas semanas, esse mesmo plenário estava aprovando a PEC emergencial. Presidente, a nossa questão de ordem foi ignorada e o relator está fazendo a leitura do relatório, sendo que a nossa questão de ordem precede a possibilidade... Eu peço que respeite a palavra dada ao relator, por gentileza. Eu vou dar a palavra ao relator e, na sequência, eu darei a questão de ordem. Mas, presidente, se eu quiser dar a palavra para a colega, questiona a possibilidade de ser feita a leitura do relatório. Uma vez, deputada, uma vez dada a palavra a alguém, nós temos que respeitar a palavra desse alguém, por favor. O relator está autorizando, ele vai interromper a fala dele e a presidência, então, dá a palavra à Vossa Excelência para a sua questão de ordem. Mas, respeitemos a palavra do orador, por favor. Eu só estou pedindo para que o regimento seja cumprido. Eu estou no meu direito, afinal de contas... Qual a palavra para a questão de ordem, relatora, deputada? E eu já comecei pedindo a questão de ordem e assim vou procedê-la sem nenhum tipo de interrupção. Questão de ordem com base no artigo 33 do Regimento Comum do Congresso Nacional. Senhor presidente, diz o artigo 33 do Regimento Comum do Congresso Nacional. Os avulsos das matérias constantes da ordem do dia serão distribuídos aos congressistas com antecedência mínima de 24 horas. Acontece que o item único da pauta da presente sessão não foi distribuído com a devida antecedência e nem poderia, porque o texto que vem a voto nessa sessão acabou de ser aprovado na CMO. É importante aqui destacar que a distribuição de avulsos com antecedência mínima de 24 horas vem da necessidade de que todos os parlamentares tenham conhecimento do texto que está sendo apreciado no plenário. Assim, a simples distribuição do avulso desatualizado, do qual não conste o texto aprovado na data de hoje pela CMO, não supre a obrigatoriedade prevista no referido artigo 33. Dessa forma, eu solicito a vossa excelência que retire o PLN 28 de 2020 da pauta e que os avulsos atualizados com o texto aprovado pela CMO sejam distribuídos com 24 horas de antecedência em relação à discussão da matéria. Senhor presidente, durante a reunião da CMO, inclusive o nosso direito de apresentar os nossos requerimentos de execução foi de maneira arbitrária, desrespeitado pela presidente da comissão. E nós, sinceramente, entendemos por que esse expediente também está querendo ser de alguma forma ser utilizado aqui, talvez passando por cima do nosso direito à questão de ordem. Afinal de contas, foi construído um acordão absolutamente escandaloso. Existe uma suplementação da parte do Ministério de Desenvolvimento Regional, que significa, vocês me desculpem o termo, vocês podem usar a palavra que for, mas é garantia de emenda para a construção de base parlamentar, passando por cima de direitos previdenciários e trabalhistas. Retiraram 7,4 bilhões do abono salarial, são 13 bilhões de rombo, de calote na previdência das trabalhadoras e dos trabalhadores. Isso para satisfazer a base de sustentação do Bolsonaro na Câmara, para pagar a dívida da votação da presidência da Câmara e da votação do Senado. Sem contar que tem um orçamento que, para a defesa, é cinco vezes maior do que para o SUS, sendo que a nossa guerra deveria ser contra o vírus, e não de fortalecimento dos privilégios daqueles que estão na cúpula das Forças Armadas e que dão, inclusive, guarida para o discurso golpista do senhor Jair Bolsonaro. Por isso, além do orçamento ser um absurdo, ele não pode passar por cima das normas regimentais e essa é a nossa questão de ordem. Agradeço, V. Exª, a questão de ordem de V. Exª é indeferida pela Presidência, à luz do entendimento do artigo 33, que diz que os avulsos da matéria constante da ordem do dia serão distribuídos aos congressistas com antecedência mínima de 24 horas. E o entendimento consolidado do Congresso Nacional é de que as matérias são os próprios projetos e o avulso da matéria em referência ao orçamento foi publicado, efetivamente, como recomendo o artigo 33, no dia 10 de fevereiro deste ano. Portanto, não procede a ligação de V. Exª. Presidente, com a palavra, questão de ordem, deputado Fernanda. Obrigada, senador Rodrigo Pacheco. A minha questão de ordem é conforme... Apenas para pedir a questão de ordem após a deputada Fernanda, Presidente, se V. Exª permitiu... Perfeitamente, deputado. Obrigada, Presidente. Obrigada, deputado Molon. Conforme o artigo 2º do Regimento Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, o número 2 no Senado e o número 3 na Câmara dos Deputados... Não, o número 2, que é o ato conjunto, nos termos do artigo 3º, presidente, do referido ato. Somente poderão ser pautadas, na forma prevista no artigo 2º, duas matérias urgentes e relacionadas com a pandemia do Covid-19, que, para isso, tenham anuência... Que, para isso, tenham anuência... de 3 quintos dos líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nós tivemos na comissão... Tanto o PSOL, PT, PSB, encaminharam, contrariamente ao relatório, estão fazendo questões de ordem agora, nesse momento, na sessão conjunta do Congresso Nacional. E essas questões de ordem, com toda a tranquilidade, presidente da sessão, Rodrigo Pacheco, é uma lástima que a gente seja obrigado a fazer. Quando começamos a discussão na CMO, nós falamos... Queremos discutir o orçamento e votar no prazo hábil, que está atrasado. Qual não é a nossa surpresa que vem uma peça orçamentária, e se mantém uma peça orçamentária, que a maior parte dos investimentos são para o Ministério da Defesa, para comprar submarinos enquanto as pessoas morrem sem leitos, sem oxigênio, sem vacina. Porque o Bolsonaro segue com a guerra errada. Evidentemente que não há guerra contra o Covid-19. Em segundo lugar, presidente, vem um orçamento que vai calotear previdenciários aposentados. Falta 8 bilhões para pagar a Previdência Social. 2 bilhões para pagar o abono que o Bolsonaro está caloteando, porque não quer pagar as parcelas de julho agora, quer começar a pagar a partir de 2021. Um orçamento com 39% a menos na área da saúde. Um orçamento que corta o dinheiro da educação, contingencia recursos da ciência e tecnologia, que é quem está salvando vidas no país. Nós não podemos admitir que, nesse momento da história, a prioridade seja outra. Como falou o Estadão, que tem uma austeridade fiscal seletiva. Nós somos contra a austeridade fiscal do teto, nós somos contra a austeridade fiscal que massacra o sistema público de saúde. Mas o que nós temos aqui é uma austeridade seletiva para as áreas sociais e 8 bilhões de investimentos para o Ministério da Defesa. Sem falar nas despesas discricionárias, que, sinceramente, na nossa avaliação, totalizam quase 20 bilhões. E aí pode dizer o que quiser. Tem a ver, sim, com as emendas parlamentares e não com as impositivas, porque aqui ninguém nasceu ontem. Via MDR se constrói relação com as bancadas e o pagamento da fatura de muita coisa. Nós não aceitamos essa lógica. O PSOL está em obstrução e os partidos da oposição, pelo que eu estou vendo, obviamente não tenho a prerrogativa de falar em nome dos outros partidos, mas que me conste ninguém deu acordo para que entrasse na ordem do dia de hoje. Agradeço, deputada Fernanda. Deputado Alessandro Molon. Presidente. Obrigado, presidente. Estou aqui disciplinadamente esperando, mas tudo bem. Eu passo a palavra à Vossa Excelência, a eminente ator, a Vossa Excelência que havia autorizado a deputada a fazer a questão de ordem. Depois que eu dei a palavra à Vossa Excelência, a Vossa Excelência estava com a palavra, houve a questão de ordem, e a Vossa Excelência gentilmente cedeu. Então, eu peço um pouco mais de paciência. Vamos ouvir o deputado Alessandro Molon. Muito obrigado, presidente. Cumprimentando a Vossa Excelência, sendo essa a minha primeira manifestação no plenário do Congresso sobre a presidência de Vossa Excelência, quero, antes de mais nada, cumprimentá-lo pela eleição e desejar à Vossa Excelência êxito na importantíssima missão de conduzir o Congresso Nacional nesses próximos dois anos. Transmito à Vossa Excelência meus votos de grande sucesso para o bem do nosso país. Parabéns à Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Molon. Obrigado pela palavra. Presidente Rodrigo Pacheco, A minha questão de ordem se fundamenta nos artigos 131 e 151 do Regimento Comum do Congresso, assim como nos artigos 48 do Senado Federal e no artigo 66, parágrafo 7º da Constituição Federal. Na semana passada, sob a presidência de Vossa Excelência, na primeira sessão do Congresso desse BN, nós, no dia 17 de março, às 20 horas e 11 minutos, nós derrubamos o veto de número 2 de 2021, que tratava de um dispositivo que se incorporaria à Lei Complementar 177 de 21. Tratava-se de uma parte do PLP 135 de 2020, que impedia o contingenciamento de recursos do FNDCT. Diante da derrubada do veto, o Presidente da República deveria ter promulgado em 48 horas o trecho da lei, porque, tendo sido derrubado o veto, trata-se de lei. E o Presidente da República não o fez. Depois disso, na sequência, como prevê o parágrafo 7º do artigo 66, caberia ao Presidente do Congresso fazê-lo. E, V. Exª, não o tendo feito, caberia ao Vice-Presidente do Congresso fazê-lo. E já se passaram as 48, mais 48, mais 48 horas, e essa lei não foi promulgada. Eu chamo a atenção de V. Exª e dos colegas para esse fato, porque ela dispõe de algo que impede que se delibere o que se quer deliberar daqui a pouco, um orçamento que prevê contingenciamento de recursos do FNDCT. E se essa lei não for promulgada antes da nova lei, portanto, da lei orçamentária, caso ela venha a ser aprovada, nós estaremos incorrendo em uma ilegalidade e também em uma imponstitucionalidade. Então, eu faço essa questão de ordem e pedindo à V. Exª, que peça ao Vice-Presidente do Senado, do Congresso fazê-lo, que a V. Exª determine a promulgação ainda nessa tarde, para que a lei orçamentária, quando saia, seja condizente com a lei que antes nós aprovamos ao derrubar o veto na semana passada. Essa é a minha questão de ordem. Muito obrigado, Presidente Rodrigo Pacheco. Perfeitamente, Senador Molon. Primeiramente, muito obrigado por sua fala em relação à minha assunção à presidência. Nós nos convivemos muito bem na Câmara dos Deputados na legislatura passada. V. Exª, um exemplo de parlamentar e quero aqui render minhas homenagens à V. Exª, reconhecidamente, um grande parlamentar. A questão de ordem de V. Exª demonstra uma preocupação que também é da presidência e já estamos cuidando para evitar que qualquer ilegalidade possa acontecer, inclusive com o compromisso da promulgação referente a esse veto que foi derrubado, ainda hoje, até as 17 horas, de modo que nós teremos a oportunidade de caminhar com essa sessão e garantir que haja a promulgação desse veto e, obviamente, que votemos a lei orçamentária anual já sob essa premissa. Então, a preocupação de V. Exª procede e a presidência cuidará de evitar que haja qualquer ilegalidade nesse sentido apontado por V. Exª. representados na CMO, além do que nós, de fato, líder Eduardo Gomes, estamos muito atrasados com a nossa obrigação constitucional do Congresso Nacional de aprovarmos o orçamento do Brasil, de modo que todas essas premissas, essas razões legais, constitucionais, técnicas e fáticas, nos recomendam avançar com essa sessão para aprovação da lei orçamentária anual. E, agradecendo a paciência do senador Márcio Bittar, concedo a palavra à V. Exª para o seu pronunciamento. Sr. Presidente, rapidamente, apenas mencionar, eu entendo que o Congresso Nacional não faltou ao país. Era para que, no ano passado, ainda no segundo semestre, nós tivéssemos resolvido o problema de brasileiros que precisam se alimentar e que precisam do Estado, ao mesmo tempo, precisava aprovar o orçamento que tivesse um pouco mais de robustez e que não corrêssemos o risco de verem obras fundamentais no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, às vezes, mais atrasadas e mais pobres do Brasil corria o risco de terem obras paralisadas, mas não foi possível no ano passado. Esse ano, antes de estar do que nunca, recentemente aprovamos a PEC emergencial, dando ao Presidente da República a possibilidade de usar R$ 44 bilhões aprovado pelo Parlamento para atender milhões de brasileiros que precisam se alimentar. eu sou a favor das reformas do Estado brasileiro, mas ela tem um time, ela tem uma velocidade que não é a mesma daqueles que precisam comer, precisam se alimentar a cada dia e não tem outra forma que não seja o Estado continuar lhes ajudando. Ao mesmo tempo que dotamos a União de R$ 44 bilhões, fizemos, então, uma economia no auxílio, no valor que está no orçamento do Bolsa Família para que, ao final de quatro meses, ele possa desembocar num programa novo mais robusto e que seja definitivo, mais inteligente, mais moderno. E agora, Sr. Presidente, veio a peça orçamentária que, enfim, hoje, na CMO foi votada e aprovada. É claro que ela não vai agradar nunca ninguém, mesmo em tempos de vacas gordas, Sr. Presidente, claro que ela não agradaria. Sempre ia ter alguém que achava que tinha que ter mais recursos para a saúde ou para a educação ou para a infraestrutura, mas ela foi a peça do possível. Agora, eu quero ressaltar, Sr. Presidente, que, fundamentalmente, nós estamos garantindo na peça aprovada hoje na CMO, com a ajuda de todo mundo, mesmo os parlamentares da esquerda, da oposição, que cumpriram a sua meta, que têm pontos de vista diferentes, que se manifestaram, que propuseram votações separadas, mesmo esses parlamentares, é preciso dizer aqui o que o deputado Cajado disse, eu preciso reconhecer nesse momento, mesmo esses parlamentares, não trabalharam para obstruir a votação, cada um estenou o seu ponto de vista, fez a sua crítica, mas o rito andou e hoje nós tivemos aprovação na CMO. Fundamentalmente, nós estamos conseguindo fazer um orçamento que preserva do projeto que chegou em minhas mãos, Sr. Presidente, aumentou, por mais que alguém diga que não, mas do que chegou em nossas mãos, nós aumentamos o dinheiro para a educação e para a saúde, garantimos o recurso para a continuidade da pesquisa sobre a vacina brasileira, que vai acontecer ainda esse ano, garantimos a continuidade no orçamento de mais de 20 e tantos bilhões desse orçamento para que o governo federal continue comprando as vacinas, portanto, está preservado e milhões de trabalhadores esparramados pelo país iriam ter que cruzar os braços se nós não aumentássemos, não dessemos um jeito de descobrir uma fonte para conseguir suplementar o orçamento da infraestrutura, do MDR, da própria Tereza Cristina na agricultura. Esses ministérios, com o orçamento que chegou em nossas mãos, eles teriam que escolher que obras continuar e que obras teriam que ser paralisadas. Isso causaria um prejuízo imenso no Brasil, social, econômico. Então, a peça aprovada, Sr. Presidente, é aquela que foi possível no consenso. Nesse momento, não cabe mais a mim estar aqui defendendo item por item. O que cabe a mim nesse momento, Sr. Presidente, ao ser aqui presidido, liderado pelo senhor, como nosso presidente do Senado e do Congresso Nacional, é fazer o agradecimento. A começar pelo meu querido amigo e irmão, Eduardo Gomes, com quem fui deputado federal, sucediu o Eduardo na primeira secretaria da Câmara Federal. É um prazer ser senador junto com ele. Ao Cajado, já agradeci na comissão, mas nunca é demais agradecer a experiência do Cajado, que foi fundamental para a harmonia da comissão, parabenizar e dizer da alegria de fazer parte dessa comissão presidida por uma mulher, a deputada federal Flávia, que foi fundamental, me ajudou demais. Se não fosse ela, provavelmente, talvez não tivéssemos concluído esse trabalho hoje. Parabéns, Flávia Arruda. É um prazer ter sido liderado por você na comissão, você como presidente. E parabenizar, Sr. Presidente, o presidente dessa casa, o Arthur Lira, e Vossa Excelência, o presidente do Senado da República. Se eu entendo e entendo que o Congresso está cumprindo, continua cumprindo com o seu dever com o país, isso também tem muito a ver com a vossa eleição e com a eleição do deputado Arthur Lira aqui na Câmara Federal. Então, eu acho importante, não significa alinhamento automático nada, eu mesmo não sou alinhado automaticamente com nada, eu sigo a minha consciência, mas o momento, mais do que nunca, exigia que esses poderes, o Parlamento Brasileiro e o Executivo, tivessem mais do que nunca a tolerância de buscar soluções em comum. O momento é gravíssimo, o momento é muito grave no Brasil e no mundo, e não vai acabar agora. A crise econômica que vem aí em seguida é devastadora, significa milhares de desemprego, de subemprego, mais fome. Então, eu parabenizo e quero mais uma vez aqui reconhecer, vossa eleição do Senado e a eleição de Arthur Lira na Câmara tem sim a meu juízo muito a ver com esse clima mais amonioso que fez com que em um mês praticamente nós aprovássemos a PEC emergencial e hoje, se Deus quiser, a PEC do orçamento. Parabéns e muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente Rodrigo Pacheco, me permite... Agradeço ao nobre senador Márcio Bittar, eu parabenizo pelo trabalho desempregado à frente da lei orçamentária anual. Concedo a palavra ao líder do governo, o senador Eduardo Gomes. depois, por gentileza, presidente, pela ordem. o deputado Afonso Florens. Sr. Presidente, senador Rodrigo Pacheco, líderes de todos os partidos, senadores, senadoras, deputados e deputadas, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a comissão mista de orçamento através de todos os seus líderes de todos os partidos e também, com destaque, a deputada Flávia Arruda, presidente daquela comissão e ao relator, senador Márcio Bittar. Primeiro, pela forma absolutamente complicada, difícil, arriscada, em que cada parlamentar, cada deputado, deputada, cada senador e senadora, servidores da comissão mista de orçamento, servidores da Câmara dos Deputados, servidores do Senado Federal, V. Exª, Presidente do Congresso Nacional, Presidente Arthur Lira e todos os líderes, enfrentaram a necessidade de aprovar o orçamento da União num momento absolutamente difícil, difícil para todos os brasileiros, todos os 5.700 municípios, os 26 estados, Distrito Federal, e dizer, Sr. Presidente, que, para a acomodação dessa sessão do Congresso Nacional, por solicitação, por orientação, também, de V. Exª, conversei com diversos líderes e aqui eu faço, isso de maneira especial, o nosso líder Alessandro Molon e líderes dos partidos da oposição, está aqui a deputada Fernanda, mas também a nossa líder do PSOL, nós fizemos uma, um compromisso autorizado também por V. Exª, de que, na sessão, logo após a Semana Santa, nós faremos a análise dos vetos remanescentes da sessão passada do Congresso Nacional. Apenas quero lembrar, Sr. Presidente, que nós conseguimos avançar bastante em temas sociais importantes, a sessão do Congresso Nacional ocorreu com a participação de líderes de todos os partidos e com o absoluto consenso dentro do possível, cada um ficando mais ou menos chateado e mais ou menos atendido, satisfeito, foi possível avançar para essa sessão do orçamento de hoje. Portanto, eu quero dar um informe específico sobre a questão dos recursos de ciência e tecnologia, eles não serão contagiados, contingenciados, eles serão liberados logo em seguida da aprovação do orçamento e a promulgação da derrubada do veto, porque assim quis o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal em acordo e em votação. Esse instrumento é inegociável, então podem ficar tranquilos com relação a isso. Quero dizer também, senhor presidente, que esse orçamento que está sendo aprovado agora, peço apenas mais um tempo aqui de líder, que esse orçamento que está sendo aprovado agora é o orçamento que socorre ao orçamento já socorrido da pandemia que fez um ano recentemente. É nesse orçamento que além do auxílio emergencial e de outras medidas, leva através dos recursos dos próprios ministérios, leva através dos recursos de emendas parlamentares, de emenda de bancada e de emenda de comissão, o recurso suficiente para manter minimamente a atividade econômica nos municípios brasileiros. Imagine que nós estamos aqui lutando para conseguir recursos mínimos para que a população brasileira não sofra com a mazela da fome. E se nós não estivéssemos hoje aprovando esse orçamento, senhor presidente, estaríamos colocando a partir desse mês, a partir de agora, além da tragédia da pandemia, todos os municípios e todas as obras nacionais em dificuldade. O peão de obra não tem partido político, o engenheiro, aquela pessoa que presta atividade econômica nos 5.700 municípios brasileiros, precisam manter os seus empregos e uma das maneiras, ou talvez a única maneira de manter esses empregos no interior do Brasil é aprovando, no dia de hoje, o orçamento da União. O orçamento que é, senhor presidente, para finalizar as minhas palavras, uma evolução da resolução 001 desde o primeiro momento da impositividade gradativa do orçamento, ao relatório da LDO do Cacá Leão, do senador Irajá, do relatório de Domingos Neto, agora do senador Márcio Pitar e também da colaboração dos partidos da oposição. Portanto, pela liderança do governo no Congresso Nacional, eu peço aos líderes compreensão para a manutenção das nossas discussões, dos nossos debates, em torno daquilo que foi acertado na comissão, na sessão do Congresso Nacional, para que a gente consiga, em pouco tempo, realizar aqui a sessão do Congresso votando os vetos e, quem sabe, senhor presidente, abrindo também espaço para que as correções desse que é um orçamento comprimido pelo momento da tragédia da Covid-19 no Brasil, para que a gente coloque o Congresso em condições de, eventualmente, discutir as suas correções ou os detalhes que precisam ser corrigidos, que é normal que aconteça isso nos dias que nós estamos vivendo. Portanto, senhor presidente, quero agradecer, agradecer aos líderes da oposição da situação e, mais uma vez, em nome da deputada Flávia Arruda e do senador Márcio Bittar, agradecer a toda comissão mista de orçamento de todos os partidos que conseguiram, em tempo recorde, aprovar esse orçamento para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. com a palavra o deputado Afonso Florentes, pela ordem. Obrigado, presidente Rodrigo Pacheco, saudar o senador Eduardo Gomes, líder do governo. Senador, nós estamos no momento da sessão com inúmeras questões de Osden, inadmitidas, indeferidas, recebucionados seus recursos pelo presidente Rodrigo Pacheco, conduzindo com muita habilidade, mas enfrentando situações objetivas de questionamento do processo, da tramitação da peça orçamentária, desde o seu mérito à tramitação. Para a economia processual, dizer ao senador Eduardo Gomes, já houve pronunciamento de lideranças partidárias de oposição, nós do PT queremos votar o orçamento. É verdade, não é esse o orçamento que nós queremos votar. Entretanto, estamos abertos ao diálogo, mas estamos em obstrução. E estamos apontando objetivamente os fatos para até manter o canal de diálogo. inclusive a título de colaboração com a dinâmica da sessão para a sua celeridade, a obstrução é política, ao invés de ler toda uma questão de ordem, senador Rodrigo Pacheco, peço que anexe uma adendo à questão de ordem apresentada pela deputada Sâmia, aludindo agora, a partir dessa minha iniciativa, ao artigo 18 do Regimento Comum, que estabelece que o parecer da comissão deverá ser publicado no diário do Congresso Nacional em avulsos destinados à distribuição dos congressistas. Sem essa publicação, a sessão não poderá ocorrer. Senador, para encerrar, ainda com folga de tempo, senador Eduardo, há ordenamento sobre a legalidade do procedimento do senador, adotado pelo senador Márcio Bittar, que anulou anotações de execução obrigatória e a substituiu por discricionárias. Então, esse orçamento está com muito problema. Vossa Excelência diz da disposição do governo em seu nome de negociar conosco suplementação na educação e na saúde. Esse é o tema que nós estamos disputando isso. Então, sei que a deputada Rosa Neide, que coordena o núcleo da educação, está com a agenda marcada com o deputado presidente Eduardo Cunha com as entidades, tanto que representam as reitorias como os movimentos sociais da educação. acho que o senador Rodrigo Pacheco, Vossa Excelência, senador Eduardo Gomes, precisam abrir um diálogo botando na pauta a demanda de garantia da dotação orçamentária mínima para o funcionamento de algumas instituições e da condução pactuada dos próximos PLNs que entrarão em pauta. Então, está mantido por enquanto o nosso kit de obstrução. Acho que o senador Rodrigo Pacheco é difícil falar sobre a mesa inúmeros requerimentos de partidos de oposição. Não falo em nome dos outros partidos, queremos votar o orçamento, mas precisamos ter diálogo, sabemos que vocês têm maioria para derrotar a obstrução, então temos interesse em conversar, entretanto, essa conversa pode ser e precisa ser aberta aqui agora na sessão com a habilidosa condução do senador Rodrigo Pacheco através dos microfones com acompanhamento do país. Obrigado, presidente. Agradeço o deputado Afonso Florencio, a questão de ordem suscitada por vossa excelência foi decidida já pela presidência e com o acréscimo do artigo 18 devo afirmar que a interpretação deve ser sistemática. O artigo 18 foi concebido na década de 70 quando diz que o parecer da comissão deverá ser publicado no diário do Congresso Nacional em avulso destinado à distribuição aos congressistas. Obviamente que atualmente os avulsos são disponibilizados pela internet assim como já decidiu a presidência. Mas agradeço vossa excelência pela intervenção. Está em discussão a matéria. Deputado Cacá Leão. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco cumprimentando vossa excelência cumprimento os demais senadores e senadoras cumprimentar aqui também as deputadas e os deputados presentes nesta sessão cumprimentando o brilhante relatório do senador Márcio Bittar sei senador da dificuldade de produzir uma peça orçamentária dessa magnitude com a exiguidade de tempo que foi feita e vossa excelência superou a todas as expectativas e o trabalho de vossa excelência realmente foi brilhante. Cumprimentar também a minha querida amiga deputada Flávia Arruda que brilhantemente presidiu a comissão a primeira mulher primeira deputada a presidir a comissão de orçamentos Flávia e para nós que já a conhecíamos que já sabíamos da capacidade de vossa excelência que tem e que sempre teve desde que chegou aqui a esta casa não foi surpresa nenhuma num tempo enxuto numa nova modalidade num sistema híbrido vossa excelência como a gente diz lá na Bahia deu um show a dupla que vossa excelência fez com o senador Márcio Bittar pode ter certeza está trazendo frutos que serão colhidos pelos brasileiros nesse próximo tempo vivendo esse momento tão difícil que a gente vive nesse momento de pandemia e o relatório produzido pelo senador Márcio Bittar e presidido na comissão por vossa excelência pode ter certeza que serve como alento a todo o povo brasileiro queria cumprimentar também o líder do governo o senador Eduardo Gomes o líder do governo na comissão do meu partido o deputado Cláudio Carajado meu conterrâneo do estado da Bahia a oposição liderada pelo também conterrâneo deputado Afonso Florencio que abrilhantaram ainda mais o diálogo e fizeram com que o desejo deste falamento senador Rodrigo Pacheco fosse transmitido num relatório que chega para trazer o que o povo brasileiro mais deseja nesse momento primeiro a tranquilidade a garantia dos recursos para o enfrentamento a pandemia do coronavírus garantindo recursos para as vacinas mas também não deixando de lado recursos importantes para a retomada da economia dos investimentos que o Brasil precisa então quero parabenizar senador Márcio Bittar pelo relatório de vossa excelência e a deputada Flávia Arruda pela brilhante condução desta comissão viva o Brasil viva o povo brasileiro agradeço vossa excelência o próximo orador inscrito deputado Valmir Assunção deputado Valmir Assunção senhor presidente senhoras e senhoras deputadas deputadas senadores eu não posso de forma nenhuma senhor presidente nesse momento nessa tarde ser a favor dessa peça orçamentária um orçamento senhor presidente que corta quase 40 bilhões da saúde justamente em nenhum período que a pandemia está muito perversa muito cruel ceifando vida das pessoas são mais de 300 mil pessoas que já perderam vidas por outro lado senhor presidente nós precisamos de um orçamento que fortaleça o sistema único de saúde de prioridade à saúde e neste orçamento não tem prioridade para a saúde nesse orçamento é um corte de aproximadamente 40 bilhões se não bastasse isso no orçamento corta os recursos das universidades da educação nós não podemos concordar com isso nós temos que fortalecer a educação e criar oportunidade para as pessoas estudarem e ao contrário o orçamento prevê justamente cortes nos recursos das universidades e nós não podemos concordar com isso um orçamento senhor presidente que corta justamente recursos do seguro desemprego justamente em um período que nós temos 15 milhões de brasileiros desempregados e uma crise econômica que vai aumentar o desemprego no país e nós cortamos recursos do seguro desemprego nós não podemos aprovar um orçamento como esse senhor presidente senhor presidente senhoras e senhoras deputados deputadas nós precisamos nesse momento olhar para as pessoas que mais precisam do poder público a carestia bateu na porta das pessoas as pessoas estão desempregadas outros passando fome nem o emergencial de 600 reais esse governo Bolsonaro libera para as pessoas senhor presidente a semana santa chegou tradicionalmente no Brasil muita gente que são católicos tem na sexta-feira santa o costume e a cultura de comer um peixe qual é o peixe que as famílias vão comer nessa semana santa senhor presidente isso tudo porque tem um presidente da república que não tem respeito pelo cidadão brasileiro que não tem respeito com as pessoas não depende a vida senhor presidente o congresso nacional não pode ser conivente com essa política de forma nenhuma eu sei que o presidente da casa presidente Arthur Lira disse que na situação que nós estamos vivendo no Brasil o congresso nacional tem remédio e muitas vezes esse remédio é amargo vamos aplicar esse remédio amargo a esse presidente Bolsonaro para salvar o povo brasileiro nós não podemos senhor presidente diante de uma reunião que vossa senhoria participou junto com o presidente da câmara e diversos ministros para fazer um esforço para construir uma política única liderada por Bolsonaro Bolsonaro vai e imediatamente imediatamente disse que tem que ter vacina ele só disse tem que ter vacina porque o presidente Lula falou isso no discurso mas ele disse que tem que ter vacina mas ele não abriu mão que ele diz do tratamento precoce é esse tipo de presidente que nós temos no Brasil e no congresso nacional não pode ser conivente com essa política é esse esforço que eu quero chamar todos e todas para a gente somar esforço para aprovar um orçamento que tenha característica de defender a vida que possa fortalecer o sistema de saúde defender o emprego e o trabalho fortalecer a agricultura familiar até agora senhor presidente não teve um emergencial uma política para a agricultura familiar que é quem produz alimento para o povo brasileiro senhor presidente nesse orçamento não tem nem recurso para poder viabilizar os assentamentos de reforma agrária as áreas de quilombola as áreas de infraestrutura importante para a agricultura familiar é esse orçamento que nós estamos discutindo então senhor presidente nós não podemos ser a favor desse orçamento pode dar pode concluir deputado Valmir que depois eu faria um aviso ao plenário deputado Valmir por favor para concluir obrigado senhor presidente eu agradeço a vossa excelência informa ao plenário que nós temos cinco minutos concedido a cada orador inscrito e que após os cinco minutos o microfone é cortado passando imediatamente ao próximo orador próximo orador inscrito deputado cajado senhor presidente senhores e senhores deputados quero cumprimentar a vossa excelência senador Rodrigo Pacheco meu líder deputado senador Eduardo Gomes ex-deputado quero cumprimentar o relator senador Bittar ao lado da presidente da CMO deputada Flávia dizer da minha alegria presidente em poder estar hoje nesse momento aqui na tribuna do congresso presencialmente para votarmos o orçamento do exercício 2021 com muito atraso é verdade porém o feito da forma melhor possível encaminhamos desde o primeiro momento um orçamento em que com restrições que nós temos hoje do ponto de vista financeiro e orçamentário atendendo prioritariamente as áreas da educação da saúde e o social a infraestrutura também foi muito bem aqui em Olhada porque nós não podemos esquecer que os estados federados e os municípios brasileiros precisam de recursos para fazer em frente aos investimentos principalmente em especial com os novos prefeitos que assumiram em janeiro desse ano não é crível não é admissível que nós possamos apenas estar fazendo despesas sem pensarmos no investimento e essa preocupação foi feita através do conjunto do congresso nacional senadoras e senadores deputados e deputadas no intuito de também assegurar uma fonte mínima de recursos e esses recursos vão alcançar eu tinha falado na CMO em torno de 26 bilhões mas são 30 bilhões de reais que serão investidos em investimentos serão investidos em infraestrutura serão investidos em aquisição de máquinas e equipamentos na área da agricultura na área do MDR com melhorias na infraestrutura urbana e rural na própria saúde aquisição de equipamentos hospitalares na educação enfim nas áreas que fazem um conjunto das políticas públicas do Brasil sem esquecermos a verdade que houve acréscimo no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação são 125 bilhões para o Ministério da Saúde e 100 bilhões para o Ministério da Educação asseguramos o salário mínimo 1.069 reais existe uma previsão em cima de toda a macroeconomia em termos de crescimento do PIB em termos de inflação sempre levando em consideração dois princípios o governo federal tem a responsabilidade fiscal como ação de governo e meta para poder não se perder nas suas contas principalmente naquilo que a lei determina então esse governo não falhará na responsabilidade que tem de manter as contas em dias segundo manter o pensamento de desenvolver economicamente com o viés do desenvolvimento social aliado do econômico nesse momento de pandemia principalmente pós pandemia o que o governo federal deseja é que o país supere esse momento adquirindo como já foi assegurado pelo novo Ministro da Saúde Quiroga recursos para vacina e isso foi previsto dentro dessa peça orçamentária como também os recursos necessários para que o país volte a crescer Ministro Paulo Guedes derá a partir da sanção desse orçamento dupla ação primeiro conduzir as políticas públicas nas suas diversas áreas para ser um indutor não apenas de um projeto que se firma muito no benefício da população brasileira mas também de poder fazer frente à pandemia fazer frente a esse momento de dificuldade de crise que muitas empresas e setores como turismo passam e dando um auxílio ao povo brasileiro que precisa nesse momento mas que precisará muito mais com geração de emprego que nós estamos assegurando com os recursos previstos por isso nós não temos dúvida que a partir desse ano senador Eduardo Gomes que inicia efetivamente com a aprovação do orçamento que nós estávamos vivendo de um dozeavos o Brasil tem melhores perspectivas e eu não poderia deixar de agradecer aos líderes da oposição que mantiveram sua condução sua postura crítica democraticamente fazendo a oposição democraticamente apresentando suas sugestões mas que em momento nenhum viraram as costas para o país deixando claro que o orçamento é importante apesar das diferenças de opiniões de posturas e de visões porém nós chegamos a esse momento na expectativa de podermos votar essa peça orçamentária hoje e fazermos com que não cheguemos ao quarto mês do ano de 2021 sem o orçamento isso é muito ruim por isso eu faço um apelo para que nós possamos continuar o diálogo o entendimento na busca incessante de olharmos para o Brasil para o povo brasileiro independente de ideologia independente de posição partidária é isso nós temos perseguido com apoio do ministro Ramos da secretaria de governo e com os líderes do congresso em especial agradeço vossa excelência com a palavra o deputado Marcon com a palavra o deputado Marcon com a palavra o deputado Jorge Sola deputado Jorge Sola boa tarde presidente boa tarde olha eu estava aqui rastrocinando presidente a sensação que eu estou tendo é que nós estamos vivendo no momento em dois mundos paralelos um é o mundo real onde já morreram mais de 301 mil brasileiros onde ontem à noite a Câmara aprovou um projeto para pagar o dobro o triplo do que o Ministério da Saúde paga de diárias de leitos de UTI para tentar salvar a vida de brasileiros é um mundo onde hoje de manhã na comissão de acompanhamento da pandemia da Câmara estávamos discutindo que está faltando oxigênio que está faltando medicamentos para garantir a intubação de pacientes que está faltando anestésico esse é um mundo de centenas de milhares de brasileiros que estão sofrendo nesse momento e tem um mundo paralelo que é o mundo do governo Bolsonaro e seus apoiadores na Câmara e no Senado como é que na maior tragédia sanitária que esse país já viveu o orçamento corta 36,1 bilhões do orçamento da saúde quando comparado com o valor empenhado em 2020 gente não dá mais para vocês continuarem priorizando os lucros dos rentistas no mercado financeiro 1,6 trilhões para garantir os lucros da turma da Avenida Paulista da turma do rentismo enquanto isso salário mínimo vocês não estão nem repondo a inflação oficial 1.100 reais é o valor que está previsto no orçamento quando com a inflação oficial seria 1.102 de óleo que eu não estou nem falando do aumento da cesta básica que foi de 80% no item 60% no outro 40% no outro muito maior do que a inflação então os pobres podem continuar perdendo e perdendo muito nesse governo a saúde volta ao patamar pré-pandemia acabaram a pandemia no orçamento federal os valores do orçamento para 2021 são equivalentes praticamente de 2019 enquanto isso os militares estão muito bem aqui em Oaves estão muito bem contemplados reajuste dos militares no orçamento presidente 7,1 bilhões vou repetir 7,1 bilhões reajuste dos servidores civis zero congelamento dos salários dos servidores civis e os militares muito bem contemplados obrigado e o ministério da defesa nós teremos apenas 37,6 bilhões em investimentos dos quais 8,3 bilhões vão para o ministério da defesa 22% de todos os investimentos que estão no orçamento para o ministério da defesa enquanto isso presidente as universidades federais como é que elas estão perdem 18% no orçamento desse ano se somarmos a perda do ano passado menos 25% em dois anos e querem ainda que a gente produza tecnologia nesse país desenvolva pesquisa ciência cortando 25% do orçamento das universidades federais em apenas dois anos o governo Bolsonaro gosta muito de ciência e tecnologia isso está sendo visto e o meio ambiente menor valor em 20 anos não é em dois anos não em 20 anos nunca teve um orçamento tão pequeno para o meio ambiente mas a perda de toque é o auxílio emergencial 44 bilhões para esse ano contra 294 bilhões um pouco mais no ano passado ano passado se não fosse auxílio emergencial o déficit a perda do PIB seria superior a 10% a miséria estaria muito maior o sofrimento ainda gigantesco como está seria ainda maior mais amplo e limita o auxílio emergencial a 44 bilhões então sinceramente presidente me permita dizer nós temos hoje dois mundos dois países o mundo real o sofrimento do desemprego da miséria da pandemia das mortes e o mundo de Bolsonaro e seus apoiadores na Câmara e no Senado agradeço vossa excelência a próxima oradora inscrita deputada Fernanda Melchiona deputada Fernanda Melchiona do pessoal do Rio Grande do Sul quero dizer que é evidente que nós da oposição nesse caso falo em nome do pessoal fizemos todos os esforços para enfrentar a pandemia no ano de 2020 quem não fez os esforços foi o presidente criminoso que preferiu boicotar a ciência que preferiu boicotar as medidas sanitárias que preferiu atacar os governadores e armar e inflar uma horda proto-fascista que gosta de fazer manifestações antidemocráticas no orçamento não seria diferente desde o início da discussão do orçamento que de fato está atrasado mas não por nossa responsabilidade por responsabilidade do próprio governo nós dissemos que queríamos primeiro a prioridade de nossa saúde segundo critérios democráticos e republicanos porque nós não esquecemos do último orçamento uma relatoria onde o relator teve para despesa emendas de forma discricionária 40 bilhões de reais o que nós temos aqui nesse orçamento além de um orçamento cruel que coloca um bilhão e trezentos milhões para pagar os juros da dívida pública eu quero alertar o povo brasileiro que isso é três vezes mais do que foi pago no auxílio emergencial no ano de 2020 seria como não só garantir um auxílio emergencial de 600 reais no ano inteiro por 69 milhões mas sobrar dinheiro para que novos beneficiários pudessem entrar mas o governo Bolsonaro prefere pagar os parasitas do sistema financeiro os parasitas rentistas do sistema financeiro que seguem tendo lucro recorde agora o que é escandaloso nesse orçamento desculpe senador Márcio mas é a comelamentação de votos eu não posso conceber que tem um corte de 26 bilhões de reais para pagar previdência nós estamos falando gente da aposentadoria dos aposentados nós estamos falando daquela maioria da população que recebe de aposentadoria menos de dois salários mínimos e que pode a partir de agosto não ter sua aposentadoria vocês têm noção do que é isso a câmara e o senado vão autorizar a possibilidade de um calote para o remanejamento de verbas ou para financiar a cúpula do exército brasileiro ou projetos que não são prioridade nesse momento de guerra contra o covid-19 ou emendas parlamentares é disso que nós estamos tratando nós temos o abono salarial que o governo Bolsonaro está caloteando caloteando os mais pobres que tem uma renda de no máximo um salário de dois mil reais dois mil e cem reais e que vai ter caloteado vai ser só pago em janeiro do ano que vem nós temos corte no dinheiro do FAT são 26 bilhões de cancelamento de área social e previdenciária é um orçamento 39% a menor na área da saúde que é a prioridade nesse momento de enfrentamento à pandemia porque desculpa o que está faltando no país não é submarino de alta geração embora em outro momento histórico se deveria assim reaparelhar as condições mas sinceramente a nossa guerra não é uma guerra invisível para agradar a cúpula do Ministério da Defesa a nossa guerra é bem visível 301 mil mortos é muito visível a ausência de vacina porque esse negacionista conseguiu romper relações com todos os países do mundo mas não é só o ministro das trevas o chanceler que envergonha o Brasil em todos os países do mundo é comandado pelo Bolsonaro o ministro da saúde hoje foi visitar a faculdade de medicina e foi bem recebido pelos estudantes genocida tem que ser chamado com o nome de genocida estavam lá os estudantes colocando 300 mil é genocídio e é genocídio sim é genocídio sim o governo do Bolsonaro não passou o sinal amarelo o governo do Bolsonaro passou o sinal vermelho há muito tempo e cada um de nós vai ter que escolher de que lado vai estar na história na cumplicidade dos crimes contra a humanidade que esse bandido está cometendo ou do lado da vida do povo portanto nós não podemos concordar com esse orçamento esses 26 bilhões é calote no povo brasileiro para fazer benesse ou projeto agradeço deputada próximo orador inscrito é uma questão de ordem o senador líder do governo Eduardo Gomes senhor presidente eu quero aproveitar para fazer apenas uma correção já no encaminhamento nosso pelo governo da votação do orçamento do congresso nacional primeiro dizer vossa excelência existe um requerimento feito por nós para encerramento de discussão mas era preciso esclarecer dois pontos que ficaram como proposta e informação ao colégio de líderes primeiro senhor presidente a nossa proposta sabendo que a característica da execução do orçamento no período da pandemia pelo que nós vimos em 2020 é possível que vivenciamos aqui no congresso nacional momentos em que será preciso rever o orçamento ou ver ajustes com relação a áreas significativas sensíveis da população brasileira para recomposição então eu lancei lanço agora conversando com o líder Renino Calheiros também fazendo esse apelo ao líder da minoria no congresso nacional o nosso presidente Arlindo Quinalha que façamos então seu presidente na próxima semana ou no primeiro momento uma reunião com vossa excelência com o presidente da câmara deputado Arthur Lira para estudarmos a tempo e uma discussão breve sobre recomposição especialmente no orçamento das universidades na área da saúde assuntos que são primordiais há uma concordância com a oposição nesse ponto mas a gente entende que teremos uma dinâmica recente de como vai se comportar a economia o orçamento e a gente quer fazer esse compromisso de público então venho comunicar a vossa excelência pedir primeiro o apoio de vossa excelência a essa medida assim como também peço a vossa excelência e ao presidente da câmara dos deputados deputado Arthur Lira e em nome do governo da liderança do governo o compromisso que fizemos com os partidos da oposição falei com a deputada Marcivânia agora há pouco com líderes de vários partidos do governo mas também da oposição para que saia desse plenário um acordo e um compromisso público de recomposição do orçamento de BGE para a realização oportuna do censo populacional no nosso país o censo permite justiça e isonomia aos municípios brasileiros todos nós principalmente vossa excelência que é do estado que maior número de municípios tem no Brasil sabe que a correção do censo para a vida econômica dos municípios de Minas Gerais é fundamental então nós estamos fazendo um compromisso público de esforço junto ao governo e junto ao Ministério da Economia e a todos os instrumentos possíveis para a recomposição dos recursos do IBGE para a realização do censo então mais uma vez parabenizando o senador Márcio Pitar a presidente da comissão de orçamento e a todos os líderes ficam esses dois compromissos e a nossa proposta ao líder da minoria para que a gente encerre a discussão vote o orçamento e fiquemos aí trabalhando nessas recomposições que é o que nos resta nesse momento senhor presidente muito obrigado presidente senhor presidente deputado Arlindo Chinale a luz do que foi dito agora pelo líder do governo por favor deputado depois do PT presidente agradeço agradeço presidente Rodrigo Pacheco primeiro eu queria constatar aquilo que já está acontecendo nós da oposição estamos fazendo obstrução exatamente para que possamos recompor o orçamento em áreas vitais como saúde como educação também para o funcionamento adequado do IBGE como o líder Eduardo Gomes acabou de relatar me pareceu apropriado o método e queria acrescentar então duas ou três sugestões apenas primeiro que a exemplo do que vai ocorrer no dia de amanhã quando o presidente da câmara vai receber representantes do setor da área educacional penso que seria adequado o governo ouvir então por exemplo a critério governadores eu secretário estadual de saúde e no que diz respeito ao IBGE me parece que também está na proposta muito bem encaminhada eu só queria então dizer que vejo com bons olhos essa proposta do líder do governo a sua palavra empenhada e nós estamos aqui buscando fazer um acordo público portanto não há o que esconder mas pediria ao líder e também ao presidente da sessão o senador Rodrigo Pacheco que nos desse aí uns 15 minutos para nós fazermos algumas consultas aqui na minoria então digamos o excelente saberá como conduzir a sessão pode seguir porém eu preciso de um tempo para consultar mas reitero de minha parte me parece um caminho o objetivo nosso é obstrução exatamente para chamar atenção de determinadas áreas mas não somos obstrução a aprovação de orçamento do país não é esse o objetivo e penso que o líder do governo de forma eu diria até leal ele entendeu digamos e não não dependeu de nossa opinião mas nós queremos de fato superar de forma adequada para que áreas estratégicas vitais literalmente para o povo brasileiro sejam contempladas então eu peço presidente Rodrigo Pacheco uns 15 minutos para falar com os meus pais aqui da oposição perfeito perfeito liderar Lentinali a vossa excelência tem o prazo que desejar para essa construção deputado Afonso Florensi obrigado presidente Rodrigo Pacheco bom eu acho que no fundamental a vossa excelência encaminhou o tempo aí para nós da oposição nós do PT não vamos para negociação mas quero saudar que ativa do senador Eduardo Gomes uma tentativa de sairmos desse impasse saudar a disposição do líder Arlindo Guinalha e conduzir uma tentativa de medição também obstrução acho que o governo presidente Rodrigo não sei se por algum erro aí no sistema tivemos um um destaque um requerimento nosso prejudicado aí sem ser informado que começou a discussão e tem um requerimento nosso de discussão artigo por artigo e eu considero que é verdade que o governo tem maioria para derrubar a obstrução mas nós queremos nós da oposição queremos orçamento não é orçamento do governo se o líder Eduardo Gomes abre a possibilidade de um diálogo a partir dos PNNs conduzido por ele por vossa excelência presidente Rodrigo e pelo presidente Arthur Lira e nós podemos fazer esse acordo aqui no microfone eu gostaria de sugerir líder Eduardo além da rubrica de educação com a das universidades como foi pelo líder Arlindo líder Eduardo um minuto o deputado Afonso Florencio um minuto líder Eduardo Gomes líder Eduardo Gomes deputado Afonso Florencio está fazendo uma contraproposta a vossa excelência pois não senhor presidente é porque eu estava discutindo com os líderes aqui pois não deputado Afonso Florencio pode continuar o deputado o senador Eduardo Gomes está atento obrigado presidente Rodrigo Pacheco líder Eduardo saldeia a sua iniciativa nós estamos no impasse nós sabemos que vocês tem maioria para ganhar a votação é um esforço hercúleo mas para nós o nosso objetivo não é derrubar o orçamento nós queremos o orçamento que atenda o país então parabéns pela iniciativa além da pauta da educação que o líder destacou amanhã já há uma agenda marcada do presidente Arthur Lira com entidades do setor considero que é importante que incluamos também uma agenda como disse o líder Arlindo com secretários estaduais de saúde e representação de municípios para ver o que é preciso em um próximo PLN para a garantia de combate ao COVID a vacinação isolamento social estruturação do SUS acho que nós temos que incluir líder Eduardo os cogemas assistência social secretários municipais estão sendo os recursos básicos para funcionamento de CAPS considero que essas três altas são fundamentais entendi que a vossa excelência está propondo exatamente isso considero que nós tivemos um relator do meio ambiente o deputado Nito Tato e nós tínhamos ali emenda não acatada para a estruturação de combate a incêndio não é nem um valor tão expressivo então e o PAA Programa de Aquisição de Alimentos esses itens são itens fundamentais óbvio vejam da nossa parte é uma concessão muito grande que é abrir mão do kit obstrução mas se vocês presidente da Câmara presidente do Senado do Congresso e vossa excelência senador Eduardo Gomes abrem uma negociação conosco da oposição sobre essas rubricas orçamentárias e sobre a possibilidade de incluir nos próximos PNs algum atendimento urgente para o funcionamento dessas instituições eu me disponho a entrar no processo de negociação aqui nesse período de 15 minutos dado pelo presidente Rodrigo Pacheco claro vou consultar meu líder Bom Gás mas da minha parte acho que é um encaminhamento bastante razoável para solucionarmos esse impasse presidente Rodrigo Pacheco e Eduardo Gomes muito obrigado pela atenção agradeço deputado Afonso e deputado Aliel senhor presidente queria lamentar que hoje a minha cidade de Ponta Grossa perdeu a Niele uma moça uma moça jovem e perdeu Tiago seu esposo outro jovem que deixou quatro crianças pequenas órfãs os dois perderam a batalha para o covid quando nós estamos aqui discutindo orçamento senhor presidente dinheiro público das pessoas nós não podemos olhar apenas como número nós precisamos olhar isso sobre a responsabilidade dos efeitos colaterais e das questões sociais fica aqui o nosso registro os nossos sentimentos nós brigamos e lutamos aqui para que seja feito justo para que em momentos de dificuldade se estabeleçam prioridades para que se respeite a ciência para que a gente possa enfrentar esse momento vossa excelência dá um exemplo no dia de ontem ajudando na coordenação dos trabalhos assumindo recentemente essa cadeira mas dando um grande exemplo como um estadista e nós aqui vamos continuar vigilantes cobrando posicionamento cobrando para que as pessoas tenham condições de fazer esse enfrentamento com apoio governamental quero agradecer ao líder do governo é muito importante quando nós discutimos aqui senador saúde e educação quando nós discutimos aqui a possibilidade de dar uma chance de vida a essas pessoas e fica aqui o nosso sentimento nós concordamos nesse alinhamento que respeita a vida das pessoas fica registrado aqui ontem também o padre silvano paroco da nossa catedral de união da vitória perdeu a vida alguns dias o pai dele tinha perdido a vida nós temos responsabilidades 300 mil pessoas não são apenas números são pessoas são pessoas que deixam familiares são pessoas que deixaram uma perda inestimável e nós precisamos reconhecer isso fica aqui os nossos sentimentos sentimento todo o congresso nacional que seja registrado no anal da casa obrigado senhor presidente agradeço a vossa excelência deputado aliel machado e nossa manifestação de pesar também pelo falecimento dos seus conterrâneos com os sentimentos dessa casa deputado revildo calheiros pelo presidente eu ouvi atentamente a manifestação do líder do governo eduardo gomes e gostaria de sucintamente aqui responder primeiro presidente nós temos uma crítica a peça orçamentária veja que a correção de 21 em relação ao ano de 20 é de apenas 2,13% enquanto que o INPC foi de 5,45 e o índice de atacado que muitas vezes refletem despesas de bens e serviços chega a casa de 23% então veja o tamanho da defasagem mas o ponto mais grave senhor presidente está localizado exatamente nos ministérios da saúde e da educação é inadmissível que em um ano onde o Brasil enfrenta uma das piores crises sanitárias de toda a sua história o ministério da saúde tenha os seus recursos reduzidos e segundo que as universidades brasileiras que já tiveram a redução no ano passado de 18% tenham novamente agora de 7% a proposta apresentada pelo líder Eduardo Gomes com o intuito de resolver a oposição faz obstrução legitimamente para chamar a atenção da sociedade da casa para os seus pleitos é de que nos próximos dias os reitores das universidades bem como os reitores dos institutos federais de educação participem de uma negociação coordenada por vossa excelência pelo líder do governo e pelo presidente da câmara dos deputados com o objetivo de nos próximos PLN os institutos federais de educação as universidades e a saúde tenham os seus prejuízos reparados nós achamos seu presidente que isso não resolve todos os problemas do orçamento mas ao menos cria para nós uma perspectiva de levantarmos a obstrução seguirmos adiante porque a nação necessita que o orçamento seja aprovado mas nós queremos diminuir as distorções que estão estabelecidas nesse orçamento por isso nas condições em que o líder Eduardo Gomes colocou desde que isso não fique lá para as calendas gregas que tenhamos data próxima e fazemos líder também questão de que conte com a presença do presidente da Câmara dos Deputados também porque o nosso Congresso ele é bicameral nós pretendemos levantar a obstrução e seguirmos adiante com a votação da lei orçamentária agradeço agradeço o deputado Renildo Calheiros com a palavra o deputado Vinícius Poit pelo novo sobre o acordo proposto peço bem por favor depois presidente deputado Daniel Cabral perfeitamente deputado Daniel presidente obrigado pela palavra presidente a gente precisa escutar os demais parlamentares também porque senão parece que tem um acordo feito se a gente não fala parece que todo mundo está concordando com esse acordo acho muito ruim a gente aprovar um texto hoje e depois decidir individualmente via PLN resolver algo semana que vem e a gente tem que falar tudo aqui no plenário hoje a gente tem um texto aqui senhor presidente que até o final de domingo eram 3 bilhões de emendas discricionárias de parte discricionária do orçamento seguiu o regimento apresentou lá mas hoje na leitura 10 e meia da manhã subiu um pouquinho deputado Kim 26 bi a mais 30 bilhões de orçamento discricionário travados aonde o governo não pode mexer mas da onde saiu esse milagre né Kim aqui diz que santo de casa não faz milagre aqui a gente faz eu não né o santo que fez esse o relator botou 30 bi senhor presidente tirando diárias né como a previdência que já foi falado por alguns aqui que não concordam tirando o seguro desemprego no meio da maior crise de saúde e crise econômica que esse país vive pra enviar pra áreas que talvez não sejam prioridades dentro do ministério de desenvolvimento regional fazer calçamento em rua onde não anda ninguém enquanto a saúde tá precisando enquanto a vacina tá faltando enquanto os kits deputado Marcel tá entubado também não tem e já tá se falando em cenário de guerra e sair entubando a população sem anestesia gente pelo amor de Deus é disso que a gente tá falando então a obstrução e o posicionamento contra aqui senhor presidente ele tem mérito não só o aumento milagroso do orçamento travado pro governo não ter margem pra enfrentar imprevistos ou por exemplo pra enfrentar uma pandemia já que eu falei no exemplo do santo de casa é ter que pedir bênção pro santo ter que pedir bênção pra mexer no orçamento torna inflexível isso não pode acontecer senhor presidente e isso foi de maneira um pouco assodada de maneira combinada entre poucos deputados e não todo o parlamento senão não teria toda essa obstrução e a gente não pode dar um acordo nesse momento aonde alguns setores ou algumas bases ou alguns interesses de alguns partidos sejam atendidos via PLN e resolva-se depois e todo mundo tira obstrução o censo senhor presidente que foi bem falado isso aqui já foi até trancipado pelo líder do governo e eu reconheço a fala do senador Eduardo Gomes não tem condição de a gente não fazer o censo mais uma vez o censo que leva a gente a tomar decisões sobre políticas públicas importantes pro país entender a necessidade da população lá no interior de São Paulo presidente da onde vem a minha família a gente fala que a gente tem que estar com a barriga no balcão escutando o que o cliente escutando o que a população precisa se a gente não escutar o que o brasileiro precisa via o censo como é que nós vamos resolver os problemas do país e aí é uma lista interminável que os cinco minutos não seriam nem o suficiente né a questão da meta fiscal se está clara que a gente vai cumprir a meta se a meta está cumprida ou não a falta de critério na distribuição de emendas quando alguns estados como a Amazonas como o Piauí tem 25% dos recursos alocados a essas emendas um quarto de todos os recursos o estado do Rio Grande do Sul que é um dos estados que está em calamidade total tem 0,6 tem mais uma senhor presidente que vai acabando o fôlego aqui capitalização da nave outro assunto que a gente não falou aqui mas não sei se todos lembram da nave Brasil deputado Marcel aquela empresa criada com o pretexto de depois privatizar a Infraero que é o mesmo caso da MP da Eletrobras enviado pelo governo criar uma nova empresa para administrar eletronuclear administrar Itaipu para poder fazer a capitalização da Eletrobras aí não privatiza nenhuma nem outra e a gente fica com duas e ainda colocar mais 25 milhões na nave dentro desse orçamento gente então senhor presidente a gente utilizando a nossa prerrogativa aqui democraticamente colocando a nossa posição defendendo não é uma obstrução ou não é um posicionamento contra para atrasar algo tão importante para o nosso país mas precisa ser colocado na mesa não tem um acordo aqui unânime não tem todo mundo concordando com o andamento do orçamento como chegou até aqui no plenário do Congresso Nacional obrigado senhor presidente agradeço a vossa excelência líder Eduardo Gomes senhor presidente eu quero agradecer a todas as contribuições e principalmente o debate aberto acerca desse acordo que se constrói e queria além de reforçar o nosso compromisso de análise para o atendimento dessas demandas responder com a segurança principalmente principalmente ao deputado forense ao Renato Calheiros ao líder Renato Quinalha ao nosso líder Vinicius Pontes que vivemos um momento em que vamos aprovar hoje o orçamento senhor presidente mas também exatamente no primeiro dia de vigência do grupo de trabalho do grupo executivo presidido pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o qual cabe a vossa excelência no papel de articulador da federação a tarefa de buscar entendimento que vão entendimentos que irão abrigar demandas de saúde educação emergência e enfrentamento da pandemia então além daquela da nossa garantia nas sessões do congresso em que vale a palavra e o acordo também temos para adicionar essa situação senhor presidente que vive o país sobre o qual o presidente do congresso nacional o presidente da câmara dos deputados participa também daquilo que ocorrerá a partir de agora no enfrentamento da pandemia e também na execução do orçamento por isso eu agradeço reforço o compromisso no intuito de que tenhamos uma votação séria do orçamento para começar a funcionar o estado brasileiro de maneira a reagir a pandemia e os desafios de manutenção de emprego e de melhor condição de vida por isso senhor presidente quero agradecer a compreensão de todos os líderes e pedir a vossa excelência aqui na nossa solicitação de encerramento de discussão para que a gente possa partir para a votação já que teremos que fazer o mesmo trabalho também no senado federal obrigado agradeço a vossa excelência líder Danilo Cabral presidente peço a palavra depois perfeitamente deputada Thalini senhor presidente senhores deputados senhores senadores aproveitando agora a fala do nosso senador Eduardo primeiro valorizar esse espaço do diálogo eu acho que é muito importante é fundamental que essa casa tenha maturidade para que a gente possa a partir de um processo dialético a gente chegar a uma síntese que atenda aos interesses do povo brasileiro hoje pela manhã eu acompanhei a reunião da CMO e em determinado momento o senador Márcio Bittar relatou ele disse que o estado não pode deixar de atuar é essa preocupação aqui de todos nós efetivamente o estado responder nesse momento que a gente está vivenciando tanta dificuldade da mais grave crise da nossa história aquilo que são as prioridades do povo brasileiro nesse momento o orçamento é uma peça política ela responde aquilo que é o interesse do estado que é a organização política da sociedade e aí nesse momento quando a gente pega o orçamento e visualiza senhor presidente que algumas opções não respondem a essa demanda da sociedade de hoje quando a gente abre o orçamento por exemplo e vê que só no orçamento do Ministério da Defesa nós vamos ter quase quatro vezes mais do que é previsto no orçamento da educação não é uma escolha razoável não queremos saber de caças ou submarinos nós queremos saber de vacina queremos saber de UTI queremos saber de auxílio ou seja tantas outras coisas então o PSB nesse intuito de construir um entendimento e a gente sair daqui com as respostas que de fato a sociedade deseja eu queria pontuar três questões de forma objetiva em relação a necessidade dessa conversa que vai vir logo em seguida eu espero que com data com formato e prazo bastante delineado para que a gente possa avançar nesse acordo a primeira eu queria destacar aqui diz respeito a questão do sistema único da assistência social reforçar aqui uma fala que foi dita pelo deputado Afonso Florencio no sentido da gente estruturar melhor ainda os SUAS nós estamos passando nesse momento por uma crise que tem aumentado a vulnerabilidade das pessoas nós estamos com mais de 10 milhões de brasileiros na extrema pobreza 40 bilhões de brasileiros pobres e isso traz uma sobrecarga nos SUAS e o orçamento que foi fechado na CMO em que peste de avanço ele ainda está aqui porque tem um déficit anterior nos SUAS de anos que não foram repassados para enfim a gestão e serviços do sistema de assistência social então a nossa proposta que também seja incorporado nesse debate aqueles que operam os SUAS na ponta que traga também o Congemas e o FONSEAS representando os estados e municípios para que possam também compartilhar essas necessidades de melhor estruturação do sistema único de assistência social esse é um ponto chave aqui eu falo na condição também do presidente da frente parlamentar em defesa do SUAS uma questão fundamental na causa da educação de quem também milita nesse ambiente da educação educação que como eu disse aqui tem pouco mais de 2 bilhões previsto no seu orçamento a gente sabe e reafirma a importância aqui em relação a questão das universidades federais dos institutos federais que tiveram cortes que também afetam a prestação do ensino superior e técnico de qualidade mas eu quero aqui incorporar também neste mesmo movimento a educação básica brasileira nós tivemos cortes profundos também na educação básica brasileira que nesse momento é quem enfrenta o maior desafio da volta às aulas a gente tem aí um grande forço na educação de 40 milhões de jovens que não estão conseguindo acessar a educação pública porque não tem uma ferramenta de tecnologia deputado Alino seja a internet ou seja equipamento para poder ter acesso ao ensino remoto nós precisamos responder isso a casa aprovou há poucos dias atrás um projeto de lei que garantia isso que tinha um custo de pouco mais 3, 4 bilhões de reais que foi vetado pelo presidente e a gente vê como eu disse aqui só no orçamento do Ministério da Defesa 8 bilhões de reais então aqui eu faço um apelo também para que nesse debate além do ensino superior e o ensino profissional e os institutos federais seja trazido também a discussão o Conselho de Secretários Estaduais de Educação o concede e a UNDIME da União Dirigente Municipal de Educação para que também tenha um olhar especial para garantir um retorno ao novo normal na educação básica desse país estamos falando aqui para 40 milhões de jovens que estão no ensino fundamental e médio e também para 1 milhão e 600 mil professores e por fim reforçar aí também essa questão que foi colocada em relação ao IBGE fundamental também que a gente recomponha ou tem um norte para o que vai ser a realização do censo não se faz com as públicas sem ter efetivamente um conjunto de informações que orientem o Estado brasileiro a fazer as melhores escolhas então dito isso senhor presidente nós concordamos que avance desse acordo mas dentro que essas premissas que nós colocamos também sejam acatadas perfeitamente líder talíria petrone senhor presidente um esclarecimento só líder talíria petrone está conectado estou aqui estou aqui presidente é porque alguém falou qual a palavra então eu sempre acho que diálogo é importante que o parlamento é o lugar da pluralidade de chegar a termos comuns mas sinceramente queria apresentar a posição aqui da nossa bancada falou-se aqui num acordo sem data sem prazo sem valor repor para educação para saúde repor aonde repor quando repor quanto então queria deixar aqui nossa posição de manutenção da obstrução como um instrumento não de interromper a votação do orçamento temos que votar o orçamento mas como um instrumento necessário de denúncia do que acontece nessa casa de como foi também a própria condução no âmbito da CMO é dessa matéria infelizmente é presidente a gente entende que o orçamento votado hoje ele não está à altura das urgências que estão colocadas na sociedade brasileira ele não responde o maior momento de crise sanitária que as gerações vivas já experimentaram ele não responde a ampliação da pobreza que está chegando na casa do povo que está cada vez mais desnutrido nesse cenário e eu queria dizer objetivamente porque que não está nisto para mim que esse acordo é bom para o povo 26,5 bilhões retirados da previdência e abono para serem colocados no ministério do desenvolvimento regional imagina vamos tirar 13,5 bilhões da previdência de aposentados licença maternidade vamos tirar dois mais de 2,5 bilhões de seguro desemprego no momento de pico do desemprego no Brasil é essa resposta à crise econômica que está em curso vamos tirar 7,5 bi quase de abono salarial vamos garantir apenas 1,3 bi para o Programa Nacional de Agricultura Familiar que são responsáveis por colocar comida na mesa do povo não dá não dá para para a gente sem inclusive nenhum detalhamento da proposta que o governo está fazendo aceitar que o Ministério de Desenvolvimento Regional tem uma suplementação dobrada em relação à saúde um tem 4 bi outro 2 bi não dá presidente para aceitar que a gente tenha 37 7,6 bi em investimentos públicos e desse valor um quinto para a defesa defesa e desenvolvimento regional somados são metade de todo investimento público num cenário seu presidente num cenário de colapso das redes de saúde ontem votamos na Câmara uma tentativa ali cara para o Estado de ampliação de leitos cara e insuficiente e a gente está aqui com valor apenas de um bito para enfrentar o coronavírus se metade do investimento público seu presidente é para essas áreas defesa e desenvolvimento regional a gente está entendendo que o Brasil não está vivendo a maior crise sanitária que as gerações vivas já experimentaram não é com toda capacidade de vontade do diálogo que a gente sempre tem não é um orçamento que responde às demandas populares que responde à tragédia eu caminho para concluir seu presidente a tragédia que está em curso no Brasil mais de 300 mil pessoas perderam a vida com as famílias em luto e a gente aqui a partir de emendas inclusive individuais estamos priorizando direcionar recurso para obra em estados e me desculpe a sinceridade no meu ponto de vista para fazer curralo eleitoral não dá a gente nesse momento estamos abertos ao diálogo como sempre mas não é possível que essa casa não seja contundente no enfrentamento a esse grave momento que o Brasil está vivendo já inclusive que o governo federal tem sido negacionista omisso e responsável do meu ponto de vista direto com a realidade que está em curso no Brasil essa casa não poderia ser conivente com o genocídio implementado pelo governo federal obrigado próximo orador inscrito deputado joseildo ramos senhor presidente quando for possível gostaria de falar pelo PDT presidente Rodrigo pela ordem pelo PT deputado presidente deputado joseildo ramos senhor presidente estou começando a falar senhoras e senhores parlamentares senadores deputados devo dizer que nós estaremos a votar a peça mais importante de qualquer dia mas esse orçamento que estaremos votando ele está decretando o aumento da iniquidade o aumento da fome o aumento da pobreza e está ampliando o forço da desigualdade como é que a gente põe uma peça orçamentária que vislumbra a capacidade de você investir em equipamentos bélicos defesa nacional desenvolvimento regional e nega recursos para poder termos a melhor ferramenta que nos habilita a colocar investimentos naquilo que efetivamente se precisa e oitenta e oitenta por cento de dois bilhões que estavam programados pelo poder executivo só resta duzentos e quarenta milhões e ainda cinquenta milhões ficarão presos por conta do descumprimento da regra de um nós no brasil senhor presidente temos temos a alegria o contentamento de sermos a maior potência em biodiversidade nossas florestas nossa fauna nossa flora está relegada a inésimo plano o relator geral sequer acatou qualquer sugestão do relator setorial nosso companheiro Nilton Tato na saúde serão trinta e seis bilhões de reais é importante seguir na discussão para que você que está em casa eleitor eleitora observe no posicionamento de quem você votou nós estamos agora traçando o que vai ser desse país exatamente no momento que perdemos trezentas mil vidas e vidas que vieram ao mundo para produzir esperança para produzir felicidade não são números esse é o efeito colateral da reabilitação dos direitos políticos de Luiz Inácio Lula da Silva Lula está pautando esse governo que não tem eira nem beira não tem rumo por que que eu estou dizendo isso? pautaram agora um conselho para ter a regência do que fazer depois de meses de atrasos como é que a gente não pode qualificar de genocida um presidente que não está nem aí para trezentas mil mortes de brasileiros e brasileiras são os amores do povo que estão indo embora e aqui o dinheiro vai para as forças armadas e vai para o desenvolvimento regional e nessa parte pode ter certeza que o investimento é para pagar coisas inconfessáveis vocês lembram do discurso de saída do Pazuello quando ele denuncia ele denuncia que sofreu pressões para aplicar para distribuir os recursos discricionários do Ministério da Saúde é preciso que a gente vá fundo naquilo que ele disse no lobby de empresas dos grupos de médicos que promoveram fake news sob o comando do Poder Executivo que estavam lá para que o Ministério da Saúde chancelasse determinadas medicações é esse o mundo real e porque é que nós na hora de votarmos a peça mais importante da República a gente tem que restringir as falas daqueles que tem que falar em nome do seu povo não está certo senhor presidente é preciso que vossa excelência abra de fato a oportunidade de falarmos para o nosso povo fora Bolsonaro antes que nosso povo continue a morrer a minha agradeço vossa excelência senhor presidente o pastor sargento de Dório pede a vossa excelência o tempo da liderança do avante perfeitamente haverá o registro aqui de todos os tempos de liderança pela ordem dos pedidos eu peço secretaria-geral da mesa que possa organizar os pedidos de liderança serão concedidos deputado Kim Cataguiri deputado Kim deputado Danilo forte senhor presidente só para reforçar o tempo de líder do PDT perfeitamente eu peço a secretaria já da mesa que inclua o PDT no tempo de liderança senhor presidente senhoras e senhores deputados senhoras e senhores senadores hoje nós estamos discutindo aqui o orçamento da união o orçamento 2021 um ano um período atípico um período de muito sofrimento em todo o Brasil hoje as grandes cidades e a periferia das grandes cidades lotadas de pedintes de pessoas passando fome e necessidade o número crescente de desempregados em nosso país e ainda a desventura de uma falta de oportunidades porque o crescimento econômico do país a cada ano diminui e sem perspectiva clara de retomada da economia nós estamos condenando o nosso povo a mais sofrimento a mais fome e a mais miséria nós lutamos muito aqui no passado pelo Bolsa Família e naquela época alguns se aventuravam dizer que era uma esmola e eu sempre dizia que não era esmola por quê porque eu tinha visto a fome muito de perto eu me lembro quando criança no interior do Ceará entre Tapajé Canindé Itajussoca Santa Quitéria levadas de retirantes famintos que por aquelas estradas passavam atrás de uma oportunidade na busca sempre de uma oportunidade para garantir o sustento das suas famílias hoje a história se repete de forma muito mais trágica porque além da fome e da miséria temos uma pandemia que nos atormenta e que maltrata todas as famílias do Brasil e que nos impere em muitos dos locais sequer a fazer uma caminhada na busca do emprego na busca da oportunidade devido aos lockdowns a paralisia dos transportes e a dificuldade do ir e vir das pessoas que precisam sobreviver e aí no ano passado foi gerada uma nova expectativa para garantir o sustento dessas famílias que foi o auxílio emergencial no primeiro momento se falava em 200 reais e se concluiu que numa votação aqui no Congresso Nacional nessas duas casas Senado e Câmara que melhor escuta o clamor da rua exatamente a necessidade de ter um auxílio emergencial que dê dignidade aos excluídos aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que estão passando necessidade e se chegou ao valor de 600 reais o país não conseguiu superar o seu desajuste fiscal o crescimento econômico diminuiu nós sabemos de todas as dificuldades que o país está atravessando e o mundo não é só o Brasil a Espanha inclusive fez um pacto de responsabilidade social e a gente precisa também avançar na nossa responsabilidade para com o povo mais sofrido hoje o estado do Ceará clama por oxigênio é difícil você encontrar um município que não tenha dificuldade para garantir o mínimo de oxigênio para uma pessoa que tem o direito de respirar e é nesse momento que eu convoco a todos os deputados e senadores deputadas e senadoras para que nós pudéssemos fazer uma melhor avaliação de como melhorar o auxílio emergencial apresentado na última proposta do governo ninguém consegue viver no Brasil com 175 reais 175 reais aí sim é irrisório para garantir a sobrevivência de qualquer cidadão durante um período de 30 dias e é exatamente por causa disso ministro Osmar Terra o senhor que foi ministro da cidadania e trabalhou com Bolsa Família que eu rogo que nós possamos ofertar num diferencial uma construção capaz de garantir no mínimo 300 reais por pessoa 300 reais para aquele que mora só que vive isolado podendo chegar até 600 reais para a mãe solteira ou o pai solteiro para aquele que agrega os seus filhos no seu lar e com isso garantir uma cesta básica e garantir a dignidade do sustento de uma feira pelo menos por 30 dias e os recursos poderiam ser exatamente os recursos oriundos do fundo partidário que acumula quase 2 bilhões esse ano os recursos das emendas parlamentares das emendas de bancada que muitas vezes sequer são liberados ou até próprios recursos desse novo modelo que se inventou de emenda de relator que abriga quase 19 bilhões de reais com isso nós teríamos condições de dobrar o auxílio emergencial e garantir sustento dignidade e felicidade a quem mais precisa no Brasil vamos fazer essa reflexão vamos dar um auxílio emergencial agradeço deputado Danilo deputado Zé Neto deputado Zé Neto presidente Rodrigo quando for possível uma questão de ordem com vossa excelência por gentileza perfeito perfeito daqui em instantes passo a vossa excelência deputado Zé Neto está conectado deputado Kim senhor presidente eu queria nesse momento fazer uma reflexão rápida senhor presidente principalmente no momento que nós estamos com as duas casas presentes são duas perguntas que eu acho que são bem pertinentes nesse momento a primeira senhor presidente Rodrigo senhor presidente Lira chegamos ao pico da pandemia essa é a pergunta que eu queria aqui fazê-la nesse momento chegamos ao pico provavelmente não nós não chegamos ao pico da pandemia nós estamos no pior momento dela e há 26 dias evoluindo dia a dia nesse pior momento 300 mil pessoas morreram no Brasil a outra pergunta senhor presidente estamos em guerra senhor presidente o tempo do avan a liderança do avan por favor chefe claro que estamos em guerra senhor presidente nós estamos em guerra e no momento crescente da pandemia e aprovando por quatro meses de atraso praticamente hoje o orçamento da união e a pergunta outra além dessas duas são preliminares senhor presidente é esse orçamento é um orçamento de guerra não não é um orçamento de guerra senhor presidente esse orçamento senhor presidente ele acolhe as dificuldades que nós estamos vivendo especialmente nesse momento senhor presidente não ele não apoia ao contrário nós estamos vivendo um momento onde existe uma polarização no país criada pelo presidente da república e aqueles que o acompanham uns por cegueira outros por desinformação outros por visão ideológica distorcida e outros por engano mesmo e ele conseguiu senhor presidente criar um antagonismo no país eu sou da Bahia veja que o nosso governador tendo que ir à justiça buscar autorização judicial para que o presidente da república e o ministério da saúde volte a pagar leitos do TI saudado senhor presidente simples rápido senhor presidente o SUS tinha 23 mil leitos habilitados no tipo da pandemia em 2020 em dezembro do ano passado eram 12 mil apenas e iniciamos o mês de janeiro o mês de fevereiro com 3 mil 187 leitos dados do CONAS esse é o panorama que nós estamos enfrentando senhor presidente aqui na Bahia fomos atrás da justiça para garantir que nós pudéssemos ter leitos que não são todos do SUS sendo pagos pelo governo federal porque foram cortados aqui o presidente da república foi contra o nosso governador para tentar tirar do governador autoridade de lockdown de medidas mais efetivas no estado onde as pessoas estavam morrendo senhor presidente na espera porque chegamos até aqui em algumas cidades como a minha que é a Feira de Santana 100% aliás estamos há 3 semanas com 100% de ocupação nas UTIs e é esse quadro que nós temos e nós não temos seu presidente um orçamento de guerra nós não temos um orçamento ao contrário a Câmara talvez se não tivéssemos aí uma situação trágica com a morte de um senador talvez essa semana ainda estivéssemos com debates totalmente dispersos há um processo absolutamente absolutamente horroroso ou absolutamente é diria mortal que é a pandemia portanto além de não termos um orçamento de guerra que reduz recursos para a educação que reduz recursos para a saúde que reduz recursos para o SUS nós temos infelizmente infelizmente um processo político que se nós Câmara e Senado não tivermos daqui para frente uma atitude mais coerente e mais próxima do sofrimento real do nosso povo estaremos aqui pagando o preço de uma aliança que não é uma boa aliança ao contrário é uma cumplicidade com o que está acontecendo com o governo federal chega que nós tenhamos capacidade de entender o nosso compromisso e a nossa responsabilidade com o povo brasileiro e com esse momento de pandemia principalmente com relação ao nosso orçamento com a palavra o deputado Kim senhor presidente Rodrigo Pacheco senhores deputados senhores senadores em mais um orçamento aprovado ou a ser aprovado por este Congresso Nacional nós consolidamos o Estado brasileiro como Robin Hood às avessas aquele que saqueia dos pobres para dar aos ricos e isso não vem de um deputado de esquerda pelo contrário o que eu digo senhor presidente é que mais uma peça orçamentária Brasília prioriza a si mesma Brasília prioriza a elite do funcionalismo público e nisso incluído também juízes e promotores dos Estados e as renúncias bilionárias de mais de 300 bilhões de reais de setores que tem força de lobby dentro desse Congresso Nacional e no Palácio do Planalto em mais um orçamento também o Estado de São Paulo é saqueado dos 13 bilhões em investimentos São Paulo o Estado mais populoso do país com 44 milhões de habitantes vai receber apenas 750 milhões de reais sendo que desses 13 bilhões 4.3 vieram do trabalho do cidadão paulista vieram do trabalho do cidadão do Estado de São Paulo vendo as peças orçamentárias esta e a dos últimos anos parece que o Estado de São Paulo não tem problema nenhum parece que não existe pobreza não existe miséria não existe criança sem creche sem escola sem hospital no Estado de São Paulo parece que o Estado de São Paulo é o Acanda brasileira parece que é o Olimpo Valhalla seja lá o que for mas para além disso senhor presidente o que mais choca nessa peça orçamentária é o fato deste plenário de deputados e de senadores ter aprovado com razão num momento de crise congelamento de salário de professor congelamento de salário de médico de enfermeiro com o meu voto inclusive e na peça orçamentária a gente vai conceder aumento de salário para militar no meio da pandemia a gente congela o salário de quem está fazendo o enfrentamento direto e aumenta o salário de quem sequer tem relação com o enfrentamento da pandemia aliás as forças armadas estão sendo investigadas pelo tribunal de contas da união por supostamente possuir leitos vazios e não conceder esses leitos para o sistema de saúde público colapsado a gente está tirando dinheiro de investimento da educação e da saúde para passar para forças armadas que precisam responder ao TCU porque supostamente teria leitos vazios e não concederia para a população civil a gente está dando aumento de salário no meio da crise no meio da pandemia para quem sequer está fazendo o enfrentamento da pandemia enquanto investimento de educação e de saúde somados esses dois investimentos ainda não chegam no montante que a gente está passando para o Ministério da Defesa Congresso Nacional gosta de discursar sobre a sua independência e sobre a sua altivez principalmente nesse momento de pandemia em relação ao Palácio do Planalto mas ele se submete a aumentar salário de militares só porque os militares são base eleitoral do Presidente da República o Congresso Nacional age como puxadinho do Palácio do Planalto o Congresso Nacional se submete de maneira humilhante ao Palácio do Planalto dando aumento para militares enquanto a gente congela e mais uma vez repito congela com razão o salário de todo o resto do funcionalismo mas o congelamento tem que ser para todo mundo inclusive para militares para mim iria além até para o topo para a elite para quem ganha mais de 10, 15, 20 mil incluindo nossos parlamentares deveria haver corte recebi a notícia agora de que até o Papa anunciou em razão da crise o corte do salário dos cardeais a maior parte dos parlamentos europeus já promoveram esses cortes também dos parlamentares e também do chefe de governo enquanto aqui nem o parlamento nem o Palácio do Planalto tomou essa iniciativa e a gente não precisa sair do país para ver essa iniciativa sendo tomada a Câmara Municipal da cidade de São Paulo tomou a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo tomou e o Congresso Nacional não tomou o presidente da República muito menos eu gostaria de ver essa cena dos deputados e dos senadores que estão aprovando esta peça orçamentária hoje quando seus eleitores estiverem como já devem estar como está acontecendo comigo pedindo leite de hospital responder devolvendo o fardo deputado Rogério Correia deputado Rogério Correia deputado Rogério Correia deputado Rogério Correia presidente obrigado estou aqui tem mais uma vez um prazer falar com vossa excelência presidindo a reunião do Congresso deputado Rodrigo Pacheco e estou vendo aí o debate sobre a possibilidade de algum acordo acordo sempre é bom no parlamento sempre procuramos fazer isso mas neste caso me permitam os líderes dizer que é impossível termos um acordo no patamar que está o relatório e este orçamento este orçamento tem a cara do governo Bolsonaro e mais precisamente de Paulo Guedes ele tem a cara ele tem a cara do arrocho fiscal e da injustiça social nós vivemos hoje num retorno inflacionário presidente vimos agora uma cesta básica custar 500 reais um botijão de gás 100 reais e um auxílio emergencial de 250 reais e o orçamento não vai tratar mais de auxílio emergencial porque na PEC colocamos apenas um voto contrário nosso da oposição mas apenas 44 bilhões diesel gasolina subindo o PIB foi de menos 4,1% e nós vivemos numa pandemia mas não só essa pandemia justificou a queda do PIB mas sim a política econômica do governo Bolsonaro e de Paulo Guedes de ajuste fiscal o momento requer mais verbo para a saúde mas o orçamento não coloca mais verbo para a educação o orçamento não coloca mais presença do Estado o orçamento retira a presença do Estado e investimento ao mesmo tempo vivemos o desemprego e o caos social 14 milhões de desempregados no Brasil 40 milhões na economia informal sendo obrigada a pegar ônibus lotado e com isso fazer com que o vírus viaje infecte mais pessoas e chegamos repito a mais de 300 mil mortos nós precisamos de socorrer as pequenas e médias empresas precisamos de que o salário e desemprego apareça agora no orçamento para salvar vida para que as pessoas possam ficar em casa e com isso contribuir para combater a pandemia mas nada disso é previsto no orçamento de Paulo Guedes ao invés disso o que nós temos no orçamento um salário mínimo sem ganho real nem um centavo de ganho real no salário mínimo isso significa mais arroz futuro como é que eu vou votar no orçamento que não garante um centavo a mais de aumento do salário mínimo no período em que o Brasil precisa recuperar a economia e nós vamos manter arroz a saúde havia uma perda de 36 bilhões de reais em relação a 2020 isso que modificou isso no relatório agora colocando elas por elas o que na pandemia é absolutamente nada ou seja há um recuo nas verbas de saúde pública em plena pandemia como é que eu voto um orçamento desses as instituições federais estão perdendo um bilhão de reais perdendo 17% na educação de nível superior tem cortes na agricultura familiar e no meio ambiente já foi dito aqui calote na previdência agora por outro lado os militares tem previsão de reajuste mas os servidores civis nenhum nem policiais federais nem policiais civis nem professores nem o pessoal da saúde como é que eu voto um orçamento desse favorável o ministério da defesa tem 22% de todo investimento do governo 22% para o ministério da defesa inclusive com submarino atômico então há uma inversão de valores nesse orçamento que nos impossibilita de fazer um acordo por isso a minha opinião é que devamos nós todos da oposição votar não a esse orçamento claramente para que o povo brasileiro faça uma distinção daquilo que nós queremos construir para frente um Brasil com investimento que paralise esse processo de reforma administrativa que está em curso que paralise portanto o ajuste fiscal bolsonarista que liquida com o Estado e mais do que isso é preciso paralisar essas privatarias que está sendo o Brasil ameaçado com elas então esse orçamento é a contramão do que precisa o Brasil ele é a cara do fracasso do Paulo Guedes eu vou votar não o orçamento presidente e pediria a todos os companheiros da oposição que desse esse voto não com muita clareza o povo brasileiro saber a diferença entre o que é o governo bolsonarista e o governo que nós precisamos reconstruir para reconstruir o Brasil com todas as forças progressistas neste país e neste parlamento muito obrigado com a palavra o deputado Marcel senhor presidente colegas deputados e também senadores que estão aqui foi muito adequado deputado Vinícius Poit nosso líder da bancada do novo termos ouvido a fala do deputado Rogério Correia logo antes de eu subir essa tribuna porque o deputado que é do PT que é da oposição já desfaz o discurso anterior de um colega seu Arlino Quinalha também no PT de que seria possível construir um acordo acho que a esquerda se deu conta a oposição se deu conta que não há acordo possível com um texto que não vá garantir que haja dinheiro para um futuro PLN a ser apresentado para que a esquerda ou a oposição leve sei lá o que do governo isso também aliás não está transparente e foi dito que o acordo seria feito de forma transparente mas não sei se teria toda essa transparência logo ali adiante para a gente saber exatamente o que o PT e a oposição levariam deste acordo no novo PLN mas o fato e por isso mudou o discurso agora não pode ser outra coisa é que não haverá dinheiro esse orçamento da forma como está apresentado está furando o teto cobrem-me depois cobrem a bancada do novo que segue em obstrução e a gente espera que a oposição também aliás o governo aceitar isso o governo da responsabilidade fiscal que assim sempre se colocou aceitar um orçamento em que somente na previdência vejam bem senhoras e senhores deputados e senadores só na previdência a diferença entre a previsão do governo e o que vai constar nessa lei de orçamento anual é da ordem de 31 bilhões de reais os cortes que estão sendo feitos em despesas obrigatórias são também completamente desarrasoados aliás por já estarem sendo feitos em despesas obrigatórias em seguro desemprego em abono salarial em plena pandemia não, não é possível qualquer tipo de acordo para dar um voto favorável a um orçamento destes a um orçamento que às 10 da manhã até às 10 da manhã constava com emendas de relator em 3 bilhões de reais e hoje está em 30 bilhões foi respeitado o prazo da apresentação do relatório que não aconteceu no ano passado e apresentou-se no domingo mas hoje houve uma mudança tão substancial no texto que as emendas de relator chegam à ordem de 30 bilhões de reais é claro a esquerda oposição percebeu que não existe espaço para acordo se não haverá dinheiro ali adiante para mandar um novo PLN e o mais triste e o mais triste quero concordar também com meu colega aqui em Cataguiri é que este é mais um exemplo de que Brasília está apenas preocupada com Brasília apenas preocupada com os problemas que querem ver solucionados os seus deputados os seus senadores para poderem ter as suas reeleições depois porque a alocação de recursos para obras em plena pandemia enquanto falta UTI enquanto falta oxigênio enquanto falta hospital enquanto falta pessoas para atender pessoas que estão morrendo de covid é um descalabro portanto senhor presidente portanto colegas vamos colocar a mão na consciência não dá para votar a favor de um orçamento desse jeito vamos voltar a discutir o relatório anterior e tratar de orçamento para garantir tratamento às pessoas se não de que adiantou aquela reunião entre os poderes ontem foi só para foto foi só para imprensa foi só para dizer que está todo mundo enquadrado presidentes governadores judiciários deputados senadores para no dia seguinte virmos aqui aprovar um orçamento que além de fictício porque vai faltar dinheiro ali adiante vai furar o teto vai ser irresponsável fiscalmente ainda bota dinheiro em áreas que não são prioritárias durante uma pandemia como posso demonstrar mais minha indignação talvez seja difícil mas se todos colocarmos as mãos nas nossas consciências a obstrução que estamos propondo aqui vai ser acatada e nós vamos discutir melhor esse orçamento pelo bem da nossa nação muito obrigado senhor presidente concedo o tempo de liderança ao PC do B deputado Renildo Calheiros você que acompanha a gente aqui na rádio na TV Câmara também na internet muito boa tarde eu sou Carlos Oliveira e os deputados estão debatendo o orçamento de 2021 que foi aprovado mais cedo na comissão mista agora é a vez dos deputados devem votar mas tem obstrução a gente acompanha os debates deputado Renildo Calheiros pela liderança do PC do B pretendo fazer um registro dessa data histórica que vivemos hoje hoje é exatamente o dia 25 de março quando o Partido Comunista do Brasil completa 99 anos de idade eu disse senhor presidente 99 anos de idade isso em um país que não tem tradição de partidos longevos onde os partidos vão surgindo e se desfazendo ao sabor das conjunturas e dos momentos que vivem o Partido Comunista do Brasil é a legenda mais antiga do Brasil foi fundado na cidade de Niterói no Rio de Janeiro por operários sapateiros alfaiates é um partido que tem uma longa folha de serviços prestada ao Brasil sempre do lado da democracia sempre do lado dos estudantes sempre ao lado dos trabalhadores sempre ao lado do povo brasileiro somos um partido contemporâneo mas com um programa senhor presidente assentado na formação histórica do Brasil estivemos presentes praticamente em todos os embates importantes da república até mesmo em campanhas como uma importante que o Brasil viveu chamada o petróleo é nosso que acabou originando a Petrobras o nosso partido participou de todos esses momentos tivemos figuras destacadas da política nacional que ajudaram a formar essa nossa trajetória na constituinte de 46 o nosso partido elegeu 14 deputados e um senador Luiz Carlos Prestes que foi eleito em três estados da república ao mesmo tempo na época isso era permitido e João Amazonas foi eleito o deputado federal mais votado do estado do Rio de Janeiro então a capital da república Maurício Grabois foi o líder da nossa bancada na constituinte de 46 e na constituinte de 1988 o líder foi o nosso camarada falecido ontem ex-deputado ex-líder do nosso partido várias vezes e que nos liderou na Assembleia Nacional constituinte o camarada Haroldo Lima o partido sempre permaneceu ao lado da democracia enfrentou várias ditaduras no Brasil porque nós estamos entre aqueles que lutam pela democracia sempre tem pessoas que defendem a democracia na democracia na ditadura fazem de conta que não estão entendendo se escondem e aparecem mais de 20 anos depois os comunistas não nós sempre lutamos pela democracia pelo direito do povo se organizar em defesa dos sindicatos das entidades estudantis da luta das mulheres em defesa de um país livre de uma pátria livre de uma nação livre essa é a história do partido comunista do Brasil no ano que vem presidente faremos 100 anos esse é um fato que chama a atenção do mundo inteiro porque é muito difícil em qualquer nação do mundo você encontrar um partido que complete 100 anos de idade por isso estamos confiantes no nosso futuro estamos confiantes na eleição de 2022 porque enquanto houver injustiça enquanto houver pobreza enquanto houver descaso com os direitos do povo haverá sempre presidente a necessidade da existência do partido comunista do Brasil e era esse o registro histórico que gostaria de fazer e agradeço a vossa excelência pela atenção agradeço sua excelência deputado Cury obrigado senhor presidente é rápido é só um elogio registrar um elogio ao senado federal e à instituição fiscal independente que sofreu uma crítica injusta e desnecessária do ministro da economia sendo que a instituição fiscal independente ela é hoje reconhecida pela imprensa pelos parlamentares e por toda a sociedade como órgão que traz dados de análise orçamentária muito importantes para a tomada de decisão fica aqui o meu elogio o meu agradecimento ao Felipe Salto e toda a equipe da IFI deputado Rodrigo de Castro senhor presidente senhoras e senhores parlamentares tem um adagio que diz que o sucesso sobe a cabeça das pessoas pois bem senhor presidente senhoras e senhores parlamentares no caso do ministro Pazuello o fracasso subiu-lhe a cabeça o mais incompetente de todos os ministros da saúde da história da república um homem em que boa parte da morte de brasileiros de milhares de brasileiros de dezenas de milhares de brasileiros está na conta de sua gestão desastrosa ainda tem a audácia de sair daquele ministério atirando e apontando o dedo para esse parlamento ex-ministro Pazuello lave a boca antes de falar dos outros o senhor o senhor é um exemplo um exemplo a não ser seguido um exemplo para a gente não esquecer mas lembrarmos que pode haver uma gestão que faz a diferença entre a vida e a morte e a gestão do ministro Pazuello fez a diferença para aumentar e muito o número de mortes nesse país é um absurdo que um ministro dessa incapacidade ainda saia atirando fazendo graves acusações se ele tem essas acusações se isso existiu mesmo que ele aponte os nomes isso é o mínimo que poderíamos esperar de alguém de coragem coragem que falta a esse ministro que além de covarde é um incompetente ele sim um homicida solto nesse país concedo a palavra a liderança do PDT deputado Fábio Henrique senhor presidente senador Rodrigo Pacheco nós não temos efetivamente o orçamento que desejávamos esse orçamento e nós acompanhamos todo o debate na comissão mista de orçamento muito bem presidida pela deputada Flávia Arruda e nós temos uma série de problemas do orçamento como por exemplo cortes no recurso do seguro desemprego sobretudo num momento tão difícil como esse que o Brasil vive o corte de quase 8 bilhões do abono salarial que as pessoas só vão receber ano que vem iriam receber agora no mês de julho nós temos problemas por exemplo na política de combate à violência contra a mulher eu fui relator setorial do Ministério da Mulher da Família e nós debatemos este assunto na CMO a falta de recursos para esta política enfim nós temos uma série de problemas nós temos recursos em excesso para as forças armadas como já foi dito aqui quando neste momento a nossa guerra é contra o vírus porém senhor presidente nós entendemos que é preciso rotar o orçamento o país não pode ficar mais sem orçamento esta semana aqui no meu estado Sergipe é donos os proprietários de caminhão pipa fizeram um protesto uma paralisação porque não há mais recursos para pagar a esses trabalhadores e quem é do nordeste sabe o quanto caminhão pipa é importante para a nossa região apenas para ficar no exemplo ou seja o país não pode ficar sem ter um orçamento o nosso partido PDT quer votar o orçamento fez a discussão e o debate na comissão mista do orçamento mesmo deixando claro que tem vários pontos que merecem críticas e críticas duras neste orçamento senhor presidente na possibilidade de um entendimento que foi levantado pelo deputado Arlindo líder da oposição aqui no congresso nacional o nosso deputado líder do PDT deputado Volney Queiroz deixou claro que há quatro pontos que o PDT gostaria muito de que fossem revistos para que o entendimento fosse feito seria a recomposição dos recursos do SUS para fortalecer o sistema único de saúde que é quem está salvando vidas neste momento no Brasil a recomposição de recursos para as universidades federais e para os institutos federais de educação a valorização da educação pública do nosso país a recomposição de recursos dos SUAS é o fortalecimento da política de assistência social e por fim um tema que já foi amplamente debatido e que me parece tem plena concordância também do governo que é a recomposição do orçamento do IBGE para que o censo possa ser realizado para que nós possamos detectar na sociedade brasileira onde estão os problemas e poder solucioná-los para que os municípios possam ter corrigidas injustiças de municípios que recebem menos ou mais FPM porque este pagamento é feito de acordo com a população portanto o PDT entende que é preciso votar o orçamento o Brasil precisa do orçamento e que esses quatro pontos são quatro pontos fundamentais para que haja um acordo para que haja um entendimento e o orçamento ele possa ser votado na tarde de hoje no Congresso Nacional e o Brasil possa ter um orçamento por fim seu presidente gostaria de reforçar aqui o apelo que fazemos pelo aumento do valor do auxílio emergencial o povo brasileiro está precisando muito mas um auxílio emergencial de 150 reais é muito pouco infelizmente a PEC 186 limitou esse valor mas é preciso que a medida provisória seja colocada para votar e as emendas inclusive uma de nossa autoria sejam apreciadas e a gente possa elevar o valor do auxílio emergencial o PDT defende que o orçamento seja votado e que esses quatro pontos que citei aqui de acordo com o nosso líder Vô Nequeiroz sejam debatidos discutidos e acordados muito obrigado senhor presidente pela liderança do cidadania deputado Alex Manente os deputados seguem debatendo o projeto de lei orçamentária para esse ano de 2021 e nesse intervalo os líderes vão usando a palavra agora é a vez de Alex Manente do cidadania o senhor não tem a lista dos inscritos é sim eu posso informar a lista dos inscritos não na sequência pastor sargento Isidoro na sequência chamarei vossa excelência deputado Pompeu de Matos nós estamos dando a palavra aos líderes partidários pelo tempo de liderança que tem a preferência muito obrigado obrigado presidente presidente Rodrigo Pacheco senadores senadoras deputados deputadas esse é um momento que nós precisamos falar do tema que o Brasil hoje está submetido eu quero inicialmente parabenizar em nome do nosso partido da nossa bancada aqui na Câmara e também no Senado a atitude de vossa excelência do presidente Arthur Lira em conclamar a necessidade de uma integração nacional para poder superarmos esse momento caótico que o nosso país vive nós estamos enfrentando números que nos preocupam diariamente mortes que são anunciadas aos milhares e aumentando diariamente nós ultrapassamos 300 mil vidas perdidas por conta da pandemia e é necessário tomarmos uma dura atitude da responsabilidade que cada autoridade no nosso país tem para poder vencermos esse momento diante dos problemas na saúde pública que temos falta de leitos inclusive na noite de ontem votamos um projeto extremamente importante para ampliar o número de leitos hospitalares para a pandemia no nosso país mas também na responsabilidade de buscarmos a vacinação de termos a vacinação em massa rapidamente no nosso país não podemos pensar de maneira ideológica e qualquer governo que tem essa responsabilidade não pode observar termos ideológicos em relação aos outros países como por exemplo a China que é o maior produtor de insumos do mundo na vacinação e que precisa ser respeitado inclusive a relação que existe com o país além do mais nós começamos a ter problemas nos insumos também da intubação algo grave crítico e alguns analistas falam que nós ainda passaremos pelo pior momento da pandemia que o nosso platô ainda não chegou no momento de equilíbrio então é necessário termos de fato um grupo um comitê de gestão que demora um ano já era para ter ocorrido desde o início da pandemia mas agora nós não podemos ficar observando os problemas que nós enfrentamos nesse último ano para encontrarmos soluções para o futuro um futuro próximo que possa trazer alívio a todos os brasileiros e que dê uma expectativa de um futuro no pós-pandemia obviamente também nos preocupamos com a economia com as pessoas que precisam sobreviver mas é necessário nós darmos a segurança da vida e da saúde a essa população nesse momento outra questão importante que foi abordada no orçamento são as destinações de recursos que nós precisamos fazer para combater a pandemia nós não conseguiremos superar sem investimentos temos leitos que precisam ser instalados temos equipamentos que precisam ser colocados e sem o investimento desse orçamento nós não conseguiremos superar esse momento por isso a saúde pública requer recursos é a nossa prioridade é o trabalho que nós defendemos ao longo de toda a comissão mista de orçamento para que nós tenhamos de fato recursos suficientes para poder ser canalizado na saúde pública do nosso país e conseguirmos avançar na questão de tratamento a nossa população nós temos hoje números que assustam mas é necessário encontrar os caminhos que vão alicerçar o Brasil com uma expectativa maior nós temos 25% dos mortos do mundo de pandemia do coronavírus são mais de 300 mil vidas perdidas o que é necessário encontrarmos esse caminho sem briga sem disputa e espero espero uma expectativa de que o presidente da república também tenha sua responsabilidade de não cometer nenhum roupante que possa perder esse equilíbrio dado pelo comitê de crise que foi criado e encontrar técnico e cientificamente as soluções para o nosso país nós queremos a responsabilidade de todos e ninguém pode fugir das suas responsabilidades prefeitos vereadores governadores nós deputados senadores mas especialmente o presidente da república que é o líder da nação e que muitas vezes menosprezou essa pandemia que a partir de agora tenhamos firmeza especialmente pelos nossos líderes aqui das casas legislativas para encontrar essa solução senhor presidente queria uma informação da mesa sobre requerimentos de obstrução quais são os protocolados eu gostaria de saber se a esquerda está obstruindo também porque eu não acredito que vão deixar os trabalhadores na mão o abono salarial a questão da previdência para trocar por emendas pela liderança do avante eu só queria saber que requerimentos de obstrução tem na mesa senhor presidente porque a gente não tem a mesa já vai responder vamos escutar agora o pastor sargento Isidoro pela liderança senhor presidente senhores deputados deputadas senadores e senadoras a bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados por Deus e eu digo que os passos de homens bons e de mulheres boas uma vez que a Câmara Federal é composta de homens e mulheres o Senado de homens e mulheres o Supremo Tribunal Federal de homens e mulheres e o Governo Federal de homens e mulheres e a nossa nação composta de homens e mulheres de valores eu parabenizo o Parlamento Brasileiro por ter de forma acertada determinado-se a dar um ponto final a dar um chega nessa crise que estava aí prejudicando a vida das pessoas a saúde das pessoas a economia porque a maneira de enfrentamento da Covid da pandemia não estava certa e eu tenho o tempo todo dito que é necessário e sempre foi necessário deixar partidos políticos ideologias deixar tais coisas que cunhas políticas para um lado quando em jogo está a vida do povo brasileiro eu parabenizo o presidente do Avante porque tem agido com seriedade junto com os demais deputados e deputadas desta casa então eu quero dizer a sua excelência ao presidente Rodrigo Pacheco que dizer também ao nosso querido é é a Tulira e dizer ao Luiz Fux e a todas as autoridades envolvidas inclusive ao presidente Jair Bolsonaro de lá dos mais altos céus Deus está alegre porque a Bíblia diz que ó como bom e como suave é que os irmãos vivam em união e nós deputados senadores nós do governo federal do judiciário não somos partos com o dinheiro do povo para simplesmente ficar fazendo perrilhas entre uns e outros e eu trago também para os aplausos para o elogio nesta hora de angústia e de dor mas que é necessário os muito dignos e muito dignas empresários e empresárias que ajudaram nessa tarefa de fazer com que o parlamento aqueles que exercem o poder no nome do povo para o povo tivesse acertadamente chamado o presidente da república convocado ele para demonstrar a necessidade a necessidade de um pacto o que eu venho dizendo o tempo todo inclusive serviu as vezes de brinquedo quando alguém disse que eu entendia de doido naquele momento eu estava dizendo que era hora de que se está no desequilíbrio de que se não sabe o que fazer não custa nada chamar uma comissão contudo com todo mundo e se precisasse botar o padre botar o pastor botar todos os demais religiosos botar a OAB a CNBB botar o ministério público botar a autoridade de tudo quanto é campo para trazer como foi trazido a pacificação e agora é orar para que o presidente da república saiba aproveitar o ganho que é mais uma oportunidade que se tem de fazer o enfrentamento da pandemia guardando a vida do povo o auxílio emergencial que nós temos o projeto além de miotos para ser 600 reais uma vez que a gente sabe que o gás de cozinha está de 100 reais alimento subiu demais o preço de arroz de óleo de cozinha e tantas outras coisas os combustíveis então a gente sabe que este momento é de dor e tem muita gente prejudicada muita gente seja motorista rodoviário seja os profissionais vendedores ambulantes é muita gente muitos profissionais que estão prejudicados e Deus se agrada da união da paz porque na bíblia está escrito que aonde estiver a união Deus ordena a vida e a paz para sempre muito obrigado e que Deus continue tomando os destinos desta nação e viva o povo brasileiro que venha vacina deputado Arlindo Chinália pela minoria tempo de líder deputado Arlindo Chinália senhor presidente eu quero me dirigir a vossa excelência a todos os congressistas especialmente ao líder do governo do congresso o senador Eduardo Gomes eu tenho aqui o dever de dar um informe inicial e depois eu quero fazer algumas ponderações que julgo importantes primeiro conversei com todos os líderes dos partidos de oposição no congresso nacional há divergências entretanto a maioria dependendo daquilo que nós podemos apelidar de nós precisarmos o acordo creio que será aceita a palavra do líder do governo o que eu vou tentar precisar então primeiro o que nós estamos sendo perguntados em todas as bancadas qual é o valor de cada uma dessas áreas eu sei que nesse momento eu não consigo responder qual é o valor mas eu quero propor então um norte há propostas de emendas na área da saúde da educação da assistência social com certeza também do IBGE e outras áreas mas essas quatro iniciais que foi aquilo que o líder do governo apresentou elas são muito importantes numa época de pandemia quando está faltando 28 bilhões comparando-se com o ano passado e neste ano a pandemia da covid está extremamente mais grave não é razoável então eu quero precisar da seguinte maneira há emendas que não foram acatadas na CMO eu imagino que o líder do governo com toda boa vontade ele poderá depois se quiser comentar mas a minha proposta concreta é essas emendas que foram apresentadas tempestivamente que sejam pelo menos uma referência para o diálogo que o líder do governo propôs e nós estamos aceitando e tentando precisar para que a população brasileira inclusive entenda do que estamos falando então as emendas que foram apresentadas na comissão mista de orçamento devem ser uma referência o diálogo acontecerá com quem eu vou repetir amanhã o presidente da câmara vai receber representantes da educação é claro que numa reunião dessas os representantes vão falar de vários aspectos não me cabe digamos especular agora com certeza aquilo que aqui também já foi falado então eu vou dar um dado do ponto de vista de investimentos ou seja compra de equipamentos laboratórios etc o orçamento da educação perdeu aí um bilhão bom e portanto com certeza esse será um assunto debatido mas tem referência da mesma maneira assistência social então eu queria primeiro falar uma referência de valores não é o valor uma referência para que ninguém se sinta surpreendido de um lado ou de outro e aí nós temos a questão também do tempo em que prazo então tem muita dúvida esse governo cumpre ou não com a palavra então eu quero deixar claro o seguinte nós somos oposição ao governo mas confiamos na sua palavra confiamos na palavra do presidente do senado e por consequência presidente do congresso nacional aqui dirigindo essa sessão o senador Rodrigo Pacheco então digamos a forma nós temos os PLNs não é isso? então eu acho que se a gente definir que aquelas emendas não acatadas são um ponto de partida para a discussão segundo que os PLNs sejam um instrumento e aí digamos nós não podemos encerrar esse acordo apenas aqui é um protocolo também de intenções então eu me disporia se vossa excelência achar adequado que nós mantivéssemos esse diálogo evidentemente para a gente poderá falar olha com a pandemia é fundamental recompor a área da saúde nesse momento e eu creio que isso é possível fazer um acordo até porque se digamos eu já manifestei talvez eu tenha sido o primeiro a defender que a Câmara parasse eu não amo votar projetos é o relevante não, não, não o relevante é a gente pegar o Congresso Nacional e dizer o seguinte é preciso ser feito para combater a pandemia mais implicações esse é o nosso papel mais importante porque alertar denunciar combater nós vamos continuar fazendo mas não é suficiente eu estou querendo que a gente digamos reflita para resolver o problema porque está morrendo muita gente finalmente eu penso que e aí o líder do governo tem sensibilidade experiência vamos imaginar que na primeira só um minuto deputado Arlindo apenas para a vossa excelência concluir tem que abrir o som só um minuto tem como abrir o microfone deputado Arlindo vossa excelência deputado Arlindo Chinália eu peço para abrir o microfone o seu microfone abrir então vocês não me ouviram não nessa primeira reunião de amanhã com o presidente Arthur Lira poderá haver um avanço maior menor poderá não haver avanço entretanto que seja a primeira reunião e não a última e aí senador Eduardo eu queria que vossa excelência e eu colaborarei nesse sentido que a gente mantenha portanto esse contato para digamos os setores que estão vivamente interessados nesses temas sejam ouvidos nesse sentido a maioria a quase totalidade dos partidos admitem suspender a obstrução e aí com referência ao voto em si frente ao orçamento cada partido vai falar por si e eu vou encaminhar então de acordo neste outro momento com aquilo que a gente ouviu dos partidos era essa nossa resposta então gostaria de ouvir se possível também em algum momento o líder do governo o senador Eduardo Agradeço vossa excelência será dada a palavra oportunamente ao líder do governo com a palavra deputado Juscelino uma questão de ordem seu presidente de acordo com o artigo 41 com a palavra deputado Juscelino uma questão de ordem seu presidente se for possível do artigo 41 pois não questão de ordem deputado a nossa dúvida é a seguinte fala sobre os requerimentos apresentados em sessão conjunta que não admitem discussão mas admitem encaminhamento mas como já havia solicitado a mesa anteriormente eu refaço a solicitação que nós saibamos quais são os requerimentos que estão sobre a mesa porque senão não há como eu saber em quais eu posso me inscrever para encaminhar não há nada no sistema e portanto se nós não soubermos quais são os requerimentos apresentados e tampouco sabemos quais são os destaques não existe forma para que eu me inscreva não tenho como adivinhar obrigado e mais uma vez eu me surpreendo com a esquerda que está aqui agora fazendo acordo deixando os trabalhadores na mão porque os recursos do abono os recursos da previdência todos esses foram cortados e a esquerda não sei o que está esperando de recurso aí para frente porque não vai ter deputado Marcel a informação da secretaria geral da mesa é que já estão disponibilizados os requerimentos no sistema é possível se identificar todos os requerimentos já existentes nessa sessão mas posso informar a vossa excelência se não há problema algum deputado Juscelino senhor presidente ainda estou esperando para me pronunciar sobre a condução do senador Eduardo Gomes e do líder Arlindo deputado Juscelino filho com a palavra só um minuto deputado Afonso Florens senhor presidente caros senhores e senhoras parlamentares estamos enfrentando hoje a maior crise sanitária e humanitária da nossa história que vem sofrendo e tendo desastrosos impactos na nossa economia e na nossa sociedade o Brasil hoje é o epicentro mundial da covid-dezenove e ontem atingimos a assustadora e inaceitável quantidade de mais de 300 mil óbitos pela doença que registro com muita tristeza pelo sofrimento das famílias e com toda nossa solidariedade ao luto pesaroso de cada uma das famílias brasileiras a dramática situação exige de todos sensibilidade coragem e sobretudo ações imediatas para combater a pandemia que é gravemente alastrada por todo o nosso país mas também senhor presidente ontem todos nos sentimos representados e orgulhosos pelas atitudes sensatas e corajosas do congresso nacional em exercer o protagonismo que nos cabe sobre o respaldo da nossa constituição e das leis com a licença aqui dos meus colegas parlamentares sabendo que expresso o pensamento da maioria das duas casas legislativas quero aqui parabenizar as falas do senador Rodrigo Pacheco e do deputado Arthur Lira a disposição de ambos em nos engajar ainda mais nos esforços nacionais e em ampliar as iniciativas de nossa intransferível responsabilidade o senado federal na qualidade de casa da federação tem um papel fundamental na articulação com os governadores e por extensão com as entidades que tem legitimidade na representação dos prefeitos um desafio no qual certamente a Câmara dos Deputados poderá em muito ajudar em harmonia com os demais poderes constituídos senhor presidente hoje estamos a exercer uma das mais nobres missões do parlamento que é a formulação e a implementação prática de políticas públicas de interesse do nosso país que é a hierarquização e a prioridade da alocação de recursos nos programas e projetos para atender as demandas e as necessidades da população é na votação do orçamento que estamos votando no dia de hoje que nós dizemos a sociedade o que pensamos e o que julgamos importante alocar os recursos da União as nossas escolhas demonstrarão a seriedade com o qual enfrentamos os problemas que o país vive nesse ano de 2021 é uma tarefa hercúlea que nos impõe a obrigação de buscar soluções justas e sintonizadas com a gravidade do momento porque a gente se arriscando e lutando pela vida a cada dia a cada hora e a cada minuto a cidadãos passando fome e pedindo desespero socorro por parte do parlamento brasileiro mais do que a fé e a esperança senhor presidente tenho certeza que nós iremos fazer hoje aqui o que o nosso país espera de nós que é alocarmos os recursos públicos da União nas áreas mais importantes para manter a nossa economia de pé e para poder combater essa pandemia que vivemos nesse ano quero aqui parabenizar a nossa deputada Flávia Arruda presidente da comissão de orçamento parabenizar o trabalho feito também pelo relator geral senador Márcio Bittar por todos os líderes do governo e todos os líderes partidários e todos os membros da comissão de orçamento que num tempo recorde se esforçaram para que a gente tivesse nesse dia de hoje a proposta de orçamento desse ano pronta para votarmos o Brasil não pode mais esperar tão que hoje a gente consiga avançar e votar esse orçamento para que o nosso país possa ter as condições de combater essa grave crise que estamos deputados Luiz Miranda um minuto Senhor presidente muito obrigado pela oportunidade nós trabalhamos arduamente numa velocidade de tempo recorde acho que nunca na história a CMO trabalhou tão rápido isso graças ao relator Márcio Bittar que teve um bom alinhamento com todos os relatores setoriais parabéns a todos a nossa presidente Flávia que fez um trabalho extremamente esforçado dedicado e ouvindo a todos os deputados da comissão e não só da comissão todos os parlamentares puderam participar na construção do texto do orçamento que nós teremos a oferecer para o nosso país escutei muito nos últimos dias acerca do orçamento mas o mais importante é ver essa unanimidade hoje no plenário então nós vamos trabalhar para aprovarmos o mais rápido possível porque o Brasil tem pressa é vacina é cuidar do povo é salvar vidas e tudo isso só será possível após a aprovação desse orçamento então parabéns pela condição dos trabalhos presidente vamos seguir que hoje nós vamos agradeço vossa excelência tempo de liderança do PL deputado Marcelo Ramos senhor presidente senhores deputados que seguem essa sessão do congresso nacional a peça orçamentária ela não é um documento frio ela precisa ser um documento conectado com a realidade com as demandas do país portanto para refletir sobre a peça orçamentária nós precisamos refletir sobre o momento que o país vive uma coisa é uma peça orçamentária em períodos de normalidade outra coisa é uma peça orçamentária num período em que o país já enterrou 300 mil dos seus filhos e filhas e enterra por dia mais de 3 mil brasileiros e brasileiras uma peça orçamentária num momento em que mais de 700 mil micro e pequenas empresas deputado Jorginho autor da lei do PRONAMP já fecharam as suas portas senador Jorginho já fecharam as suas portas por conta dos efeitos econômicos dessa crise um país que alcançou a trágica marca de 14 milhões de brasileiros desempregados fora os desalentados aqueles que não procuram mais emprego é óbvio que uma peça orçamentária num cenário como esse precisa ter como prioridade absoluta ações de combate aos efeitos sanitários econômicos e sociais da pandemia por isso é tão inusitado e tão questionável que os recursos para investimento do Ministério da Defesa sejam mais que quatro vezes maiores dos que os recursos para investimento na área da saúde por isso é absolutamente questionável que um país que tem 14 milhões de desempregados que tem um custo Brasil enorme e com ações muito tímidas do Ministério da Economia para reduzi-lo e que no meio dessa pandemia no meio desse nível de desemprego o Ministério da Economia decide baixar em 10% as alíquotas de imposto de importação de máquinas equipamentos e eletroeletrônicos e por isso é absolutamente inusitado que esse país que baixa alíquota de imposto de importação corte no orçamento 500 milhões de reais de um programa de estímulo às exportações do nosso país ou seja nós incluímos no orçamento um mecanismo de desestímulo às exportações ao mesmo tempo em que a CAMEX toma medidas de estímulo à importação o que que nós queremos ao final disso tudo o caminho que o Ministério da Economia aponta para essa questão é o caminho de transformar o Brasil num país grande exportador exportador de tributos que incidem sobre as nossas exportações e exportador de empregos transferindo empregos da indústria de máquinas e equipamentos eletroeletrônicos do Brasil para a China do Brasil para a Malásia do Brasil para o Vietnã a quem interessa isso num país de 14 milhões de desempregados um país que combate duramente o gasto tributário e que tem o apoio desta casa para reduzir de 4% para 2% o gasto tributário nacional mas que graciosamente abre mão de receita para importar nós aumentamos o custo da produção nacional e reduzimos o custo da importação nós vamos causar a maior quebradeira e o maior desmonte do parque industrial nacional da história desse país se não mudarmos radicalmente a postura do Ministério da Economia de ataque frontal à indústria nacional nós queremos uma indústria competitiva nós queremos uma indústria eficiente nós queremos uma indústria com nós queremos uma indústria com produtividade mas nós queremos acima de tudo uma indústria com seus parques instalados no nosso país com capacidade de concorrer no mercado interno e no mercado externo se nós pegarmos os índices de produtividade do Brasil deputado Marcel e nós temos algumas discordâncias nesse tema se nós pegarmos os índices de produtividade do Brasil e excluirmos o custo do Brasil o custo tributário o custo ambiental o custo da burocracia nós competimos com a indústria de qualquer lugar do mundo portanto qualquer política de redução de imposto de importação tem que estar acompanhada a mecanismos de estímulo a exportação e a mecanismos de redução do custo Brasil é verdade que o ministro Paulo Guedes prometeu que ia reduzir a importação mas ele também prometeu reduzir o custo Brasil e até agora não deu nenhum passo nesse sentido muito obrigado senhor presidente 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 deputado Afonso Florenci pela ordem obrigado presidente eu quero presidente agradecer a vossa excelência oportunidade tem que pela bancada do PT me pronunciar sobre esse esforço de solução do impasse que está agora no plenário do congresso nacional no tema da obstrução o PT é parte da obstrução mas estou vendo esforço aí do líder Arlindo do líder Eduardo dos líderes Renil do Daniel Danilo e quero dizer presidente que primeiro presidente nós tínhamos um requerimento de discussão artigo por artigo solicita a vossa excelência que o início das discussões eu tentei registrar isso mas espero não esteja dado como prejudicado até porque pode ser que nós retiremos os requerimentos de obstrução além disso presidente não consta na lista de destaques destaques do PSB e do PT como a reunião começou muito cedo rapidamente alguns requerimentos de destaque estavam entrando no sistema solicito porque pode haver acordo incluído esses temas que os destaques do PT e do PSB sejam contemplados então além do artigo por artigo nós temos alinhamento de votação e o artigo por artigo bom sobre o acordo proposto pelo senador Eduardo Gomes e a consulta feita pelo líder Arlindo o PT presidente aceita nos seguintes termos primeiro condições objetivas de conquista de orçamento para a saúde para a educação por isso a reunião de amanhã presidente do presidente Arthur Lira com os gestores de instituições de ensino precisa ser confirmada está confirmada mas deve fazer parte do acordo e o senador Eduardo Gomes ou algum preposto da liderança do governo precisa acompanhar e também da presidência do senado precisa acompanhar além disso presidente a proposta do líder Arlindo nós aceitamos também naquilo que diz respeito a os parâmetros de números a emendas aprovadas na comissão de orçamento não admitidas pelo relator que podem ser parâmetros algumas não contemplam mas é o parâmetro formal que tem nos relatórios setoriais da saúde da educação da assistência social e do meio ambiente que foram os que o líder Eduardo citou além disso presidente o que caberia ao PT o PT não mudará a orientação contra o relatório mas pode tirar o kit de obstrução e o acordo estando redondo e havendo uma nominal de ofício por exemplo no mérito nós podemos tirar qualquer requerimento de votação nominal tendo uma nominal de ofício porque cada um registra quem é contra é contra quem é a favor é a favor a gente desobstrui a sessão e quero parabenizar a condução de vossa excelência estamos a quatro horas eu sei que o governo tem número para encerrar a discussão mas o líder Eduardo o líder Arlindo ouvir pronunciamento do PCdoB do PDT do PSB do PSOL esse é o do PT nesses termos podemos aceitar votaremos contra numa nominal preferencialmente a do mérito retiraremos o kit de obstrução não pediremos verificação em outra votação aí vamos para os destaques mas a gente abre amanhã uma sessão conduzida por vossa excelência pelo presidente Arthur e pelo líder Eduardo e pelos líderes de oposição aí o líder Arlindo articula com gestores universitários a gente apura ali qual é a demanda deles para não fechar universidades estudos federais e para como disse o líder Danilo Cabral também garantir o mínimo da educação básica e vamos ver o calendário em PLN e a viabilidade de inclusão acho que esse acordo para nós é possível claro que aí respeitando a posição que eu não conheço salvo que foi dito no plenário pelos outros líderes de partido de oposição obrigado presidente Rodrigo deputado Afonso Florenci nosso líder do PT o líder Arlindo Chinália também eu proponho e acolho a sugestão de vossa excelência e sobre o acordo proposto eu vou submeter ao líder Eduardo Gomes também ao líder Ricardo Barros mas podemos então declarar o encerramento da discussão preservando a lista de oradores e acolher a sugestão de vossa excelência e conceder a votação nominal de ofício no mérito do projeto então com esse encaminhamento nós declaramos o encerramento da discussão preservamos a lista de oradores e passamos então a apreciar o requerimento de votação pelo processo nominal acolho a sugestão de vossa excelência fica portanto prejudicado o requerimento de vossa excelência do deputado Bongás não presidente me permita pois não deputado apontos precisamos de um pronunciamento do líder do governo se a reunião da educação está mantida perfeito 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 líder Eduardo Gomes perfeito líder Eduardo Gomes por favor presidente e outros líderes para apurar o que é a demanda das instituições está compreendido deputado está compreendido está compreendido obrigado líder Eduardo Gomes como havia dito antes que o pessoal não tem acordo com o que está colocado na proposta do acordo perfeito fica registrado deputado presidente quero saudar o líder Florente o líder Alíndo Quinalha líder da minoria líderes de todos os partidos dizer presidente que nesse momento que nos move aqui é toda a capacidade de diálogo que a gente exerceu nas sessões do congresso levado a acordo para a manutenção dos recursos no orçamento e a liberação em várias áreas e o compromisso que nós fizemos de um trabalho pela recomposição ao longo ao longo da discussão do orçamento e do exercício do orçamento esse ano para as áreas que foram demandadas curioso senhor presidente é que é preciso entender que nesse momento com relação principalmente às universidades federais para que elas funcionem é preciso que elas tenham um ano fiscal aberto pela aprovação do orçamento é interessante pedir a compreensão de todos os líderes que enquanto nós discutimos enquanto nós discutimos o orçamento exercendo a nossa capacidade de diálogo de negociação no dia de amanhã vossa excelência terá uma reunião com todos os governadores e por consequência representam também todos os prefeitos dos seus estados é voz unânime suprapartidária de que os prefeitos do Brasil de que os governadores de que os hospitais de que as escolas de que o governo precisa nesse momento do orçamento aprovado então eu queria dizer além de agradecer a capacidade de diálogo da oposição um acordo é alicerce de outro no mesmo ambiente por isso que eu peço também faço apelo ao pessoal aos partidos que ainda mantêm obstrução para partirmos para o voto na semana passada aprovamos a composição de indenização a profissionais de saúde que foram que faleceram durante a covid combate a covid pagamento das licitações precisa de orçamento os recursos para os insumos e fazem parte da agonia de todos os municípios e estados dependem de orçamento então além de agradecer a capacidade de diálogo da oposição e é a nossa o nosso início de votação eu ratifico o compromisso e peço ainda mais presidente Rodrigo Pacheco que os parlamentares observem se os pedidos de destaque ao relator já não fazem parte desse nosso compromisso público de trabalho pela recomposição senão nós perderíamos mais tempo ainda porque além de fazer um acordo no procedimento para votação do mérito se o destaque versa sobre aquilo que é acordo não há porque se discutir destaque o movimento virá daquilo que nós vamos discutir nas recomposições e a gente tem feito na liderança do governo um trabalho que credencia a nossa palavra com relação aos compromissos que são assumidos aqui nesse plenário então quero agradecer ao líder Florentes ao líder Arlindo e solicitar de vossa excelência a abertura do processo de votação respeitando respeitando a posição de cada partido mas entendendo que é momento de votar e ainda seu presidente entendendo a situação precária que nós enfrentamos no senado da república essas semanas duras em que tivemos perras no plenário do senado federal o nosso saudoso senador major olímpio e tantas outras dificuldades para entender que mesmo depois dessa sessão vossa excelência ainda presidirá a sessão do senado então pedindo essa compreensão eu solicito a todos os parlamentares e líderes que entremos no acordo e votemos o orçamento da união agradeço o vossa excelência senhor presidente deputada talíria um minuto são esclarecimentos na verdade eu queria saber quais requerimentos estão sob a mesa porque nossa assessoria não está tendo acesso a esses requerimentos e qual é a ordem deles perfeitamente eu informo a vossa excelência e peço atenção de todos os líderes há um requerimento de votação senhor presidente pela ordem aqui no plenário antes de iniciar a discussão para contribuir com o andamento dos trabalhos da mesa e também a pedido do líder Eduardo o democratas retira o seu destaque que tinha colocado destaque supressivo no sentido de contribuir com o bom andamento dos trabalhos o clima de atendimento então o democratas retira o seu destaque número um agradeço o líder Efraim deputada talíria Petrone há um requerimento de votação pelo processo nominal subscrito pelo deputado Afonso Florenci deputado Bom Gás e também pelo deputado Vinícius Poit líder do novo apenas os dois partidos um outro requerimento de adiamento da votação subscrito por vossa excelência e também pelo partido novo e pelo partido dos trabalhadores mais algum e há diversos outros requerimentos do partido dos trabalhadores que segundo há o entendimento na fala do líder Eduardo Gomes seriam retirados são esses os requerimentos não presidente questão de ordem questão de ordem presidente pois não o assentador tem a palavra base no artigo 50 do regimento comum do congresso nacional e aí trazendo aqui a discussão o fato que foi colocado incluído pelo deputado Afonso Florenci esse artigo 50 estabelece dispositivo de maneira expressa que os requerimentos de preferência e destaque deverão ser apresentados até ser anunciada a votação da matéria desde que formulados por líder no caso do PLN 28 o PSB apresentou pela liderança destaques de votação separada de trechos que tratam de reservar recursos do orçamento federal para aquisição de caças e submarinos em pleno contexto de calamidade sanitária e social a mesa do congresso nacional no entanto entendeu tempestivos esses destaques pois teriam sido apresentados após a abertura da sessão valeu-se nesse sentido os artigos 132 e 132A da resolução do congresso nacional número 1 de 2006 observa-se no entanto da análise cuidadosa do dispositivo da resolução número 1 e do regimento comum do congresso nacional que aquela a resolução número 1 rege em seu artigo 132 e 132A a apreciação de projetos de lei do congresso nacional na comissão mista de orçamento enquanto o artigo 50 do regimento comum do congresso nacional é o dispositivo que rege o momento para apresentação de destaques em plenário desse modo requer o acolhimento da presente questão de ordem para que os destaques apresentados pelo PSB sejam considerados tempestivos e submetidos a votos para que esse óbito na nossa leitura uma nefasta intenção de destinar uma situação calamutosa como estamos vendo no país hoje recursos vultosos que deveriam ser destinados a uma melhor ação junto à população em vez de estar investindo em aquisição de caças e submarinos essa é a questão de ordem presidente líder danilo cabral já resolvo a questão de ordem de vossa excelência vossa excelência invoca o artigo 50 que é um artigo geral que prevê competência residual enquanto o que se aplica nesse instante tratando de lei orçamentária é o artigo 132 e 132 a que informa a necessidade de se apresentarem os destaques até o início da ordem do dia portanto vossa excelência invoca um artigo que não cabe nesse caso específico na matéria que está sendo discutida portanto indefiro com a devida vênia a questão de ordem promovida por vossa excelência está encerrada a discussão o requerimento de votação pelo processo nominal fica prejudicado porque a presidência de ofício determinará a votação do projeto pelo mecanismo e pelo sistema nominal em relação ao requerimento de adiamento de votação requeram nos termos do artigo 40 do regimento comum do congresso nacional o adiamento da votação por 40 horas do projeto de lei do congresso nacional número 28 de 2020 subscrito pela deputada talíria petrone do psol e encampado também pelo partido novo pelo partido dos trabalhadores eu declaro prejudicados os requerimentos de adiamento de votação do projeto de lei do congresso nacional número 28 de 2020 tendo em vista que o artigo 40 do regimento comum é expresso ao vedar o referido adiamento quando há prejuízo para apreciação da matéria no prazo constitucional conforme o inciso 3 do parágrafo segundo do artigo 35 do ato das disposições constitucionais e transitórias o prazo para apreciação do orçamento para 2021 era até 22 de dezembro do ano passado já ultrapassamos muito esse prazo constitucional e por esta razão o requerimento de adiamento de votação está prejudicado portanto por esses fundamentos está prejudicado por votar própria o que é isso presidente a própria apresentação da loja já está prejudicada seguindo o prazo constitucional então não vamos votar nada é isso que você está dizendo o que é isso presidente a gente não teria como ter apresentado o requerimento ano passado pois não depois não o nosso argumento senhor presidente é que a própria apresentação da loja já está prejudicada todos os prazos já estão prejudicados então o requerimento seguindo a mesma linha não poderia ser prejudicado a gente não teria como apresentar o requerimento ano passado não a votação precisa acontecer do projeto de lei do orçamento o que está prejudicado é o pedido de adiamento da votação não é possível adiar essa matéria considerando já esgotado o prazo constitucional é essa decisão da mesa que prejudica o pedido de adiamento da votação agradeço vossa excelência ao projeto foram apresentados requerimentos de destaque a nossa atribuição regimental de obstruir não sei o que está acontecendo aqui presidente sinceramente perfeitamente vossa excelência tem o direito de obstruir evidente mas já está decidindo o requerimento está retirando o direito do pessoal de obstruir não não é uma decisão fundamentada de prejudicialidade assim como também concedir de ofício um outro pedido de votação nominal da matéria ao projeto foram apresentados requerimentos de destaque nos termos do artigo 132 e 132A da resolução nº 1 de 2006 inacreditável são os seguintes destaques o primeiro destaque do Democratas foi retirado pelo líder Efraim Filho remanece o destaque da deputada Talíria Petroni do PSOL em relação e também o destaque do deputado Vinícius Poit do partido novo de votação e separado do artigo 4º substitutivo para restabelecer o 4º do projeto enviado pelo Poder Executivo em relação ao destaque do PSOL peço atenção do deputado Talíria Petroni em relação ao destaque do PSOL em um único requerimento foram destacados destacadas quatro sequenciais para recomposição em um único requerimento de destaque e por não se tratarem de dispositivos conexos o correto seria a apresentação de quatro destaques ou seja um destaque por cada sequencial de recomposição considerando que o PSOL tem a bancada de dez deputados cabe ao partido a apresentação de um destaque nos termos do artigo 132A da resolução número 1 de 2006 portanto eu solicito a nobre líder Talíria Petroni para que informe qual sequencial a bancada quer destacar para que se cumpra o regimento tendo o dever da presidência de prejudicar os outros três demais sequenciais então deputada Talíria há um único requerimento que engloba quatro sequenciais que deveriam ser destacadas separadamente eu indago de vossa excelência qual que remanesce como o destaque do PSOL o destaque do PSOL é o referente à previdência presidente perfeitamente é o sequencial 3147 deputada Talíria recursos do fundo do regime geral de previdência social exatamente perfeitamente então fica já acolhido pela presidência esse destaque e do novo o deputado o deputado Vinícius Poit o novo mantém o destaque o requerimento de destaque é o destaque do artigo quarto do substitutivo destaque isso senhor presidente a gente mantém esse destaque pelo argumento já apresentado no destaque de trazer alguma possibilidade alguma margem de gestão para o próprio governo diante de algum imprevisto diante de alguma necessidade prioritária para os recursos o governo tem que tomar decisão rápida às vezes do que ter que descer e vir combinar ou pedir alguma autorização para o congresso nacional então esse é o destaque do novo a gente mantém ele assim como senhor presidente eu agradeço a catar de ofício a votação nominal esse era um outro requerimento nosso mas reforço senhor presidente a votação hoje já estaria prejudicada da LOA então o nosso requerimento de adiamento da votação no nosso entendimento não poderia ter sido prejudicado fica aqui a nossa indignação com a decisão de vossa excelência fica registrada a indignação de vossa excelência o relator deseja falar sobre os destaques não há necessidade perfeito portanto passa-se a votação do substitutivo que tem preferência regimental ressalvado os destaques eu peço que se abra o painel que será uma votação nominal para orientar a bancada ou as bancadas como orienta o PT como orienta o Partido dos Trabalhadores deputado Bom Gás esse é o mérito é o mérito do projeto o texto base deputado Afonso Florencio deseja orientar pelo PT como orienta o Partido dos Trabalhadores é o texto principal eu sei presidente eu pensei que o líder iria entrar mas eu desejo orientar eu tenho cinco minutos não é presidente não é um é um minuto o senhor tem um minuto de orientação então peço que exato senhoras deputadas senhoras deputadas senhoras senadoras senhoras senadores povo brasileiro a educação por exemplo vem perdendo uma média de um bilhão a cada ano só nessa situação de remanejamento mas são dezenas de bilhões de reais na educação na saúde por causa da emenda constitucional 95 do teto do gás o Partido dos Trabalhadores veio obstruindo o trabalho da comissão mista de orçamento todo esse tempo obstruiu também os trabalhos aqui desde as 14 e 30 o governo tem uma maioria expressiva e eu estou entendendo estou vendo na mesa o líder Eduardo Gomes o presidente Rodrigo Pacheco estou entendendo que nós vamos fazer um esforço técnico político com a liderança dos partidos de oposição também do líder lindo para recompor o orçamento a partir da semana que vem entretanto esse texto é muito ruim e a orientação do PT é não ao relatório do relator obrigado presidente como orienta o PSL presidente temos certeza que toda essa discussão ela será para o bem do Brasil não temos dúvida disso presidente e certamente o nosso governo estará lado a lado com o nosso legislativo federal PSL orienta sim presidente como orienta o PL o PL senhor presidente orienta sim aproveitando para registrar a importância de termos a deputada Flávia Arruda como presidente dessa comissão primeira deputada federal ocupar essa posição membro do nosso partido PL orienta sim senhor presidente a sugestão aqui do líder Efraim é orientar pelo bloco se todos os demais partidos aceitarem claro que aqueles partidos que quiserem preservar a sua oportunidade de fazer a orientação pelo bloco da câmara seria a orientação sim presidente é o presidente com a orientação do bloco como orienta o PP progressistas progressista como orienta o PSD deputado Brito como orienta o MDB pelo bloco também como orienta o PSDB pelo bloco como orienta o Republicanos senhor presidente como orienta perdão senhoras e senhores parlamentares nós do Republicanos também queremos dizer que votamos sim pelo Brasil sim no relatório porque acreditamos que o Brasil precisa avançar já era já era pra gente ter votado né esse relatório esse orçamento do ano passado mas infelizmente nós não conseguimos mas graças ao trabalho aí e aqui eu quero enaltecer o trabalho da minha amiga deputada Flávia Arruda aqui de Brasília e de forma brilhante conduziu os trabalhos na comissão votando lá o relator também de forma brilhante então o Republicanos vota sim pelo Brasil obrigado senhor presidente como orienta o PSB deputado Danilo Cabral PSB senhor presidente entende que o resultado final desse debate não responde aquilo que é a expectativa do povo brasileiro sobretudo nesse momento tão grave que vive o país com um conjunto de crises econômicas econômicas social e sanitária o orçamento deveria refletir as preocupações que a população brasileira tem hoje de ter acesso a uma saúde pública que garanta vacina que garanta UTI de ter proteção social do auxílio emergencial de ter educação pública de qualidade na educação básica e no ensino superior infelizmente todas essas áreas foram negligenciadas nesse resultado final do orçamento infelizmente o governo apresentou um projeto que prioriza investimentos em armas ao invés de fazer investimentos na proteção social do povo brasileiro na educação na saúde na assistência social por isso que o PSB vai orientar não ao relatório apresentado o painel já está aberto para votação peço que os senhores deputados e as senhoras deputadas possam exercer o direito de voto como orienta o PDT senhor presidente esse evidentemente não é o orçamento que nós desejávamos não é o orçamento que o Brasil desejava é preciso que haja a recomposição dos recursos para o SUS a recomposição dos recursos para as universidades federais e os institutos federais para o SUAS para o fortalecimento da política de assistência social para o IBGE para que seja garantida a realização do censo mesmo entendendo que não é o orçamento é que o Brasil precisa sobretudo neste momento mas o Brasil precisa ter um orçamento por isso o PDT vai orientar sim como orienta o solidariedade senhor presidente o solidariedade vai encaminhar o voto sim e gostaria de parabenizar o nosso senador Márcio Bittar pelo pelo brilhante relatório a tempo recorde na CMO a nossa presidente deputada Flávia Arruda também que fez história nessa comissão e que conseguiu aí em tão pouco tempo esses resultados e também parabenizar todos os membros da CMO todos os relatores setoriais eu tive o privilégio de fazer parte dessa dessa comissão né e aqui desejar com que a gente possa aprovar rapidamente para que o nosso país possa ter esse orçamento sancionado o mais rápido possível como orienta o pessoal presidente o pessoal orienta não a gente entende que é o pior orçamento da história num momento mais trágico que as gerações vivas já experimentaram um momento mais agudo da crise sanitária em curso no Brasil o governo e a maioria dos parlamentares dessa casa das casas optou por armas por obras para atender com raiz eleitorais ao invés de investimento em leito investimento em saúde investimento para sair dessa crise em que estamos inseridos tirar da previdência para colocar no Ministério de Desenvolvimento nesse momento de desemprego de dor do povo é lamentável o orçamento que não corresponde à realidade desse momento do Brasil como orienta o PROS senhor presidente PROS orienta sim queria assim como fez o deputado Lucas Virgílio parabenizar a CMO na pessoa a presidente deputada Flávia Arruda parabenizar também nosso relator senador Márcio Bittar os relatores setoriais parabenizar o Congresso Nacional por finalmente votar esse orçamento que é tão importante para a nação não há que se discutir a presta e a necessidade desse orçamento por conta disso como orienta o cidadania cidadania presidente oriento voto sim destacando o trabalho que foi desenvolvido pelos nossos representantes na comissão mista do orçamento deputado da vitória e a deputada Carmen Zanotto que fez um brilhante trabalho inclusive na questão da defesa dos recursos para a área da saúde e nesse momento para poder orientar nossa bancada a votar sim ao substitutivo como orienta o novo presidente o novo orienta não é lamentável que cheguemos a situação parece que o Congresso não está ouvindo a população que cobra do Congresso uma postura decente e correta em relação ao enfrentamento da pandemia esse orçamento não representa isso é um orçamento que não dá adequado tratamento à saúde pública tampouco ao auxílio emergencial ou qualquer outra medida relacionada à pandemia além de concentrar recursos na mão do relator tirando dinheiro de atividades importantes e tirando e engessando a atividade do governo infelizmente a oposição cedeu a pressão e acordinhos é isso mesmo acordinhos para atender a oposição infelizmente o governo cede a pressão do Centrão e do Parlamento porque não tem força porque esse orçamento não é bom para ninguém não é bom para a população não é bom para o governo não é bom para ninguém só é bom para a classe política que vai ter muito dinheiro para colocar em obras de seu interesse como orienta o PCdoB o PCdoB vota contra esse orçamento consideramos presidente que é um orçamento surreal o Brasil vive no meio de uma pandemia e os recursos da saúde são diminuídos as universidades brasileiras que tiveram 17% e 18% do seu orçamento cortado o ano passado agora tem mais 7% perfazendo um total de 25% os institutos federais de educação da mesma forma 14 milhões de trabalhadores desempregados e o seguro desemprego é atacado no orçamento é um orçamento surreal presidente isso não existe infelizmente a oposição nessa casa não tem votos suficientes para derrotar esse projeto e aprovar o projeto que a sociedade brasileira precisa então o nosso voto é o que podemos fazer é mostrar o PCdoB orienta não como vota o PV como orienta o PV deputado Henrico presidente Rodrigo Pacheco o partido verde orienta o voto sim projeto de orçamento como orienta a rede senhor presidente a rede entende que o orçamento é muito importante nesse momento o povo precisa de um orçamento para o Brasil no entanto eu não vejo melhoras realmente de enfrentamento à pandemia na área de educação na área da saúde para as terras indígenas senhor presidente o IBAMA ICMBio o FUNAI esse orçamento já vem sendo a cada ano a cada ano reduzido então a gente tem que ter responsabilidade o funcionamento da rede é não ser favorável a esse tipo de projeto projeto que o Brasil não merece não espera por isso não espera um investimento maior em um ministério de defesa enquanto tem pessoas morrendo na espera de leitos na fila isso é crueldade então a rede vai orientar não presidente Rodrigo Pacheco falar como líder não, nós estamos na orientação então eu vou mudar a orientação eu quero pedir a vossa excelência que suspenda um pouco para a gente tentar um acordo aqui eu vou mudar a orientação qual a orientação do PL não não o PL orienta não como orienta a maioria como orienta a minoria senhor presidente senhoras e senhores congressistas primeiro que a expressão de cada líder de cada partido da oposição fala por si portanto é nosso dever liberar respeitando a opinião de todos mas registrando que a quase totalidade dos partidos de oposição votamos não ao relatório por vários motivos o primeiro aqui é uma questão de concepção nós não podemos admitir que no orçamento retire verbas de áreas fundamentais para a vida humana para colocar por exemplo em obras para colocar em projetos que não servem digamos de imediato numa crise econômica sanitária grave então nesse sentido nós liberamos mas eu fiz questão de dar a minha opinião nós somos contrários a esse orçamento respeitando nossos companheiros que escolheram votar a favor sabendo também do compromisso deles agradeço vossa excelência como orienta a oposição como orienta o governo voltamos a lista dos oradores deputado Pompeu de Matos senhor presidente senhoras e senhores parlamentares quero primeiramente cumprimentar a vossa excelência presidente agradecer aí a generosidade do espaço concedido e dizer presidente que eu estou aqui esperançoso presidente que nós possamos virar a página do nosso país nessa questão do enfrentamento do covid que nós já erramos mais do que o suficiente erramos o que chega né já ficou claro que o covid não é uma gripezinha que a vacina não vira jacaré que não faz mal e que eu senti no discurso do presidente Bolsonaro que há uma esperança que todos nós possamos pegar junto eu lamento que tenhamos que assistir a morte de 300 de 300 mil pessoas morrer 3 mil pessoas por dia que tenha que ouvir panelaços por aí mas eu sou daqueles que diz assim presidente menos mal que Deus é bom antes tarde do que nunca antes tarde do que mais tarde que nós precisamos salvar vidas pela frente o presidente reuniu aí os poderes da república eu acho que isso é positivo o presidente finalmente criou um grupo de enfrentamento um comitê de enfrentamento do coronavírus que aliás já tinha ter sido feito lá atrás mas como disse vamos olhar pra frente vamos virar a página vamos ter a compreensão demorou 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 mas vamos seguir porque nós precisamos ter a compreensão de que a saída pra tudo isso presidente só tem um nome vacina pra nós voltar ao emprego vacina voltar a a câmara dos deputados voltar à normalidade o congresso nacional funcionar pessoalmente as comissões presidente pra que o comércio a indústria o serviço as academias o turismo a economia aliás o deputado o ministro Paulo Guedes disse muito bem pra economia retomar sua atividade recuperar o emprego a renda e pra que o PIB volta a crescer só tem um jeito vacina dita pelo próprio o próprio ministro do presidente que não é da saúde então nós já erramos que chega o ministro Pazuello já foi nós precisamos viver um novo momento uma nova oportunidade e nesse contexto presidente um momento de reflexão positiva nós precisamos que o auxílio emergencial chegue aos 600 reais aliás os governadores estão pedindo isso os prefeitos estão pedindo isso os deputados estão pedindo isso nós estamos pedindo isso porque é isso que nós estamos fundamentalmente precisando de forma positiva pra que o Brasil saia deste poço fundo onde nós nos metemos saia deste atoleiro que é o coronavírus e o jeito equivocado de tratar a pandemia que não é desse ou daquele partido desse ou daquela religião que não olha lado assim como a pandemia não escolhe lado a vacina não escolhe só que a pandemia pro mal e a vacina pro bem e eu quero pro bem de todos a vacina a vacina a vacina presidente pra todos os brasileiros obrigado deputado senhor presidente como orienta o governo senhor presidente o governo o governo presidente diante de todo o exposto pelos pronunciamentos do relator do líder do governo do senador Eduardo Gomes pelos pela base aliada orienta sim na certeza de que nós estamos fazendo um orçamento possível nesse momento priorizando as áreas da educação da saúde área social área da infraestrutura sem deixar de lado o viés do desenvolvimento econômico da vacinação dos brasileiros da saúde e acima de tudo do comprometimento com a responsabilidade fiscal sim senhor presidente eu já comecei com os demais líderes aqui e diante do placar que é elástico ali pela quantidade de parlamentares que já votaram eu quero voltar a orientar sim né e vamos obstruir na questão dos destaques o PL orienta sim senhor presidente podemos ou podemos deputado José Neuto senhor presidente do congresso nacional senador Rodrigo Pacheco nós sabemos que esse orçamento não é um orçamento que queríamos votar é um orçamento praticamente de guerra nós estamos numa guerra essa é a verdade o povo brasileiro está sofrendo e sofrendo muito 300 mil mortes isso chegou no congresso nacional nós não podemos negar a ciência nós não podemos negar o caos sanitário que está no país agora temos que votar o orçamento que vai fixar as receitas e também as despesas para o governo do Brasil nós temos que garantir todos estão falando é a realidade vacina 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 mas nós temos que dar também ao cidadão brasileiro a dignidade num país tão rico como é o Brasil o cidadão tem que ter o direito o direito da alimentação o direito à saúde pela liderança do PSB senhor presidente agradeço o deputado José Nelto pela liderança pela maioria pela maioria vota sim quero parabenizar o trabalho do relator geral Márcio Bittar senador Márcio Bittar da nossa deputada Flávia Arruda fez um excelente trabalho todos os senhores líderes partidários líderes na comissão ao líder Eduardo Gomes líder do governo do congresso que conseguiu articular esse entendimento e dizer que sim o orçamento da união é a peça mais importante que o parlamento vota aliás o parlamento foi criado justamente para isso para decidir como eram como seriam aplicados os impostos arrecadados pelo rei então nós temos esta herança e o parlamento tem se mostrado adulto o país já está três meses sem orçamento na semana anterior votamos aqui um crédito justamente para poder pagar a folha então é hora de votar votamos sim está encerrada a votação votaram sim 346 deputados não 110 deputados uma abstenção no total de 457 está aprovado o substitutivo fica prejudicado o projeto ressalvados os destaques passe a votação dos destaques passemos a votação do destaque número 2 requerido pela deputada Talíria Petrone do PSOL nos termos da resolução número 1 de 2006 para encaminhar a deputada Talíria Petrone não presidente deputada Sâmia é a segunda inscrita ela que vai encaminhar nosso destaque perfeitamente quem é desculpa deputada Talíria deputada Sâmia deputada Sâmia perfeito deputada Sâmia deputada Sâmia deputada Sâmia Bomfim está conectada Olá me ouve tudo certo presidente ouvimos deputada perfeitamente então obrigado obrigado eu quero agradecer a minha líder Talíria Petrone pela concessão da possibilidade de orientar esse destaque primeiro eu quero dizer que esse é o pior orçamento da história não bastam ser 2 trilhões do orçamento público para pagar a dívida pública não basta a lógica do teto de gastos que anualmente vem achatando o orçamento das áreas sociais e agora nesse contexto de calamidade pública de pandemia nós vemos o orçamento do SUS cada vez mais achatado nós ainda temos a conivência do parlamento dentro dessa lógica do teto escolher justamente destinar para as áreas que são menos úteis para a sociedade nesse momento eu gostaria de destacar por exemplo o fato de que há mais de quatro vezes mais orçamento para as forças armadas do que para o SUS eu pergunto para as senhoras e para os senhores o que é afinal de contas que as forças armadas estão fazendo de tão importante nesse momento para o enfrentamento à pandemia da COVID-19 seria o escândalo com o leite condensado e a picanha Bruce para aqueles que são da elite das forças armadas seria o escândalo com a cloroquina superfaturada em 67% que não serve de longe para o tratamento da população ou seria o escândalo de ter leitos nos hospitais militares que não estão sendo concedidos para salvar a população brasileira nesse momento e o nosso destaque especificamente é para denunciar mais um grande escândalo que já veio ruim no relatório apresentado pelo governo e que foi piorado pelo relator do Congresso Nacional ao todo são 21 bilhões de reais destinados para o Ministério do Desenvolvimento Regional que pode ter o nome bonito que for mas significa pagamento de emenda para parlamentar alimentar as suas bases eleitorais para tentar reeleição em 2022 pagar a conta das votações antipovo e pagar a conta das eleições para as presidências da Câmara e do Senado por isso que o pessoal jamais vai abrir mão do seu direito de obstrução e de denunciar esse orçamento escandaloso ainda mais diante de cortes na saúde como eu já disse no momento de pandemia na educação em que as universidades que contribuem para o desenvolvimento científico para a produção de inteligência para lidar com a pandemia estão sendo estranguladas e não vão conseguir passar do mês de julho para pagar as suas despesas e ainda mais diante de um orçamento que retirou da previdência social do abono salarial para garantir o pagamento das despesas das emendas parlamentares e da elite das forças armadas significa que o governo vai dar um calote na previdência daqueles médicos e enfermeiros que trabalharam a vida inteira salvando vidas e que não vão conseguir receber a sua aposentadoria devidamente significa que os trabalhadores mais pobres que têm até dois salários mínimos não vão conseguir ter o seu abono salarial nesse momento de crise econômica de aumento do preço para os alimentos básicos no mercado num momento em que o Estado deveria estar se voltando justamente para as áreas sociais a gente vê o Congresso sendo conivente em primeiro lugar com a base com a aceitação de emendas justamente para compor essa base parlamentar de um governo autoritário e genocida e também de fortalecimento da base interna do governo daquele que dá sustentação para o discurso golpista autoritário que é a base que é a elite das forças armadas que não se trata dos militares ou dos policiais da base porque esse estão com os seus salários congelados assim como os demais servidores públicos da educação da saúde mas que agora a gente vê um referendamento nessa sessão e também houve infelizmente hoje na CMO esse orçamento descarado aquém das necessidades da população brasileira baseado num acordão que é vergonhoso e que de longe precisaria ser denunciado de forma muito contundente por todos os partidos mas que infelizmente nós não estamos vendo isso acontecer portanto presidente nós do PSOL somos contrários ao orçamento e também apresentamos esse destaque para que ao menos a gente faça essa correção os trabalhadores precisam ter os seus direitos previdenciários assegurados não podem ser penalizados pelas regalias do exército e para pagar emenda de deputado obrigada para orientar seu presidente para não a orientação ainda não iniciou deputado nós estamos na fase de encaminhamento para encaminhar deputado Marcel Van Hatten senhor presidente eu quero aqui reconhecer na fala da Sâmia Bonfim e na atitude do PSOL uma postura de obstrução de verdade que é a mesma que o novo está fazendo e por isso também está apoiando este destaque diferentemente do PT quais foram os outros partidos que orientaram só votaram não mas fizeram acordo o PDT o PSB a turma toda da oposição que agora está junto com o governo fez um acordão aí de não sei o que falaram algumas coisas mas não está bem claro que PLNs vem que PLNs não vem fizeram um acordão aí deixando isso que é o pior porque discursam sempre aqui de novo ressalva a coerência do PSOL mas falam tanto que defendem trabalhador e etc mas aqui permitiram que este orçamento fosse aprovado com um corte de 2 bilhões e 600 milhões no seguro desemprego durante a pandemia esse acordão aí feito pela esquerda pela oposição junto com os demais parlamentares que votaram sim corta 7 bilhões e 400 milhões do abono salarial cadê a defesa do trabalhador esse destaque do PSOL só pode só pode retirar um dos itens dos 26 bilhões de reais de cortes do orçamento que o relator fez para colocar para emendas suas discricionárias suas e obviamente aqui realmente foi inteligente escolher justamente os benefícios previdenciários urbanos pois era a maior rubrica de 11 bilhões e 600 milhões ou seja mesmo que aprovemos esse destaque e o novo é favorável ao destaque ainda restarão 18 bilhões de reais para que o relator discricionariamente possa distribuir no meio de uma pandemia e o relator sabe o meu respeito que eu tenho por ele também o líder do governo está aqui a gente tem conversado tem dialogado tem tentado trazer a nossa opinião mas nós não concordamos com um projeto de lei orçamentário durante uma pandemia cujo novo relatório foi apresentado nesta manhã às 10 horas da manhã ampliando as emendas de relator para 30 bilhões de reais para obras para Ministério de Desenvolvimento durante uma pandemia eu repito cortando do trabalhador do seguro-desemprego do abono salarial dos benefícios previdenciários urbanos dos benefícios previdenciários rurais ou seja da previdência a verdade é que esse orçamento aqui nós estamos votando uma peça de ficção ter votado não no primeiro na primeira votação de hoje na verdade era a meu ver o único voto coerente porque não há mesmo aprovado esse orçamento ele é uma ficção ele não vai existir não vai se realizar e por isso esse acordão feito pela esquerda o Partido Comunista também esqueci de citar perdão por ter esquecido deputado Renildo todos os partidos de esquerda que dizem tanto defender o trabalhador estão concordando com os cortes no seguro-desemprego no abono salarial nos benefícios previdenciários na previdência portanto por não terem feito a obstrução discutido melhor o projeto e tratado da lei orçamentária como ela merecia realmente ser tratada agora nos resta aprovar esse destaque para pelo menos reduzir as emendas de relator de 30 para 18 bilhões é isso que nos resta por isso nós votamos não ao texto para suprimir os benefícios previdenciários urbanos lamentando porém que a obstrução que nós nos propusemos a fazer desde o início que foi acompanhada pelo pessoal e elogio mais uma vez pela coerência foi abandonada pela esquerda que neste dia aqui sacrifica o trabalhador sacrifica a previdência para fazer um acordo que não está claro e que na verdade vai permitir a emendas para parlamentares durante uma pandemia esta é a realidade da noite de hoje lamentável o papel que a esquerda fez aqui no parlamento poderia ter ajudado na obstrução deixou chegar nesse ponto e agora quem vai pagar a conta o trabalhador brasileiro e todo o povo dessa nação eu esclareço ao plenário quem vota sim aprova o destaque quem vota não vota com o relator portanto rejeita o destaque portanto sim aprova o destaque não voto com o relator as senhoras e os senhores deputados já podem votar pelo Infoleg para orientar senhor presidente tem que a orientação de bancada peço que não abra a votação enquanto não tiver a orientação de bancada perfeitamente não abre o painel enquanto não houver orientação como orienta o PT presidente eu vou orientar pelo PT deputado Rogério Correia e pediria vossa excelência que acrescente para mim o tempo de líder que ainda não foi usado pelo PT para que eu possa ter os seis minutos perfeitamente para tomar o tempo agradeço bem senhores e senhoras deputados como vocês viram diferente do que está dizendo o partido novo o partido dos trabalhadores votou não ao orçamento porque esse orçamento é o orçamento e eu disse isso na minha primeira intervenção que tem a cara do governo Bolsonaro que aliás o novo apoiou no segundo turno e tem a cara de Paulo Guedes que é a cara do novo também portanto este orçamento só poderia ter do PT o voto contra porque ele diminui as verbas de educação de saúde diminui as verbas de assistência social do meio ambiente de reforma agrária por isso o partido dos trabalhadores reitera que votamos com muita convicção não a esse orçamento e queria dizer que a emenda do partido novo é mais do que correta e por isso usa o tempo de liderança até para ajudar nesta obstrução e digo o seguinte 11,6 bilhões de se retirar do regime de previdência urbano é um crime contra os trabalhadores principalmente porque este governo fez a tal reforma da previdência faço um parênteses o novo votou a favor da reforma da previdência que tirou direito dos aposentados assim como também foram favoráveis a reforma trabalhista que tirou dinheiro dos trabalhadores então essa nova oposição que o novo faz agora ao governo Bolsonaro é bem-vinda mas é tardia e o arrependimento me parece mais de lágrimas de crocodilo desse partido do empresariado brasileiro que é o partido novo mas senhor presidente quero falar do orçamento em si e também das possibilidades futuras nós continuaremos o partido dos trabalhadores e esse é o papel da oposição diminuindo as perdas assim que pudermos a cada minuto se nós conseguimos por exemplo retirar da PEC 186 que foi aquela que fez o ajuste fiscal de Paulo Guedes vários itens que eram nocivos aos trabalhadores nós diminuímos as perdas aliás mais uma vez fizemos isso contra o partido novo e o governo Bolsonaro que naquele momento queriam inclusive desvincular as receitas de educação e saúde agora para frente nós precisamos de ter também e vamos continuar com esta insistência e esperamos que o governo receba amanhã as entidades dos trabalhadores de educação e vamos a cada instante buscar com que um bilhão que foi retirado da educação seja reposto centavo a centavo porque as universidades públicas precisam funcionar e sem esses recursos elas podem parar nós vamos cobrar também que mais recursos venham para a saúde porque nós precisamos enfrentar a pandemia e enfrentar a pandemia precisa de recursos nós vamos continuar lutando para que em PLNs ou de qualquer outra forma a gente conquiste também o valor de 600 reais para o auxílio emergencial e não essa bagatela essa miséria de 250 reais repito que também nisso o partido novo não faz coro aos trabalhadores e ao povo brasileiro o senhor presidente foi um orçamento que infelizmente nós não temos nada a comemorar e vamos continuar cobrando e fazendo nossa oposição no sentido de minimizar as perdas dos trabalhadores gostaria neste minuto que falta em dedicar também a tal reforma administrativa que está na comissão de construção e justiça é preciso paralisar isso lá não tem nada a ver fazer ajuste fiscal em cima do serviço público desmanchar o serviço público e penalizar os servidores no momento em que se discute pandemia então quando o presidente anunciou que vai paralisar duas semanas no plenário qualquer proposta que não seja de pandemia isso tem que incluir as comissões porque o rolo compressor neoliberal de Paulo Guedes do governo Bolsonaro não pode continuar no parlamento a gente não acredita também que haja por parte do governo Bolsonaro nenhuma alteração no rumo da pandemia o presidente continua o mesmo negacionista como sempre foi e responsável e por isso genocida por mais de 300 mil mortes que ocorreram no Brasil por isso o PT votou não a esse orçamento de Paulo Guedes de Bolsonaro como orienta o PSL presidente o PSL está seguro e com certeza todos os estudos foram feitos e a comissão que fez uma análise fez uma análise profunda e com certeza o governo federal está tranquilo que a escolha aqui feita pelos parlamentares foi uma escolha muito bem feita portanto o PSL é contra esse destaque o PSL orienta não eu gostaria de indagar do PT do deputado Rogério Correia porque a vossa silência acabou não orientando em relação ao destaque se sim ou se não deputado Rogério Correia sim vossa silência é com destaque é com destaque né então o PT orienta sim perfeito como orienta o PL o PL orienta não e vou orientar pelo bloco já conversei com todos os líderes aqui perfeito líder ok então a orientação do bloco é não como orienta como orienta o PSB deputado Danilo PSB senhor presidente pede para agregar o tempo de líder que não foi usado ainda e quem vai fazer o uso da palavra é o deputado Júlio Delgado por favor agregue o tempo de líder presidente apenas estou conferindo deputado Danilo se já houve utilização do tempo de líder pelo PSB um instante apenas você quer fazer orientação solidariedade não senhor presidente não foi usado perfeitamente deputado Danilo Cabral é o tempo de orientação mais o tempo de liderança isso deputado Júlio Delgado por favor deputado Júlio Delgado senhor presidente para já começar primeiro saudando a presidência de vossa excelência cumprimentar pela postura de vossa excelência ontem e hoje ressalvando junto com o nosso presidente Arthur Lira a nossas casas o parlamento brasileiro não vai comprometer as suas consciências e nem comprometer e sujar as suas mãos com esses mais de 300 mil mortos e a postura de vossas excelências nos representou com grande vida ao guia eu quero cumprimentá-lo por isso já antecipo que nós vamos votar favorável ao destaque do pessoal mas gostaria de usar senhor presidente o tempo da liderança nessa orientação para duas observações o Brasil tem sido muito em função da sessão que acompanhei ontem no senado federal com o ministro de relações exteriores motivo de chacota e motivo de rejeição internacional a gente tem sido a gente que tem contato com familiares e amigos que moram no exterior sabemos senhor presidente que neste momento as pessoas tem um verdadeiro assombro do Brasil estão realmente assustadas e excluindo nós estamos sendo excluídos das discussões mundiais em função não só da pandemia do trato da pandemia mas na solução desses caminhos na área econômica e em outros setores primeiro uma preocupação e quero deixar claro que o PSB tomou essa iniciativa senhor presidente foi muito grave o fato acontecido aqui em Minas Gerais e que foi rechaçado por vossa excelência presidente do senado federal e do parlamento na atitude de empresários que compraram vacinas que ainda não estão circulando pelo SUS para serem aplicadas de uma forma já está até vazando nas imagens por todo o Brasil na garagem de uma de uma empresa de ônibus intermunicipal vacinando pessoas aqui e empresários políticos da mesma forma que fomos veemente com a cobrança dos servidores administrativos da saúde e por isso o secretário de saúde do estado de Minas foi exonerado a gente tem que ser contundente com essa questão muito contundente o parlamento tem que ser ao ministério público uma ação do parlamento com relação a essa atitude quero dizer dessa preocupação com relação deputado júlio deputado júlio falhou o som de vossa excelência nós não estamos ouvindo vossa excelência eu não sei se o problema é deputado júlio nós não estamos ouvindo vossa excelência nada nada agora voltou pode pode continuar e recupera o tempo não só os últimos 20 segundos eu estava dizendo senhor presidente que é muito grave a situação acontecida aqui em Minas quando empresários compraram vacinas e é mais grave ainda porque diferente do que foi dito pelo presidente em rede nacional o Brasil com data de 20 do 3 é o quadragésimo terceiro país em vacinação por mil habitantes países com mais de 500 mil habitantes nós estamos em quadragésimo terceiro lugar e se nós não tivéssemos o SUS que é o que está possibilitando isso nós seríamos o setuagésimo quarto esses são números por mil habitantes no mundo inteiro certo agora vem empresários que se sentem no direito de algo que nós votamos para poder facilitar para poder doar o SUS do sistema nosso nós temos agora essa grande preocupação é com a farmacovigilância as vacinas recentes e dadas aqui elas podem abrir espaço para novas variantes um risco que estão fazendo no programa de imunização brasileiro e por isso tem que ser investigado como é que isso chegou quem foi que aplicou quem foi que trouxe a vacina da Pfizer já que ela não está sendo distribuída ainda pelo sistema de imunização nacional isso tudo tem que ser visto com seriedade e o PSB impetrou com uma ação pedindo a apuração desses fatos e quero dizer senhor presidente que junto com as relações interiores com esse problema caótico que vivemos eu quero recordar que é um ano atrás o ministro Ricardo Salles disse que tinha que aproveitar a covid para deixar a boiada passar e eu quero alertar a todos o deputado Rogério Correia que acabou de falar hoje deputado Rogério hoje senhoras e senhores deputados senhoras e senhores senadores foi publicado um decreto 10.657 de 24 do 3 da política de apoio ao licenciamento ambiental de projetos de movimentação para produção de minerais estratégicos de caráter permanente licenciamento permanente estão aproveitando a boiada estão aproveitando a covid 300 mil mortos para deixar a boiada passar no parágrafo terceiro senhoras e senhores diz que o ministério da economia vai prestar apoio ao processo de licenciamento ambiental não compõe nem o ministério o ministério do meio ambiente compõe esse grupo de pessoas da presidência da república isso é muito grave nesse momento em que tem duas questões que internacionalmente o Brasil importa para o mundo as nossas relações diplomáticas e a questão ambiental nós temos que rever esse decreto temos que contestar e protestar contra esse decreto e deixo aqui no encaminhamento do PSB essas duas preocupações nós já estamos excluídos esses dois ministros tinham que ser reis ministros eles estão depondo contra a imagem internacional e contra o futuro do nosso país se aproveitar de questões de pandemia para poder fazer a boiada passar comprometendo o meio ambiente no licenciamento ambiental principalmente na questão mineral tão cara a nós mineiros senhor presidente que a gente possa tomar uma atitude com relação a esse decreto rever essa atitude o ministério da economia não pode dar licenciamento ambiental e nem promover formas de facilitação para isso de caráter permanente deixo aqui mais um protesto para vocês que estão nos representando tão bem nessa postura e nessa conduta eu deixo aqui a nossa preocupação com esse desgoverno que vocês têm alertado os dois presidentes das suas casas e em vez dos sinais serem melhores os sinais infelizmente são sempre piores muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Júlio Delgado como orienta o PDT senhor presidente gostaria inclusive de aproveitar para fazer uma consulta a vossa excelência que há uma dúvida aqui como nós estamos votando um destaque supressivo nós apoiamos o destaque do PT o nosso voto então não deveria ser não ao texto e sim ao destaque gostaria que a vossa excelência esclarecesse em função de uma dúvida é aqui na bancada e gostaria também de solicitar a deputada Tabata Amaral infelizmente não conseguiu votar na votação anterior pediu que registrasse o voto contrário dela ao orçamento pois não presidente deputado Fábio Henrique quem vota sim vota sim ao destaque portanto favorável ao destaque quem vota não vota não ao destaque então o PDT orienta sim favorável ao destaque perfeitamente então o PDT orienta sim como orienta o pessoal senhor presidente deputado Ivan Valente pois não deputado Ivan Valente posso agregar o tempo de líder do pessoal o tempo de líder do pessoal está constando aqui que já foi utilizado pela deputada Talíria a deputada Talíria colocou que ela fez uma questão de ordem na verdade sobre o acordo perfeito eu concedo o tempo de líder a vossa excelência acressa o tempo de líder para a vossa excelência perfeito com a palavra agradeço presidente devo voltar ao tempo obrigado senhor presidente senhoras e senhores deputados queria nesse momento fazer uma pergunta ao plenário no ano passado o congresso frente a catástrofe iminente da pandemia aprovou um orçamento de guerra que foram quase 800 bilhões de reais e um auxílio emergencial de 600 reais naquele momento nós tínhamos acho que não tínhamos 1.500 mortes senhor presidente agora nós temos 300 mil mortes naquele momento morriam 50 pessoas por dia agora 3.200 eu pergunto o que que mudou para nós estarmos fazendo um orçamento senhor presidente que é é um orçamento que privilegia dois setores as emendas parlamentares né que drenam recursos para o o ministério do desenvolvimento regional as famosas obras as emendas parlamentares que garantem o apoio do centrão de um lado e de outro lado um quinto um quinto senhor presidente do que sobrou para investimentos 22% na verdade vão para as forças armadas as forças armadas os militares foram poupados na reforma da previdência o ano passado os militares também não tiveram seus salários congelados como todo funcionalismo público e agora como são seis mil militares do governo me diga-se isso é prioridade para a nação brasileira eu queria que os deputados pensassem sobre isso na verdade nós tem não se fala em romper o teto de gasto numa guerra o que vale é a vida as guerras que aconteceram sejam na Europa seja a guerra do Paraguai aqui no Brasil que matou 50 mil brasileiros 50 mil agora morreram isso em cinco anos agora morreram 300 mil em um ano senhor presidente ali se rompe teto de gasto sim entende ajuste fiscal não garante vida mas já estamos fazendo o contrário nós estamos tirando dinheiro da saúde nós estamos tirando dinheiro da previdência é insustentável senhor presidente a gente aprovar um orçamento que tira dinheiro do seguro desemprego 2,6 bilhões que tira dinheiro do abono salarial 7,5 7,4 bilhões da previdência social 13 bilhões que é o que nós estamos propondo repor na nossa emenda que tira dinheiro do PRONAF da agricultura familiar para dar logicamente prioridade às emendas é óbvio senhor presidente que uma pessoa de fora o povo lá fora está querendo o que? vacinas o povo está querendo auxílio emergencial e o senhor Paulo Guedes ainda diz que 44 ou 43 bilhões que vão para o auxílio emergencial de 4 e de 200 250 reais entende? só pode ser feita com a PEC emergencial ou seja só pode ser feita na base de um mega ajuste fiscal sobre os servidores ou numa linha de privatização ontem mesmo ele falou isso vocês querem melhorar entende? o auxílio emergencial vamos vender as estatais aqui inclusive tem uma coisa contraditória nesse orçamento é criar uma estatal para privatizar a Eletrobras 5 bilhões depois privatizar a Eletrobras nós não queremos privatizar nada isso não é prioridade nacional nenhuma os parlamentares tinham que de verdade dizer se a prioridade é a pandemia o orçamento tem que se voltar para garantir recursos para a saúde pública para o SUS para as universidades públicas que sofreram profundos cortes para a agricultura familiar que é essa que garante na mesa do trabalhador e baixa a inflação de verdade o que nós estamos vendo é a farra das emendas paroquiais para garantir o que? que o Centrão apoie a gestão desastrosa e genocida de Jair Bolsonaro esse que está desmilinguindo enquanto o governo enquanto o povo morre nos hospitais asfixiados no Brasil é por isso que nós votamos contra esse orçamento e é por isso que nós estamos querendo repor apenas uma parte da previdência social nessa nesse destaque para que a gente pede o apoio dos novos países obrigado presidente como orienta o novo líder Paulo Ganimi presidente a deputada Lítice da Mata do PSB votou com o partido na votação anterior Lítice da Mata como orienta o novo deputado Paulo Ganimi obrigado presidente o novo acompanha o destaque do PSOL a gente entende que como já foi muito bem dito pelo deputado Marcelo Larraten vai no sentido correto de tirar ou de devolver na verdade recursos para onde o recurso não deveria ter sido tirado infelizmente não resolvemos 100% do problema com esse destaque mas vai sim no sentido de devolver parte para aqueles recursos que deveriam estar destinados a enfrentamento de causas muito mais nobres do que estar na mão do relator para uso político é isso que a gente está falando nesse caso por isso o novo felicita o PSOL pela decisão do destaque e orienta sim pelo destaque do PSOL para que a gente resolva pelo menos parte do problema que foi causado pela mudança do relatório como orienta o cidadania cidadania presidente orienta o voto não acompanha o relator para manter o substitutivo original como orienta o PC do B prós não presidente prós não prós orienta não dá para zerar o tempo aí presidente perfeitamente começa o tempo deputado Renil presidente o deputado Marcel quem respeito muito fez um pronunciamento que não corresponde ao nível da sua inteligência e eu me dou o direito de respondê-lo mesmo tendo apenas um minuto esse orçamento é um absurdo foi aqui denunciado por todos ele retira uma série de direitos e prejudica vários setores importantes da sociedade há duas maneiras de você se manifestar contra o orçamento ou você vota obstrução ou você vota não para o PC do B o não é mais enfático que a obstrução deixa claro que nós somos contra e qual é o movimento que nós fizemos construímos uma negociação que vai gerar uma mesa com reitores representantes de institutos federais de segmentos da área da saúde para negociar o que eu não esperava era que isso não agradasse ao deputado Marcel porque a negociação interessa aos reitores interessa aos institutos federais interessa a ciência e tecnologia interessa a saúde então nós mantivemos o nosso voto contra e conseguimos montar uma mesa de negociação a meu ver isso é agir com inteligência mesmo sendo minoria encontrar um caminho de defender os trabalhadores o PC do B encaminha o voto sim favorável ao destaque do pessoal como orienta como orienta a rede a rede seu presidente a rede acompanha o destaque por cima a indicação como orienta a maioria 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 deputada joênia vossa excelência concluiu sua orientação eu creio que houve uma falha do sistema É, teve uma falha, está duplicando aí a minha voz, mas eu queria dizer que acompanho o destaque do pessoal justamente para inverter os cortes nas políticas previdenciárias e seguro-desemprego, para tentar amenizar o texto. Então, a rede é a favor do que melhore esse texto do orçamento e a população brasileira realmente precisa, nesse momento de pandemia, melhor estrutura nos serviços públicos e dentro desse orçamento que vai servir para o ano todo. Então, senhor presidente, assim é o destaque do pessoal. Minoria. O PS se orienta a não, presidente. Senhor presidente, eu peço para a Vossa Excelência acrescentar o tempo de liderança da Minoria para este momento. Primeiro eu quero pedir a Vossa Excelência que registre a foto dos deputados Sola e Padre João que não conseguiram fazê-lo como não ao texto do orçamento. Agora, eu queria fazer aqui o registro do que significa e a importância desse destaque do pessoal. Ele está tratando daquilo que foi retirado do Fundo de Amparo do Trabalhador, dos recursos do Fundo do Regime Geral da Previdência Social, tanto para trabalhadores rurais quanto para trabalhadores urbanos. Isso dá uma bagatela de mais de R$ 16 bilhões que serão destinados, se nós não conseguirmos mudar através desse destaque, a obras através do Ministério da Integração Regional. Portanto, é inconcebível que o dinheiro destinado a aposentadorias, que o dinheiro destinado a tudo aquilo que diz respeito à sobrevivência das pessoas, seja destinado para obras. Eu disse anteriormente que é uma questão de concepção e nós discordamos radicalmente. Portanto, no que diz respeito ao destaque, nós somos favoráveis ao destaque, dizemos não ao peso. Mas eu queria falar outros aspectos. Assim como o líder Renildo abordou, o Novo tem essa tentativa de dirigir os outros partidos. Mostram uma indignação que não nos convence. O Novo, com essas ideias tão antigas de proteger o capital, de proteger o sistema financeiro, tentar se colocar como defensor dos trabalhadores, seria cômico se não fosse tragem. Então, eu quero que desafiados digam quais foram os partidos que fizerem qualquer tipo de acordo para votarmos contra o orçamento. E aí, como já disse o líder Renildo, nós escolhemos, nós escolhemos fazer com que a sociedade tenha acesso para a tentativa. Deputado Arlindo Chinália, deputado Arlindo Chinália, nós não estamos ouvindo a vossa excelência. Nós não estamos ouvindo a vossa excelência, deputado Arlindo. Peço que abra o microfone. Perfeito. Para concluir, eu quero dizer que nós vamos continuar defendendo os destaques que forem adequados para o país. Muito obrigado, deputado Arlindo Chinália. Como orienta a oposição? Como orienta o governo? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos chegando já ao final dessa sessão congressual. E, nesse destaque, nós entendemos que, apesar dos argumentos meritórios apresentados pelos autores e quem os defende, nós entendemos que as restrições financeiras e, principalmente, o relatório apresentado pelo senador Bittar, exaure a discussão e o governo orienta a manutenção do texto, portanto, não ao destaque. As senhoras e senhores deputados já podem votar pelo InfoLeg. Está aberto o painel. Voltamos à lista de oradores. Deputada Maria do Rosário. O painel está aberto. Já podem votar. Deputada Maria do Rosário está conectada. Deputada Maria do Rosário. É a próxima oradora. Deputado José Ricardo. Próximo orador inscrito. O painel de votação já está aberto. Os senhores deputados podem votar. As senhoras e deputadas podem votar. Deputado Hélder Salomão. Próximo inscrito. Deputado Carlos Zaratini. Você que está acompanhando a gente aqui na TV, na Rádio Câmara e também na internet, essa tem uma sessão do Congresso Nacional, parte da Câmara, para a votação do orçamento de 2021. Lembrando que já foi aprovado o texto e agora tem essas tentativas de modificação do NOVO e do PSOL. Enquanto isso, os deputados vão usando o tempo da palavra para fazerem seus discursos enquanto há a votação desses destaques. Por exemplo, o PSOL quer retirar da composição, pede que volte para o texto o valor de 11 bilhões e 600 milhões destinado exclusivamente ao Fundo de Regime Geral da Previdência Social para benefícios previdenciários urbanos. e isso sairia das emendas de relator, que são 30 bilhões, e voltaria para essa rubrica no caso específico dos direitos, dos valores de benefícios previdenciários dos trabalhadores urbanos. e a habilidade mineira para ajudar a colocar o Brasil no rumo... Deputado Padre João. E nesse sentido, eu votei contra, eu agradeço ao deputado Arlindo, eu tive um problema, eu quero manifestar contra, porque é inadmissível esse encolhimento do Estado brasileiro, no momento que o povo mais precisa, que os mais pobres, que os trabalhadores, a saúde, a educação, a assistência social, mais precisa do Estado, milhões de desempregados, ou seja, esse ataque ainda aos trabalhadores através do orçamento. Já não bastasse, através de tantas outras iniciativas de legislação, inclusive mudança na própria Constituição, essa negação do Estado. Ou seja, o Estado que existe para o mercado, mas não existe. Mas se nega com políticas e programas, porque uma vez que não tem orçamento, muitos programas vêm sido quase que extintos, morrendo por inanição, né? Ou seja, não extinguiu o programa na lei, mas não tem orçamento, não tem recurso. Então, é nesse sentido que a gente externa aqui a nossa indignação. É um absurdo, porque, na verdade, se somarmos os cortes que já tivemos, em 2019 e vem agora 2020, 2020, é uma coisa absurda, né? É um verdadeiro ataque, sobretudo à saúde e educação. É inadmissível este encolhimento do Estado para os pobres, para os pobres, para todos os trabalhadores. O Estado, ele tem que valorizar as suas empresas, como a própria Embrapa, valorizar as políticas e os programas, no sentido de criar condições para a geração de emprego e renda, garantindo, assim, dignidade, vida, saúde, educação, profissionalização para o nosso povo, para a nossa juventude, para as trabalhadoras e para os trabalhadores. Então, é nesse sentido de que, nessa sintonia com todo o Partido dos Trabalhadores, foi o nosso voto contrário, mas, dando esse recado claro, precisa do governo, que ele tem que sensibilizar mais de 300 mil mortos. Por isso que, porém, a iniciativa também, acho que dá participação de vossa excelência, mas não pode ficar na fotografia, o presidente da Câmara, do Senado, do governo, onde estão os governadores, ou seja, nós precisamos de uma força tarefa, de uma força tarefa... Para concluir, deputado Padre João. Deputado Padre João, o senhor ficou sem o microfone, para concluir. Desculpa e obrigado, então, por essa generosidade. Eu só concluo dizendo, fazendo esse apelo a vossa excelência, no sentido de que nós temos que ter como que uma força tarefa, vossa excelência tem um papel estratégico, uma vez que o governo não está cumprindo esse papel, no sentido de ter uma força tarefa, para ir ao encontro do nosso povo brasileiro, com políticas e programas, através do orçamento. Muito obrigado. Obrigado Padre João, sua bênção. Próximo orador inscrito, o deputado Bibo Nunes. Deputado Léo Debrito. Próximo orador. Deputada Tabata Amaral. Deputado Pedro Vilela. Deputada Gleisi Hoffman. Deputada Erika Cocai. Deputado Eduardo Bismarck. Está encerrada a votação. votaram sim, 136 deputados, não, 280, uma abstenção, no total de 417 senhores deputados, senhoras deputadas. Está rejeitado o destaque na Câmara, mantido o texto substitutivo, o destaque não vai à votação no Senado. Passemos a votação do destaque número 3, requerido pelo deputado Vinícius Poit, nos termos da resolução número 1 de 2006. Para encaminhar... Deseja o partido novo? Eu vou encaminhar. Partido novo, deputado Paulo Ganinho. Para encaminhamento. Presidente. Bom, o destaque propõe que seja mantida a redação do artigo 4 da Peloa 2021, que o artigo concede autorização ao Poder Executivo remanejar despesas dentro de certos limites. O objetivo do destaque é flexibilizar o cancelamento das emendas de relator, que ganha ainda mais importância com esse novo relatório que saiu hoje, que aumenta significativamente as emendas de relator que originalmente estavam na ordem de 3 bilhões de reais para 29, 30 bilhões de reais. E de comissão para que o Poder Executivo possa remanejar esses recursos, da mesma forma que as demais despesas do orçamento. Permanece a restrição para emendas impositivas individuais e de bancada. Ou seja, não altera essa parte que é super relevante. Com corte de 26 bilhões em despesas obrigatórias realizadas pelo relator e já com a sinalização do Poder Executivo de que precisará cortar mais 17 bilhões em despesas discricionárias para que não seja rompido o teto de gás, é muito provável que estejamos aprovando isso que a gente vem falando hoje ao longo da tarde toda, um orçamento fictício que demandará muitos remanejamentos ao longo do ano. Então, condicionar esse remanejamento à anuência do relator vai travar ainda mais a ação do Poder Executivo. Mesmo que a gente critique o Poder Executivo, a atuação do Poder Executivo, em especial no enfrentamento da pandemia, na alocação de recursos, a gente também não concorda e não entende que seja transferido para o relator, e essa é uma crítica nossa desde o ano passado, por que deixar na mão de uma só pessoa, no caso agora um senador, nada contra a pessoa do relator, mas sim contra o conceito de deixar na mão do relator do orçamento 30 bilhões de reais. Ou seja, ele terá na mão dele o equivalente a 20% das despesas discricionárias do nosso orçamento. É um exagero, é algo que não faz sentido, principalmente quando a gente não tem critérios objetivos, critérios definidos, critérios acordados de como esse relator vai tratar o tema. tentamos aprovar o destaque do PSOL, que era um destaque positivo, que reduzia esse impacto, reduzia esse problema. Não foi possível. O que a gente quer é, no mínimo, dar flexibilidade ao Poder Executivo, dar autonomia ao Poder Executivo. A gente sabe muito bem, quando isso não acontece, o governo fica na mão do Congresso, e aí na mão de um grupo político, criticou, e isso é verdade, de um grupo político coordenado, nesse caso, pelo relator. Não é isso que a gente quer. A gente quer que todo recurso seja destinado da forma correta, com o melhor entendimento, e não que seja destinado, que é o que acontece com frequência, com emendas, com recursos, que são definidos por aqueles que trabalham hoje no Congresso, parlamentares, deputados federais, senadores, com cunho político. Com cunho político. Por isso, é importantíssimo. E a gente espera que a base do governo, aqui presente, nessa votação, aprove o Destaque do Novo. Por quê? Porque o Destaque do Novo ajuda o governo. Não faz sentido para a base do governo ser contra o Destaque do Novo, ser favorável a isso que está no texto, da forma como está, porque a gente está querendo devolver flexibilidade ao governo. Flexibilidade é essa que sempre votamos quando tentamos tirar todas as amarras do orçamento. Votamos diversas vezes em inúmeras votações, sempre que fomos favoráveis à questão de desvinculações e outras amarras que criamos no nosso orçamento. Então, aqui, mais uma vez, a amarra não é de uma linha do orçamento como temos em diversos outros itens, mas sim uma amarra que fica na mão do relator do orçamento. Por isso, orientamos aqui a todos que concordam e querem dar essa destinação e esse entendimento que orientem, sim, ao Destaque do Novo. Sim, para que seja mantida a redação do artigo 4º da Peloa de 2021. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Quem vota sim, vota com o destaque, aprovando o destaque. Quem vota não, vota com o relator e rejeita o destaque. Eu consulto o plenário se podemos abrir o painel e colher as orientações de bancada. Agradeço aos senhores deputados. As senhoras e senhores deputados já podem votar pelo InfoLeg. e orientação de bancada. Como orienta o PT? Como orienta o PSL? Como orienta o PSL? Perdão, PSL. PSL, senhor presidente. PSL orienta não, senhor presidente. Como orienta o PL? Presidente, podemos orientar pelo bloco inteiro. O bloco vota não. Mantendo o texto do relator. Peço que aloque o voto não em todos os partidos componentes do bloco. Como orienta o Partido dos Trabalhadores? Deputado Arlindo. A liderança do PT não está presente? Eu prefiro aguardar, senhor presidente. Perfeitamente. Eu vou orientar o PSL. Agradeço a vossa excelência. Como orienta o PSB? A maioria também não. A maioria orienta não. Como orienta o PSB? Como orienta o PDT? Como orienta o Solidariedade? Não. Solidariedade orienta não. Como orienta o PSOL? Presidente. Deputado Talíria. O PSOL orienta sim. E queria aqui reforçar que estamos diante de um orçamento que não responde às demandas reais deste momento da conjuntura brasileira, que infelizmente está marcada pelo momento mais agudo da crise sanitária em curso, com mais de 300 mil mortos, com pessoas na fila de UTI, esperando, morrendo sufocadas, sem oxigênio, sem insumos, nas filas de hospitais Brasil afora. E a resposta do governo e da maior parte dessa casa está sendo dizer que a prioridade não é a saúde, a prioridade é forças armadas, é arma, é obra em lugares para servir de curral eleitoral. Então, é lamentável a gente ver a saúde do povo, a vida do povo, o emprego do povo sendo escurraçado por essa casa. Agradeço a vossa excelência, o pessoal orienta sim, como orienta o Partido Novo? Presidente, o Novo, obviamente, orienta sim, acompanha o destaque do próprio Novo, e reforço aqui mais uma vez, me surpreende a base do governo, o BOCO, aqueles que acompanham a base do governo, serem contrários ao destaque do Novo, que quer dar mais autonomia ao próprio governo, não por ser do governo, não por acharmos que o governo atua da melhor forma, em especial, no enfrentamento da pandemia, mas sim porque sabemos das dificuldades que são impostas a qualquer governo, inclusive governos municipais, estaduais, quando há rigidez orçamentária. E a gente está falando aqui de 20%, lembrando, 20% do orçamento das despesas discricionárias, ou seja, o que sobra das despesas obrigatórias. Não é um dinheirinho, não, não é pouca coisa, não. A gente está falando de um vulto muito grande que a gente está deixando na mão do relator e o governo vai ter que passar o Pires e pedir, fazer apelo ao relator cada vez que quiser mudar. Obrigado, presidente. Cidadania. Cidadania, presidente. Oriento o voto não acompanhando o relator. PC do B. Um minuto. Presidente, é comum a gente ler na imprensa algumas informações erradas sobre as emendas parlamentares. E é pior ainda quando a gente escuta isso aqui dentro do plenário. Parece que um deputado botar recurso para construir uma maternidade ou uma unidade de saúde ou uma escola ou calçar uma rua trata-se de um pecado ou de algo criminoso. Os parlamentares estão aqui para melhorar os seus estados, as suas cidades, melhorar a vida das pessoas, dar melhores condições de vida às pessoas. Que alguém com má vontade lá de fora não compreenda isso até se entende, mas aqui dentro chega a ser ridículo o que afirmam alguns parlamentares, senhor presidente. O PC do B, em relação ao destaque do novo, vota contra. O PC do B encaminha o voto não. PC do B orienta não. PDT, presidente. Pelo PDT. Presidente, o PDT orienta não e nós ouvimos hoje aqui na sessão parlamentar que disse que as emendas parlamentares calçam ruas por onde não passa ninguém. Ora, é muito fácil para quem mora nos seus prédios luxuosos das grandes cidades do Brasil e que não conhece a realidade da população mais pobre, principalmente aqui no Nordeste, e que não sabe a importância que as emendas parlamentares têm para calçar uma rua, para construir uma escola, uma unidade de saúde, uma praça, uma área de lazer. Portanto, elas são extremamente importantes para essas comunidades, é para as comunidades que mais precisam. Reforçando, o PDT orienta não, presidente. PSB não, seu presidente. PSB não. PSB orienta o voto não. Como orienta o PV, deputado Henrico. PV, presidente, PV não. PV não. Como orienta a rede, deputada Joênia? Rede, vai orientar sim ao destaque do novo, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como orienta a minoria? Como orienta a oposição? Como orienta o governo? Senhor, senhor presidente. Perdão, perdão, líder Arlindo Chinália, pela minoria. senhor presidente, em nome da minoria, eu só posso liberar, porque nem ouvi todos os líderes. Minoria libera. O governo. Senhor presidente, nós temos um orçamento que a impositividade tornou-se regra. Eu, pessoalmente, sou contra o orçamento positivo, impositivo. Porém, estando como é impositivo, não existe possibilidade de avançarmos e votarmos com a ampla maioria de acordo sem que haja a figura da emenda de relator. Portanto, esse destaque apresentado pelo novo, se prevalecer, cairá por terra todos os acordos feitos pelo relator geral e que ensejou o acordo pacificando todo o orçamento para que possamos votá-lo. Portanto, ainda que exista diversência nesse ou naquele ponto, a emenda do relator tornou-se fundamental no orçamento impositivo. Para quê? Para que haja equilíbrio entre os Estados federados, entre as regiões mais e menos desenvolvidas. Daí, por quê? Para concluir, só um minuto, só um minuto. Daí, por quê? Nesse momento de pandemia, aonde as comissões não tiveram oportunidade de apresentarem as suas emendas, aonde as bancadas tiveram grande dificuldade de poderem se reunir e o fizeram de forma virtual, muitas vezes com um pouco de prejuízo para que houvesse o consenso geral, a emenda de relator veio sanar todas essas questões. Daí, por quê? o governo orienta a manutenção do texto e não ao destaque. Partido dos Trabalhadores gostaria de orientar? PT? Oposição? Já votou o deputado Cajado? Todos votaram? Presidente, eu peço a vossa excelência que espere pelo menos mais cinco minutinhos e anuncie... Perfeitamente, vamos aguardar. Em cinco minutos será encerrada essa votação que é o último destaque e, consequentemente, vossa excelência dará para encerrar a sessão. O próximo orador inscrito é justamente o deputado Renildo Calheiros. Deputado Renildo. Presidente, só uma questão de... Vossa excelência deseja fazer uso da palavra? Pois não, deputado Calheiros. Questão de procedimento. Terminada essa votação, vossa excelência encerrará a sessão da Câmara e chamará do Senado? Chamaremos a do Senado imediatamente após o encerramento. Logo em seguida. Muito obrigado, presidente. Deputado Renildo deseja fazer uso da palavra? Vossa excelência ao próximo orador. Presidente, eu estou inscrito para encaminhar? Não, agora é a fala do orador. Três minutos. Tá. Presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que essa peça orçamentária realmente é muito ruim. Foi pouco debatida nós tivemos uma enorme dificuldade no ano passado quando não conseguimos formar a comissão de orçamento. Nós perdemos em função da pandemia e das dificuldades políticas de debatermos este orçamento durante o ano de 2020. Ficou tudo muito imprensado agora para o começo de 2021 e a atitude e a posição do governo foi muito nociva para a comissão de orçamento que trabalhava às pressas. Então, esse orçamento é uma desgraça. Ele penaliza a previdência, ele penaliza o seguro-desemprego, ele penaliza a educação como um todo, a educação básica, como muito bem salientou o deputado Danilo Cabral, ele prejudica as universidades, prejudica a ciência e tecnologia, ele prejudica os institutos federais de educação e para a saúde, presidente, é irreal. Nós estamos numa pandemia e os recursos da saúde foram diminuídos quando o país precisa de mais leitos para receber as pessoas, precisa de mais UTIs, precisa de mais médicos, precisa de mais proteção aos servidores da área de saúde, como que passa na cabeça de alguém que numa situação dessa você ainda vai diminuir os recursos da área de saúde. Isso não existe. É lamentável que essa casa tenha um orçamento como esse para ser votado porque ele é muito ruim. O que nós precisamos fazer, senhor presidente, é agora quando formos discutir a lei de diretrizes orçamentárias, logo em seguida para prepararmos o orçamento do ano que vem tentarmos corrigir todas as distorções que existem no orçamento brasileiro. O Brasil gasta muito com pagamento de serviços de dívida pública. O Brasil praticamente não investe em ciência e tecnologia. O Brasil não investe o necessário na sua infraestrutura básica. Um país do tamanho do Brasil com a infraestrutura ainda precária. É errada a ideia de que o setor público não deve investir. Deve investir. É importante para o desenvolvimento. É importante para gerar empregos. Até porque a iniciativa privada só gosta de entrar onde já está pronto. Tudo isso nós precisamos melhorar. Deputado Lucas, um minuto. Só para registrar que o deputado doutor Leonardo e Otacir votaram com o partido na votação anterior. Agradeço a vossa excelência. Está em certo. Presidente, deputado Afonso Florentino. Presidente, quando for oportuno pode me resgatar a minha inscrição, deputado Érica Cocay? Deputado Érica, infelizmente não. Nós vamos encerrar a votação e encerrar a sessão porque teremos uma sessão do Senado Federal logo na sequência. Deputado Afonso Florentino. Presidente, está sem orientação do PT aí. Está sem orientação. Um minuto para a orientação do PT. Eu saí para uma entrevista registrar meu voto na sessão anterior, na votação anterior, o sistema não funcionou e dizer que o PT vota sim. Apesar do inusitado de orientar com o novo que sempre erra e sempre de forma indelicada, agressiva, atacando a esquerda, eu vejo deputado aí que vivia no ombro de Eduardo Cunha posando de vestal. Devia ter vergonha na cara, ficar cuspindo para cima para ver o cuspe cair na cara. Mas o mérito desse destaque está correto. Nós temos que dar a prerrogativa ao executivo independente de ser Bolsonaro. E considero que isso não estava em nenhum da pauta de dotações orçamentárias da educação e da saúde. Então, por isso, a orientação do PT é sim ao destaque. Obrigado, presidente. Vou aguardar mais um minuto. Deputada Erika Cocay, por favor. Vossa Excelência pode fazer uso da palavra. Presidente, eu penso que uma proposta orçamentária ela é o raio-x de um governo. É o raio-x. O governo mostra a sua cara, mostra as suas intenções a partir da proposta orçamentária que é como ele quer movimentar os recursos que são recursos do conjunto da população. E aí nós vamos ver a crueldade deste governo que busca retirar tantos recursos da saúde. Nós temos o Brasil precisando de vacinas. Nós precisamos de vacinas, nós precisamos de saúde, nós precisamos de kit de intubação, nós precisamos de UTI, nós precisamos de investimentos na saúde. E numa crise, na proporção desta crise que nós estamos vivenciando, só o Estado pode proporcionar as saídas necessárias. E nós estamos vendo ofendade de uma política que possa fazer com que o povo brasileiro acredite que há rumos no enfrentamento dessa crise trançada. Mas não é só isso. Se retira dinheiro do meio ambiente. Meio ambiente é soberania nacional. Meio ambiente é fundamental porque o ser humano faz parte de uma trama de vida. Ele não é dono da própria vida. E, aliás, até que ponto essa pandemia que o mundo vivencia não há uma resposta das agressões que foram postas ao próprio meio ambiente. Então, portanto, se retira dinheiro do meio ambiente, se retira dinheiro da educação básica, dos institutos federais de ensino, ou seja, nós estamos vendo a proposta orçamentária que desesqueletiza o salário mínimo, que elimina o seguro-desemprego como poderia ser implementado. Nós estamos vendo um raio-x de um governo que é desprovido, primeiro, de humildade, de humildade para reconhecer os seus erros e poder fazer com que o Brasil tome os rumos necessários para este enfrentamento. Nós não suportamos mais tanta dor na população brasileira. Nós queremos que a morte não esteja à espreita das nossas vidas, nas esquinas, nos betos deste país. Nós queremos ter a tranquilidade de podermos exercer uma dignidade humana que se exerce quando nós temos a condição de estarmos com dignidade, vivenciando o mínimo necessário para que nós possamos almejar uma felicidade. Então, portanto, esta proposta orçamentária não pode ter o nosso apoio. Não pode ter o nosso apoio. Ela é a proposta que expressa este desprezo com o povo brasileiro. O ministro que acaba de ser empossado e que diz que irá se vacinar um milhão de brasileiros é por dia. Mas, veja, não se diz como nem quando, mas se for na condição que estamos hoje, nós teremos 312 dias para vacinarmos o conjunto do povo brasileiro entendendo que precisamos de duas doses de vacina. Portanto, o Brasil tem pressa de voltar a ser feliz e de ser cuidado. Agradeço vossa excelência. Está encerrada a votação. Votaram sim 78 deputados, não 360, no total de 438. Está rejeitado o destaque. Mantido o texto substitutivo, o destaque não vai à votação no Senado. Rejeitados os destaques, a matéria vai ao Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Bom, termina esta sessão do Congresso Nacional, a parte dedicada à Câmara dos Deputados para a votação do orçamento de 2021. O orçamento que foi aprovado na comissão mista hoje mais cedo e já agora a votação no plenário pelos deputados. Daqui a pouquinho os senadores também vão apreciar o tema e votar. Houve duas tentativas de modificar o texto do relator, o senador Márcio Bittar, do MDB do Estado do Acre, mas essas tentativas foram rejeitadas. Então, fica mantido o texto do relator geral, que remaneja 26 bilhões e meio e reforça obras e também recursos para a área da saúde. Foi uma questão muito debatida, inclusive os destaques propostos pelo Partido Novo e pelo PSOL. Tinha muita relação com essa questão das emendas do relator. O PSOL, por exemplo, queria que voltasse 11 bilhões e 600 milhões de reais para o Fundo de Regime Geral da Previdência Social, que trata no ponto específico dos benefícios de previdenciários urbanos, mas acabou que foi rejeitado e nesse caso esse recurso sairia das emendas de relator que são em torno de 30 bilhões de reais. Já o Partido Novo queria flexibilizar o cancelamento das emendas do relator e de comissão também para que o Poder Executivo pudesse remanejar os recursos com exceção das emendas impositivas dos congressistas. Os deputados do Partido Novo estavam argumentando que isso não tiraria, aliás, que se flexibilizasse seria possível manter mais manejo para o Executivo nas questões de emergência e necessidade com orçamento. Já já a gente vai transmitir a parte do Senado nessa apreciação do orçamento e a gente aguarda você. Até já!